Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas piores horas Fazendo o mundo ficar colorido Quando precisas de um amigo Este alguém te desampara vai embora Não olhe ao que pra trás ficou Não se importa com a tua dor Neste momento Uma angústia na alma Uma perda, uma dor Uma falta de calma Somente Jesus com a sua luz Faz você feliz Sem te cobrar Sem te humilhar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Hoje ele quer te amparar Te amparar Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Boa madrugada, né? Mais uma madrugada começando E nós estamos aqui Exatamente para Vivermos esses momentos Aqui juntos, né? Dessa madrugada Abençoada por Deus E eu quero agradecer a Deus Pela sua vida aqui Quero fazer uma oração Para o Senhor Jesus Abençoar essa madrugada É Vamos orar dizendo Pai Santo, Deus amado Entregamos essa madrugada Com Deus Em Tuas mãos, Pai Porque nós sabemos, Pai Que a madrugada, Deus É um lugar de silêncio São momentos que muitos Dos Teus filhos e filhas Estão vivendo, Senhor Alguns angustiados Preocupados Com tantos problemas Com tantas coisas Para serem resolvidas E nós estamos aqui, Pai Entregando em Tuas mãos Essa madrugada Para que estes momentos Que vamos passar juntos Deus Sejam momentos de alegria Para corações tristes Desesperançados Corações abatidos Meu Deus Usa, Senhor Cada mensagem Que aqui será dada Para alegrar o coração Dos Teus filhos e filhas Abençoa a todos Meu Deus No nome de Jesus Cristo, Pai E nessa madrugada Que a Tua Palavra Venha falar De cumprimento De promessas Venha falar Deus Que o Senhor Está no controle De todas as coisas E que o Senhor É Deus Que resolve tudo E tudo, meu Pai É para a glória Do Teu santo E maravilhoso nome Amém Amém, amados Muito bem, meus irmãos Eu sei que toda madrugada Com Deus É É madrugada de encontro Do povo de Deus Com Deus, né Eu Queria que Antes de deixar uma mensagem Para vocês Sugerei a vocês Algumas coisas Que são importantes Eu tenho encontrado Muitas pessoas Que Irmãos que estão entrando Nas redes sociais Ou que já entraram Irmãos que Ficam Perguntando Pastor Chico Como é que o Senhor faz Para o crescimento Do canal Como é que o Senhor Na verdade Eu não faço nada Eu prego a palavra O apóstolo Paulo Diz que ele regava Apolo Eu planto Apolo rega E Deus é que dá O crescimento Eu creio nisso, né E Esse trabalho Que nós fazemos Nas redes sociais Irmãos É um trabalho Que eu faço Com muito carinho Muito carinho Eu amo fazer Esse trabalho Eu vou começar Sugerindo algumas Coisas para vocês Que vocês vão Aproveitar E eu vou logo Dizer a vocês Eu não tenho Muita experiência Não Eu comecei Esse canal Em 2011 Naquela época Você vê as imagens Muito ruins Hoje não Está tudo bem Se você perguntar Qual é a câmera Que você usa aqui Eu uso uma Essa câmera Que você está me vendo Aqui É uma Logitech É uma Logitech Dessa de última geração Mas é uma câmera É um webcam Né Gabriel Meu filho Usa no estúdio dele Uma câmera fotográfica Ele acha melhor A imagem E eu Essa aqui Como está boa Vocês veem A imagem é boa Graças a Deus Então não me preocupe Com isso, né Eu tinha uma Antes que quando você Me ouvia Ela desfocava a imagem Sabe Ficava assim Meia embaçada Aí Gabriel Comprou essa Papai bota essa aqui Que essa aqui Não desfoca É E vocês perguntam assim Pastor Como é que o senhor faz Para o senhor Sempre ter a voz A voz limpa Né A voz boa Eu uso Eu uso uma pastilhinha Quando eu Antes do culto Lá Eu costumo Chupo uma pastilhinha Para a garganta E uso essa daqui Também Olha Essa aqui Esmento Essa mais forte Por que Porque ela limpa Porque ela limpa As cordas vocais Né Uma pastilhinha Pequenininha Comprou a latinha Dessa aqui Dá para muito tempo Olha Essa pastilhinha Desse tamanhinho Olha Deixa eu mostrar aqui Na palma da mão Olha Aí você bota na boca Muitas vezes Eu estou falando Com vocês Estou com ela na boca Quando você Chupa ela Ela é forte Essa aqui Essa Essa é Extra forte Está aqui É sem açúcar E ela Tem 50 pastilhas Ela é extra forte Dá para você Fazer mais de mês Às vezes a gente chupa Mais de uma É muito bom A gente ter ela Ela limpa As cordas vocais Às vezes Você está começando Só com o celular Pastor Eu estou fazendo As lives Só no celular Pronto Maravilha Eu fiz muito tempo Eu fazia Num tabletzinho Fraquinho que eu tinha Comecei num tablet A imagem era minha Mas o poder da palavra É tão grande Que as pessoas gostavam E foi crescendo Eu vou já trazer Uma palavra de Deus aqui Mas agora Estou querendo dar Algumas dicas Certo Porque muita gente Me pede Eu fico falando Pelo privado Às vezes Atendo várias pessoas Falando sobre Dando dicas Para as pessoas Que estão usando As redes sociais Para pregar A palavra de Deus E uma das dicas Que eu quero dar É que você Às vezes Você tem seu celular E está usando ele É ruim É ótimo Agora se você tiver Uma mesa de som Que é o meu caso aqui Você pode acoplar É um plugue É um plugue chamado Plugue P10 Esse pluguezinho Chama-se Plugue P10 Deixa eu mostrar Para vocês aqui Para vocês entenderem Porque muita gente Compra É E acaba Não dando certo P10 Celular Deixa eu botar aqui E ver se aparece Porque eu comprei Vários plugs Desse na época E eu levava Chegava lá Colocava Não prestava O som não saia E eu ficava agoniado Mas eu fui pesquisar Na internet Fui pesquisar Deixa eu colocar aqui De quatro Aí quando eu Vi na internet O rapaz dando a dica Dizendo Não Plugue para celular Para você Receber E mandar Ele tem que ser Um plugue De quatro pontas De quatro divisórias Se não for Não funciona Eu não estou Achando ele aqui Deixa eu ver Se tem aqui Queria mostrar Já que eu estou Dando dicas Pronto Achei Está aqui É o P24 Vias Está aqui Vou mostrar a vocês Vou botar aqui Para você entender Porque você pode fazer Com a mesinha de som Você pode fazer isso E vai lhe ajudar E vai lhe ajudar muito Deixa eu colocar aqui Aonde estiver aqui Estúdio 2 Deixa eu colocar aqui Para mim Para lhe tirar Para mostrar para vocês Pronto Já vem o cabo pronto Eu aconselho você A comprar o cabo pronto Sabe por quê? Porque muitas pessoas Vão fazer Montar Pega o plugue Macho e fêmea Vai montar E acaba que monta Com muitos problemas E eles ficam Dando interferência Quando você compra O cabinho pronto Começa aqui Está aí Está aí É esse plugue aí Está vendo que ele tem Quatro pontas Olha Olha na pontinha dele Olha Uma, duas, três, quatro Divisórias com a pontinha Está vendo? Então essa pontinha Pequenininha Que vai transmitir E essas duas de trás Vai fazer o som sair E essa última É o terra Aí está aqui Plugue P2 Quatro vias Está vendo? Conhecido também como P3 Ideal para uso em celulares Aí quando eu descobri isso Aí foi um sossego Aí foi uma maravilha Quando eu descobri isso Foi uma benção Porque aí eu comecei a A ter essa Essa transmissão Com essa qualidade Que vocês estão recebendo agora Outra coisa Você vai Não, eu quero Pastor, eu quero fazer Uma chamada externa Às vezes você quer filmar Se você for fazer Uma live externa Não faça uma live Se o seu sinal de celular Não tiver bom Por exemplo O meu aqui agora Olha Olha aqui Como é que está o sinal do celular Está vendo? Está bem fraquinho Aí você vê o sinal Da Wi-Fi Que está bom E o dos dados móveis Bem fraquinho Não adianta você fazer Porque a qualidade Vai ficar horrível Eu fiz uma transmissão Domingo desse agora Fez oito dias Fiz uma transmissão Da casa do pai Ficou a imagem toda horrível Então só faça Se tiver Completa aqui Porque a gente chama Desses pauzinhos Que é o sinal Mostrando que o sinal Do celular está bom Se não tiver grave E depois você posta Amém? Deixa eu mostrar para vocês aqui O Kimball O Kimball é um equipamento Que você usa para Para celular Para você Quando você está fazendo assim Olha É danado para tremer Para ficar A imagem meia trêmula Mas quando você faz Com o Kimball A imagem fica parada Por isso que você vê Algumas imagens De pessoas rodando Aí tem esse equipamento Aqui Que chama Osmo 6 Da DJI É um equipamento barato Né? Ele vem com essa Perninha aqui Olha Que você pode Você enrosca aqui Debaixo dele Olha Enrosca debaixo dele Aqui Vendo? Se você quiser Fazer uma live Olha Você abre aqui Bota aqui na mesa Né? Aí Esse aqui Já é o mais moderno É o 6 Quando você abre Ele já liga automático Você está vendo Que ele já ligou Aí ele tem Ele tem essa pecinha É uma pecinha De imã Aí você pega Essa bolinha aqui E bota para Para o lado da câmera Do celular Né? Bota para o lado da câmera Prende ela aqui No celular Prende assim Ó Pronto Prendeu ela aqui Tá vendo? Centraliza ela E aqui Ele prende aqui Ó Ele já tem a vagazinha aqui Você bota exatamente Nessa vagazinha Ó Ele já cola Como ele colou Aí ele fica assim Você Dá o toque Ele assume Ele assume a posição Tá vendo O peso do celular Tá atrapalhando um pouco Isso aqui faz ele Vou desligar ele um pouquinho Eu acho que é a capinha Eu acho que é a capinha do celular Peraí A capa do celular Às vezes atrapalha Quando ela é muito larga E essa capa minha É muito larga Então às vezes Você precisa tirar a capa Quando o celular Essa capa minha É muito grossa Aí ela atrapalha Olha como ela é grossa Aí ela atrapalha Você tem que tirar Né? Pra botar ele Só nele Eu acho que agora Vai dar certo Pronto, agora É porque isso aqui A bateria tá fraca Deixa eu pegar um aqui Com a bateria carregada Eu tenho dois deles Só um instantinho Peraí A bateria carregada Agora vai dar certo É porque quando a bateria Tá fraca Ele fica com pouca força É outro conceito Que eu quero dar Quando você for fazer Uma externa Igual eu faço aquelas Na rua Com morador de rua Entendeu? Você sempre procure Fazer com ele Carregado Pastor, quanto tempo Tá a bateria dele? Depende Depende A bateria Depende A bateria Pronto, ele já para assim Em pézinho Tá vendo? Olha como ele tá carregado Ele fica assim Para em pézinho O que é que é isso aqui? Isso aqui é um estabilizador Você clicou duas vezes Ele vai deitar Fazer deitado Aqui você mexe Olha Você procura aqui A posição que você quiser Né? O que é que vai acontecer? Ele aqui Olha Se você fizer um movimento Aqui Ele não vai perder O equilíbrio Entendeu? Você procura Você Você com a mãozinha só E você Ele tá torto Tá vendo? Com a mãozinha só Você apruma ele Olha Você apruma ele E começa a filmagem Aqui você pode andar Você tá vendo esse movimento Que eu tô fazendo? Quando ele tá filmando Ele fica paradinho Porque ele tem três eixos Para equilibrar os movimentos Olha Para onde você levar Ele fica paradinho Por isso que as pessoas filmam andando de moto Andando de bicicleta É parado Esse aparelho Chama-se Kimbo Eu aconselho você É um aparelho barato É um aparelho barato Ele não vem com carregador Né? Ele tem o pau de Celsius Que você pode puxar aqui Ó Fazer uma Celsius Quer fazer uma Celsius mais longe? Você faz, né? É uma coisa muito boa Para você fazer externa Né? Pronto Vou deixar aqui Para Depois eu organizo aqui É Isso aqui é uma dica Que eu tô dando Porque tem uma coisa barata E você Você vai resolver O seu problema Com relação A filmagem externa Muita gente fala Ah, mas é difícil Não Não é difícil não É fácil, meu irmão Não se preocupe não É fácil você fazer Às vezes você pensa Que custa caro E não custa E isso aqui varia muito de preço De onde você vai comprar Né? Você vai procurar na internet Kimbo Esse aqui é o DJI É um dos melhores que existe Mas tem outros bons também Bom, antes de trazer a palavra para vocês Eu queria também sugerir alguns livros Aos nossos pastores Aos irmãos que estão aqui Conosco Queria sugerir alguns livros Que vai ajudar você No seu ministério Né? Alguns livros que são importantes Né? Esse livro aqui Foi um livro lançado Pela CPAD Olha Muito bom para Para quem Ama a obra de Deus Que é aprender Ministério dirigido por Jesus Cristo Adit Fernando Quem é esse cara? Esse cara é um cara Que tem uma experiência Muito grande Em liderança Né? Ele ensina aqui Sobre liderança Fala muita coisa importante Sobre liderança Ele tem uma experiência Muito larga Com lideranças de jovens Para os nossos pastores Hoje da atualidade Queria que vocês soubessem Que nós temos Temos uma quantidade Muito grande de pastores Que nos acompanham Na madrugada Viu? Eu recebo direto Pastores falando comigo Falando sobre A pão da vida Né? Alguns pastores Até falaram Pastor Chico Por que o senhor Não lança um livro Falando sobre a pão da vida? Né? O senhor O senhor Gama tanto lê Gosta tanto de ler Por que o senhor Não lança Eu estou escrevendo Dois livros Estou escrevendo um livro Que chama-se Deus na linha de confronto Na linha de confronto É aquele Quando tem aquela O confronto entre Dois batalhões Então no livro Eu estou mostrando Contextos bíblicos Que Deus sempre está ao lado Dos seus servos Naquele momento de crise Naquele momento difícil Deus está sempre ali presente Eu mostro isso no livro Contextos bíblicos Passagens bíblicas E o outro é Roteiro para a infelicidade Mas não é roteiro Para a felicidade Não Roteiro para a felicidade Todo mundo sabe Que é aceitar Jesus E caminhar com Deus E o para a infelicidade É caminhar sem Ele E eu começo a contar Muitas coisas da minha vida Porque Eu percebo que Quando eu conto No culto do lar Eu conto para as pessoas Né? É Sobre a minha vida Eu vejo que Impacto as pessoas Eu percebo que as pessoas São impactadas Pelos meus testemunhos Até porque Eu sou muito sincero Com meus testemunhos Eu sou muito direto Eu não fico Me arrudeando É busco Não Eu sou direto Naquilo que eu prego Naquilo que eu faço Eu procuro ser prático Ou ser um homem prático Até porque Um homem na minha idade Não tem mais como ser Eu não vivo mais de fantasia Né? Eu sou um homem prático Então quero mostrar isso Por exemplo Nós temos feito Algumas sugestões Inclusive Para pastores da pão da vida Eu comprei vários livros Como Vida com propósito Igreja com propósito Estilo de liderança De Jesus E dei para os pastores A pão da vida Para eles lerem E se aperfeiçoarem Do seu ministério Mas hoje Com esse mundo Que nós estamos vivendo Os pastores estão precisando Tomar conhecimento Do que que é A pessoa ter Outras opções de vida Como assim pastor? A pessoa tem outra opção de vida Homem que não quer Relacionamento com mulher Que é com outro homem E mulher que não quer Relacionamento com homem Porque a homoafetividade Hoje é um problema sério E a transexualidade também Então nós temos que aprender A lidar com isso E descobrir através De livros cristãos Aonde fala sobre isso E conhecer a mente Dessas pessoas O que está na cabeça delas Para você poder Aconselhar E tratá-las com amor Com carinho Com respeito Os pastores Precisam estudar E um dos livros Que eu sugiro É esse aqui Olha Trans Né? Histórias reais Que ajudam A entender A vida das pessoas Transsexuais Desde a infância São histórias contadas aqui Eu comecei a ler esse livro Gostei demais Né? Um livro maravilhoso Escrito por essa escritura Aqui, ó Ela é uma mulher experiente A Renata Cerebelli Né? Renata Cerebelli Repórter Pessoa muito conhecida, né? Nasceu em São José do Rio Preto São Paulo É graduado em jornalismo E esse Bruno Della Lata São pessoas que têm experiência Que passam as suas experiências Para nós Através dos livros Né? E aí eu tenho vários outros livros Aqui que eu queria sugerir Para vocês, né? Olha Livros que eu ganho Alguns que eu compro Mas mais que eu ganho Esse aqui é um livro sobre História e escatologia Muito bom para os dias atuais Porque vai falar exatamente Dos acontecimentos, né? Da aproximação Da vinda de Jesus Cristo É um livro muito esclarecedor Jesus e a promessa Da teologia natural Eu sugiro a vocês Que gostam de estudar A escatologia Muito bom esse livro Tenho esse livro aqui Que eu nem abri ainda Tem alguns que estão no plástico Esse aqui é um livro Pregando as parábolas De Jesus Cristo Para os pregadores Os irmãos que querem aprender Né? Da interpretação responsável A aplicação moderna As parábolas de Jesus Cristo De Greg Blomberg Muito bom Da editora Vida Nova Maravilhoso esse livro Tem Para quem quer também ver Escatologia Olha Armagedon De Siverino Pedro A batalha final Muito bom Não abri ainda Olha e o outro aqui Apocalipse Versículo por versículo Siverino Pedro da Silva É sugerindo a você A explicação detalhada Do livro de Apocalipse Que para muitas pessoas É um livro Complicado E não é Né? E eu ganhei agora Dois livros também Que foi a irmã Bernadette Que trouxe De Goiânia Ela me deu esses dois livros De A.W. Tozer Fé Transformadora Ela me deu esse Permita-se ser Impactado por Deus E esse outro Onde Deus está Durante a minha tempestade Muito bom Não li ainda não Mas eu já tinha ouvido Falar desse livro Quando foi a Goiânia Trouxe para mim Foi Deus mesmo E eu gosto demais De A.W. Tozer Né? A irmã Bernadette Que me trouxe esses livros Lá de Goiás Os irmãos sabem Que eu gosto de livro Então eles me dão Muitos livros de presente E eu agradeço Eu amo livros, né? Esse aqui O Combate Cristão Né? Uma exposição Sobre Efésios 6 10 a 13 Né? Muito bom Para os dias atuais Né? As ciladas do diabo As guerras Que nós estamos travando Na atualidade O que nós devemos fazer Para nos fortalecer E sermos vencedores Né? Olha outro livro também Que todo pastor Tinha que ler, ó Ideologia de gênero Entendendo o que é E qual a sua responsabilidade De Adriel Lemos E Robson Carvalho Da CPAD É editora da Assembleia de Deus Muito bom Muito bom Comecei a ler também Muito bom E por último Eu queria sugerir a vocês aqui Este livro maravilhoso Que é Um guia profético Para o fim dos tempos Falando das profecias Do fim dos tempos O cumprimento delas Muito bom Um livro todo ilustrado Todo ilustrado Mostrando aí Mostrando aí as guerras As coisas Com todo explicadinho Toda a contagem Cronológica Né? Mostrando tudo Muito bom este livro Maravilha, né? Está me faltando É tempo para ler E este aqui é um livro De teologia Né? De Carl Henry Que nasceu na roça lá Né? Um homem inexperiente Mas que Deus deu experiência Especializou E escreveu este livro Divino, maravilhoso Deus, revelações e autoridade O Deus que fala e age E é tremendo este livro Bom São as sugestões de hoje Queria sugerir para você Que está me assistindo agora Que comprasse estes livros Para Queria mostrar para vocês aqui Um vídeo aqui do estúdio Aqui, olha Olha como é que é Cheio de livros Está vendo? As ovelhinhas Está aí, ó Muitos livros Pô, pastor, ler Graças a Deus Eu louvo a Deus por isso Olha Muitos livros Ali em cima da mesa de estudo Ali eu estava fazendo um estudo De comentário bíblico Né? Muitos livros Eu louvo a Deus por isso Porque Eu gosto E Deus me dá o que eu gosto Que é livros para ler E aprender a palavra dele Né? E nós temos Feito tudo Daqui que eu faço O culto Nolá Esse é o estúdio 2 Onde eu tenho a minha biblioteca também Porque aqui eu passo Muitas horas na madrugada Estudando, né? Aprendendo a palavra Para passar para vocês É o computador Onde eu transmito E a mesa de som O teclado As coisas Onde eu transmito A mensagem de Deus Ao seu coração E eu quero trazer Uma palavra Para a sua vida E essa palavra É uma palavra Que eu tenho certeza Que vai falar O seu coração E depois vamos ter Uma sequência De mensagens Ali perto Vai até perto Das 6 horas Eu sei Irmãos Que nós precisamos Ter Sabedoria na vida Para não nos Desesperarmos E hoje eu quero Trazer Uma palavra Para o seu coração Está aí a palavra Marcos capítulo 1 Versículo 35 A palavra diz Em Marcos 1 35 De madrugada Quando ainda estava escuro Jesus levantou-se Saiu de casa E foi para um lugar Deserto Onde ficou orando E olha aí O segundo versículo Então Jesus Foi levado Pelo Espírito Santo Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Mateus 4 1 E 1 Coríntios 16 13 Diz Estejam vigilantes Mantenham-se Firmes na fé Sejam homens De coragem Quando a Bíblia diz Homens É homens e mulheres Sejam fortes A palavra de Deus Aqui está nos falando Para sermos fortes Corajosos Para enfrentarmos As lutas da vida Com fé Com fé Com fé Com determinação Acima de tudo Com a certeza Do controle de Deus Sobre o nosso viver Amados e queridos De Deus Veja que aqui Na palavra Diz que Jesus Jesus Quando ainda Estava escuro Levantou-se E saiu de casa E foi para um lugar Deserto Onde ficou o que? Orando Estava deserto Estava escuro Mas ele estava buscando A luz Estava buscando a Deus Em oração E é isso Buscar a Deus É buscar A comunhão com ele Com o Santo Espírito Para vencer As dificuldades Os obstáculos Da vida Que são muitos Ninguém consegue Vencer as lutas Da vida Sozinhos Ninguém consegue Irmãos Nós precisamos Ter A direção De Deus Para vencermos Os obstáculos Da vida Porque do contrário A gente não vai Conseguir vencer Nós precisamos Disso Irmãos Precisamos Olhar Com o olhar De fé E pelos olhos Da fé Vê o nosso Deus Porque ele está Nos ouvindo A palavra Diz que a mão dele Não está encolhida Nem os seus ouvidos Agravados Para que não possa Nos socorrer E nos ouvir Olha como isso é importante E essa palavra Vai nos ensinar Exatamente A viver O que Deus tem Para mim E para você Amém irmãos? Então eu quero Deixar essa palavra aqui Especialmente Que estejam Vigilantes Mantenham-se Firmes Na fé Sejam Homens De coragem Sejam Fortes Mas mantenha-se Vigilante Vigilante É olho Aberto Com as ciladas Do inimigo Para não cair Nas ciladas Dele Por isso Olho Aberto Amém? Então eu quero Quero agradecer a Deus Em Goiás Goiás Eu creio no poder dos joelhos Dos joelhos que se dobram E você Quer dizer Quantas vezes Eu estou procurando Eu estou procurando A tua casa agora estou visitando Te ajudo a passar pelo processo Mesmo em silêncio Eu estou por perto Mas eu estou preparando um novo dia Teu choro Essa noite apenas Vai durar Quantas vezes Dei livramento Pra tua família Enquanto você estava A orar Vai orando Que da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina O que acontece O que acontece Aqui no céu Vai orando Enquanto você ora Eu estou curando A tua casa agora Estou visitando Te ajudo a passar Pelo processo Mesmo em silêncio E da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina O que acontece Aqui no céu Vai orando Vai orando Enquanto você ora Eu estou curando A tua casa agora Estou visitando Te ajudo a passar Pelo processo Mesmo em silêncio Eu estou por perto Vai orando Vai orando Vai orando Ao soprar Do furacão O Senhor Está velando Dar-te a consolação Então já quero pedir a você Para se inscrever aqui no canal Você que não é inscrito Se inscreva Dê o seu like Já entre dando like Dizendo que ama Jesus O seu like Essa mãozinha aí É para você Clicar aí E dizer que ama Jesus Que ama a palavra dele Amém Vamos começar agora Orando Pedindo a Deus A direção deste culto Que será um culto Muito abençoado Santo Pai Eterno Deus Aqui estamos nós Deus Mais uma vez Na tua presença Pai Entramos agora Na tua presença Deus Pai nós sabemos Que isso só é possível Porque teu filho amado Jesus Cristo Rompeu o véu do templo Rasgou o véu De baixo De cima a baixo Abrindo para nós A oportunidade De falarmos com o Senhor A hora que desejamos Deus obrigado Pelo sacrifício De Jesus Cristo Que nos possibilita Meu Pai Este momento De oração E a certeza De que o Senhor Está nos ouvindo Deus Tudo isso Foi conquistado Com sangue Com dor Com a vergonha Do calvário Mas também Com a vitória Do calvário Pai Nós pedimos Pai querido Deus amado Que o Senhor Dirija este culto No lar Que o teu Santo Espírito Esteja à frente Pai Abençoando Estendendo A sua mão Levando a sua palavra Senhor A todo o coração Que precisa Te ouvir Corações tristes Desesperançados Corações que já Perderam as forças Tu sabes Deus Como estão Teus filhos E filhas E é por isso Que nós estamos Aqui pedindo Leva o culto No lar Ao encontro Desses corações E fala Senhor A cada uma Das tuas filhas Dos teus filhinhos Pai Nós queremos Pedir a sua Benção Para todas As nossas Ovelhinhas Amadas Queridas Nos quatro Cantos da terra Para os Cordeirinhos A sua Benção Para as Moderadoras Moderadores Que junto Conosco Fazem este Culto no lar Queremos pedir Meu pai Que o Senhor Abençoe Senhor De uma maneira Poderosa Todos Que sustenta Esta obra As tuas Filhinhas E filhinhos Deus Que trazem Seus Dismos E ofertas A esta obra Para ajudar Seu esta obra A crescer A se multiplicar A igreja Serem Senhor Abertas A palavra Ser pregada Meu Deus Meu Deus Eu quero pedir A tua Benção Pai querido Deus amado Para que o Senhor Possa Pai querido Fazer Deus No coração De cada um O milagre Da multiplicação Na vida De cada um Pai Recompensa Os dizimistas E ofertantes Atende Aos pedidos Dos que fazem Votos E propósitos Com a casa Do Pai E abre as portas Deus Para abençoar Os que querem Abençoar esta obra Os que oram Que amam esta obra Pois sabem Que é uma obra Que nasceu No teu coração É isso Meu pai Que nós pedimos E já te agradecemos Paizinho No santo E poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Eita Um abraço A nossas moderadoras Vou entrar Direto na mensagem Para a gente correr Contra o tempo Que hoje nós temos Aqui A participação Da doutora Fabiana Pastora E psicóloga Da igreja Pão da vida Ela auxilia Lá junto Com seu esposo Pastor Cristiano A pastora Cássia Que são os pastores Dirigentes Da igreja Pão da vida Da cidade Governador De Ser Rosado E nós vamos Estar conversando Com ela daqui a pouco Ela vai estar falando Sobre Essas crises Existenciais Todos esses problemas Que afligem A nossa Alma Palavra de Deus Hoje Salmo 33 Versículo 20 A nossa esperança Está no Senhor Ele é o nosso auxílio E a nossa Fortaleza Se eu perguntasse a você Que Se você Se você conseguiria Se você conseguiria Sair sozinho Da crise que você está Da crise que você enfrenta Dos problemas que você enfrenta Você ia dizer assim Não pastor Eu não consigo não Você ia dizer certamente Que Não consegue resolver As suas As suas crises Porque na vida Irmãos A gente tem Muitas crises Temos as crises Existenciais Você sabe O que é uma crise Existencial É quando Alguém diz assim Quem eu sou Quer ver Vamos interagir Com vocês Já aconteceu De você Ter momento na vida Que você Está meio assim Sem saber quem você é Ser sincero Só quem já passou por isso Coloca assim Eu Aquele momento Que você Está assim Como estivesse Navegando Sabe Assim Parece que o cérebro Desliga a gente E a gente Fica sem saber O que é que a gente é Para que eu vim aqui O que é que eu estou fazendo Né Aquela crise Que você Começa a pensar Que eu não estou sendo útil Eu Você começa A não achar Sentidos Para a sua vida Em síntese É isso Você não acha Sentidos Para a sua vida Às vezes Você precisa Se encontrar Em você mesmo Mas você Não consegue Porque sem Deus Você não consegue Se encontrar Olha aqui A Chiquinha Saima Luciana Oliveira Val Sousa Maria Helena Todas dizendo Eu pastor Tem hora que eu fico assim Não já aconteceu De você amanhecer o dia Assim Dizer assim Peraí Eu vou Peraí Eu vou começar Por onde É como se De repente A sua agenda O seu dia As irmãs aqui Do Instagram Nailde Todas dizendo É pastor Eu também passo por isso A gente de repente Não consegue Encontrar Uma Uma resposta As nossas perguntas Ficam No pleno vazio Da vida E a gente fica assim Meio que perdido Sabe aquele momento Que você vai Apenas vai Porque sabe Que tem que ir Erenusca Rafaela botou Já estou vivendo isso Pois é É por isso que a palavra Diz que nossa esperança Está no Senhor E Ele é o nosso auxílio E nossa proteção Porque sem Ele Nós não conseguimos Nos encontrar E sabe por quê? Porque a criatura Que somos nós Sem o Criador Que é nosso Deus Não somos nada Não somos nada A gente Não é nada Você sabia que tem Um desenho animado Que Eu não sei se é um patinho Não me lembro Se alguém se lembrar Fale Se é um patinho O que que é Que Entra no meio De outro bando E Aquela Resposta Que estava precisando Exatamente Para Para poder viver isso Para poder viver Essa direção De Deus Jesus Cristo Diz Sem mim Nada Podeis fazer A Nail de Diniz Diz Depois de vencer Um câncer Passei por isso Uma falta De você mesmo Precisando De momentos Para se encontrar E se Reconhecer E quando a gente Se depara Com as nossas Fragilidades Quando a gente Se depara Com situações Que nós Não conseguimos Resolver É um problema De saúde Quantas pessoas Não vai no médico Vai no outro Vai no outro Vai no outro Vai no outro E nenhum sabe O que é que ela tem Ela diz Meu Deus E quantas Não tem que Às vezes Enfrentando problemas Na família Nos filhos Na sua casa Ficam perguntando Para si mesmo Peraí Onde foi que eu errei E Rapidamente Porque a gente Tem essa velocidade De pensamento Volta ao passado E começa a pensar Em tudo que fez Mas não consegue Uma resposta Sabe Sobre O porquê Que está vivendo Daquela situação E no meio De tudo isso No meio De todas Essas indagações De todas Essas dúvidas No meio De tudo isso Que passamos A gente Precisa entender Um detalhe É Deus Nos mostrando Que sem Ele Nós não somos Absolutamente Nada É Deus Dizendo Olha Você não é nada Por quê? Porque tem hora Que o filho Quer se distanciar Do pai e da mãe Você não já viu Uma criancinha Você é o filhinho Pequeno Ele está perto De você E sabe que perto De você Tem proteção Mas Ele Às vezes Por desconhecer O perigo Ele se afasta De você Às vezes Ele quer atravessar Uma rua Mesmo tendo Trânsito Carros Motos Passando Bicicletas Mas Ele quer Passar Às vezes Uma calçada Alta Ele quer Descer Pulando Você sabe Que se Ele Pular Ele se machuca Pode até Quebrar Pé No braço Mas Ele não Sabe Assim Somos nós Nós não sabemos As consequências Daqueles caminhos Que nós Percorremos Mas Deus sabe É por isso Que a palavra Diz que Ele é O nosso auxílio E a nossa Proteção Ele é aquele Que cuida De nós Nos alertando Nos mostrando Os caminhos A serem seguidos Para evitar Que a gente Venha se machucar Hoje a palavra De Deus é Não caminhe Sozinho É Deus Dizendo Para mim Para vocês Eu sou Seu auxílio Eu sou Sua fortaleza Eu sou Sua esperança Eu estou Na direção Da sua vida A nossa fragilidade É tão grande Que as vezes A gente começa A achar Que nossos pais Amam Amam mais Os nossos irmãos Do que a nós A esposa Começa a achar Que o marido Que é mais bem A filha Do que a ela Mais bem A sogra Do que a ela Que é mais bem Um amigo Do que a ela Então Essa Toda essa Insegurança Causada Pelos mais diversos Pensamentos Que temos Na vida Pode trazer Problema E aí Quem resolve Ele Ele está dizendo No salmo 33 20 Nossa esperança Está no Senhor Ele é o nosso Auxílio E a nossa Proteção E hoje Deus está Dizendo Você paga Para ter proteção Você paga Para ter cerca elétrica Você paga Para ter câmeras Você paga Caro Para criar cachorros Você paga Caro Para morar Em lugares Fechados Mas eu sou A sua Segurança E a palavra De Deus Diz Se Deus Não guardar A cidade Em vão Vigio Sentinela A gente Não tem Força Para guardar Nem a gente Mesmo É por isso Que nós Precisamos De Deus Para poder Nos guardar Porque Eu estou Aqui agora Você está Aí me assistindo Eu tenho Doze Filhos Eu estou Aqui agora E o único Filho meu Que eu sei Onde está É a pastora Anja Que está Aqui comigo Os outros Onze Eu não sei Onde estão Não sei O que estão Fazendo Então Se Deus Não cuidar Quem vai Cuidar E mesmo Assim A pastora Anja Estando Aqui Eu não Posso Protegê-la Porque Não tem O poder Para proteger Nem a mim Você Minha Irmã Meu Irmão Você Não tem Poder Para proteger Nem a Você É o Nosso Deus Que é O nosso Auxílio A nossa Proteção Nosso Refúgio A nossa Fortaleza E somente Ele tem O poder Para fazer Isso Por isso Que a palavra De Deus Diz Entrega Teus Caminhos Ao Senhor Confia Nele E tudo Fará Hã? Porque Porque Não tem Outro Caminho Não Tem Outra Forma Ou Nós Nos entregamos Verdadeiramente Para Deus Para viver A proteção Dele O amor Dele Os cuidados Dele Porque A palavra Diz Que Ele é O guarda De Israel Nós Somos O Israel De Deus A palavra Diz Que Ele é O guarda De Israel E a palavra Diz Que o guarda De Israel Não dorme Nem Sequer Toscaneja Mesmo Que você Tenha Condições De pagar Um guarda Para ficar Na sua Casa A noite Ele não Pode ficar De dia De noite E mesmo De noite Ou mesmo De dia Ele acaba Roncando O malfeitor Vem Pega o guarda Com você E tudo Por isso Que Deus Diz Que se Ele não Guardar A cidade Em vão Vigio Sentinela Eu quero Aqui descrever Para você Uma cena Que já deve Ter acontecido Na sua Vida E na minha Também Muitas Vezes Sabe Que cena É É aquela Cena De perigo Aquela Cena De perigo Onde Algo Ia Lhe Acontecer Algum Marginal Ou Um Bande De Maginais A gente Ia Ser Atingido Por aquilo Ali E aquele Maginal Aquele Que vinha Para nos Agredir Para nos Fazer Mal Ele Viu Um guarda Enorme Ali E ele Pensou É um policial Não posso ir Na verdade Era um anjo Pastor Mas como é que o senhor Diz Eu digo isso Baseado na palavra No salmo 91 No versículo 11 Que diz O Deus falando Meu Deus O teu Deus Falando Aos meus anjos Darei ordem a teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares Quantas Quantas vezes Os meus filhos Os seus filhos Você e eu Fomos guardados Por esses anjos E nem percebemos Ele nos guardou E nos livrou De acidentes De atropelamentos De sermos Assaltados Até de sermos Mortos Deus colocou A mão poderosa Dele na frente E evitou O pior Na mim Na sua vida Hum Você está entendendo A palavra Para que você Tenha um coração Cheio de gratidão A Deus Até mesmo Você que amanheceu O dia hoje Assim Meio chateada Sabe Aquele dia Que você amanheceu Meu Deus Como é que pode Deus E Deus está dizendo Eu já te guardei Tanto Eu já te abençoei Tanto Eu já te dei Tantos livramentos É Essa palavra É para mim E para você Porque eu tenho Certeza Que Deus Já me deu Muitos livramentos Você tem Depois bota aqui Eu Bota Eu Dizendo Eu tenho Certeza Que Deus Já me deu Muitos livramentos E muitos Muitos E muitos deles Eu nem Fiquei sabendo Muitas vezes Saí para resolver Alguma coisa E era para voltar Para casa Dentro de um caixão Mas voltei Caminhando com meus pés E nem percebi Que o anjo de Deus Estava me guardando Que a mão poderosa Do Senhor Estava sobre a minha vida Sobre meus filhos Às vezes Seus filhos Chegam em casa Ou se abraça E não sabe Que ele acabou De sair do perigo Porque Deus Guardou Por amor a você É Deus Deus cega os olhos Do bandido Do marginal Ele vem lhe fazer Um mal De repente Você desaparece Ele olha Cadê aquela pessoa Que estava aqui Ele fica procurando Mas não lhe encontra Porque você está Escondida No esconderijo Do Altíssimo Aleluia Aleluia Ele te esconde No esconderijo Do Altíssimo Porque ele é A nossa proteção Ele é O nosso auxílio Ah Deus Como é bom Saber disso Obrigado Senhor E vou dizer Uma coisa Para vocês Deus está Mandando dizer Eu vou dizer Tem várias Pessoas Me ouvindo agora E outras Que vão ouvir Em outros horários Que até A sua morte Foi planejada Fizeram Reunião Eita Deus Para acabar Com a sua vida Com a vida Com a vida De seus filhos Fizeram Reunião Mas Deus Desmanchou O laço Tinha gente Que vinha Te fazer O mal Mas Deus Calou Deus parou Deus tirou Do seu caminho Deus protegeu E Deus Não está aqui Nessa mensagem Passando Na sua cara Não Ele está aqui Nessa mensagem Dizendo só Sou eu Que cuido De ti Basta Para você confiar Confia no Senhor Teu Deus E Ele Te abençoará Maglês e Cristina Cantando Confiarei Quantas vezes Deus me guardou Quantas vezes Ele te guardou E quer saber mais A boa notícia É que Ele vai Continuar nos guardando Ele vai continuar Nos protegendo Pedido O varão Que confia No Senhor Nós confiamos Senhor Cuja esperança Está Em Deus Quais a nossa Esperança Fazendo Eu vou continuar Sendo impactada Porque Deus é fiel Glória a Deus Louvado seja No nome de Jesus Queridos amados Nós vamos trazer Uma palavra de Deus Agora para a sua vida Essa palavra Está no livro Do profeta Jeremias Nos versículos 5 e 6 Vamos ler aqui Essa palavra O que essa palavra Falou muito forte comigo O Senhor diz assim Jeremias capítulo 12 Versículos 5 e 6 Preste atenção Se te fadigas Quer dizer Se você fica cansado Correndo com homens Que vão a pé Então como poderá competir Com cavalos Se foges Da luta Numa terra de paz Como há de fazer Na soberba Do Jordão Pois até os teus irmãos E a casa De teu pai Eles mesmos Se houveram Aleivosamente Contra ti Eles mesmos Clamam Após ti Em altas vozes Não te enfies Neles Ainda que te digam Coisas boas Essa palavra Deus está Em síntese Simplificando Para um melhor Entendimento Da igreja Deus está Dizendo assim Se você Se cansa Agora Com essas lutas Que estão Diante de você Com esses problemas Que vocês Estão enfrentando Como é que você Quer ser preparado Para enfrentar O Jordão Como é que eu Vou lhe preparar Para lutas Maiores Se nessa luta Que eu permiti Agora a sua vida Você já está assim Olha o que Deus Está falando Para mim Para você Para a pastora Ângela Olha Você já está Querendo arriar Com essa carga Você já está Reclamando Você já está Dizendo Que está pesado Demais Já está Dizendo Que não suporta Mais Você tem Murmurado Tem reclamado Tem achado Que está Difícil Para você Conduzir a vida Assim E aí Como é que eu Vou fazer Com você Daqui Para frente Deus está Dizendo Eu tenho Preparações Maiores Eu tenho Campos Maiores Para você Conquistar Eu tenho Coisas Grandes Para fazer Na sua Vida Mas agora Você correndo Com os Homens Está Cansado Fadigada Como é que eu Vou te preparar Para correr Com os cavalos Para competir Com eles Para enfrentar As situações Mais fortes Você Você Que aí Dentro Da sua Casa Tem reclamado Porque Teus Filhos Na sua Opinião Lhe dão Trabalho Demais Como é que eu Vou te Preparar Para ser Apacentador Apacentador De rebanhos Como é que vai Ser isso Como é que Você Agora Não consegue Encontrar Forças Para enfrentar Essa situação Que estás Vivendo Agora Como é que Quer crescer Como é que Tu vai Crescer Como é que Eu vou Te dar A você Aquilo Que eu Quero Te dar Eu estou Te preparando Coloquei Dentro Da tua Casa Dentro Da tua Vida No teu Local De convivência Coloquei Situações Para provar A sua Fé E a sua Capacidade De superação Eita Deus Porque tem Coisas Que Deus Coloca Na nossa Vida Para nos Provar Para nos Preparar Para que Pastor Para coisas Maiores Existem Cursos De Sobrevivência O Exército Faz A marinha A aeronáutica As forças Especiais Os Soldados Da ONU Soldado Das nações Eles são Treinados Para sobreviver Na selva São treinados Para sobreviver Dentro da lama São homens Que são treinados Para passar Uma semana Dentro da lama E aí O Senhor O Senhor Agora está Perguntando Para todos Nós Aqui Você está Reclamando De tudo Do teu filho Da tua filha Do teu marido Está reclamando De tudo E quer fazer A obra Tu diz Para mim Senhor Eu quero Fazer A obra Você Diz Para mim Senhor Eu te amo Eu quero Fazer Tua obra Como é Que tu Quer Fazer Minha Obra Se tu Não está Conseguindo Correr Nem com Os Homens Sabe Sabe O que É isso Correr Com os Homens É Correr Com aqueles Que andam Como você Que faz Parte Aqui Do seu Ciclo Familiar Do seu Ciclo De amizade Você Não está Conseguindo Nem correr Aqui Competir Aqui E quando Vem as Maiores Dificuldades Os cavalos Representam As maiores Dificuldades Os Campos Do Jordão Representam Os Perigos Como é Que eu Vou Te Preparar Para Entrar No Campo De Batalha Se Agora Você Está Querendo Riar Com A Carga É Porque É Difícil Pois É Mas É Deus Te Preparando É Porque É Muito Ingratidão É Deus Te Preparando É Porque Falam Coisas Que Eu Não Mereço É Deus Te Preparando Porque Vem Mais Gente Falando Mal Vem Mais Gente Acusando Vem Mais Gente Apontando Vem Mais Gente Ingrato Vem Mais E você Vai Subindo De Degrau Vai Subindo Vai Subindo Vai Subindo Vai Subindo Deus Vai Te Honrando Você Vai Vencendo Então Diga Para Deus Então Me Ensina A Correr Com Os Cavalos Me Ensina A Competir Com Os Cavalos Para Chegar No Jordão E Passar Por Ele E Deus Abra O Jordão Para Você Passar Mas Antes de Chegar Lá Tem dificuldade O Exército De Israel Quando Chegou No Jordão Estava Cheio Pelas Ribanceiras Está Lá No Livro De Josué E Eles Acamparam Ali Mas Chegaram Lá Na Margem O Negócio É Chegar Na Margem O Negócio É Chegar No Lugar Onde Deus Quer Que Você Chegue Pronto Essa Missão Da Hora Foi Para Lá Mas Fez A Missão Essa Viagem Dela Aí É A Primeira Viagem Que Ela Faz Assim Para Pregar A Palavra Ela Já Foi Até Israel Mas É A Primeira Viagem Que Ela Faz Para Fazer A Obra Ela Saiu De Lá Feliz Alegre Chegou Hoje Minha Filha Foi Pai Foi Benço Ela Foi Aprovada Nessa Viagem Então Deus Vai Dar O Crente Mimoso É Aquele Crente Que Ninguém Pode Dizer Nada Olhou Para Ele Cara Feia Vou Mas Não Fulano Falei Com Ele Não Falou Comigo Se Você Não Está Competindo Com Os Homens E Vai Competir Com Cavalo Como E Quando Você For Enfrentar Aqueles Que Não Vão Só Falar Mas Vão Passar Para Agressão Física Mesmo E E Como Que Lembre-se Que No Caminho De Davi Tinha Os Amalequitas Os Amonitas Tinha Os Golias Da Vida Os Clãs Dos Filistãs Menino Era Tanto Inimigo E Deus Estava Dizendo A Ele Quem Te Colocou No Trono Fui Eu E Deus Estava Dizendo A Minha Aliança Com Você No Trono Davi Ninguém Te Tira Daí Não Tem Quentinha Davi A Única Coisa Que Deus Queria Era Que Ele Tivesse Preparado Para Sair De Competir Com Os Homens De Correr Com Os Homens Para Correr Com Os Cavalos Porque O Cavalo Corre Mais Que O Homem Não É Então Deus Está Dizendo Assim Aprenda Que A Sua Velocidade Vai Aumentar Aprenda Que Deus Vai Fazer Você Chegar Mais Longe Mais Rápido É Meu As Campinas Do Jordão Engana Enganou Ló Viu Muita Gente Entra No Ministério Para Servir A Deus Pensando Apenas Em Ser Honrado Não Quer Nem Honrar Não Tem Muita Gente Que Entra Mas Não Quer Honrar Ninguém Quer Honra Só Para Si Esse Não Serve Não Compete Com Os Cavalos Não Esse Fica Mesmo Ali Até Competindo Com Os Homens Fica Para Trás Você Sabe Quem É Que Deus Sustenta Na Obra Quem É Forjado Na Batalha Crente Forjado Na Batalha Pastor Que Batalha É É A Batalha De Suportar As Pessoas Com Todos Os Seus Defeitos E Olhar Para Si Dizer Deus Eu Também Tenho Defeitos E Preciso Ser Transformado Preciso Que O Se Olhe Para Mim Tenha Misericórdia Isso É Crente Preparado Para Batalha Preparado Para Vencer Glorifique A Deus Por Esta Palavra Porque Hoje Deus Está Dizendo Assim Prepara Ti Porque Por Enquanto Você Está Correndo Com Os Homens Mas Vem Aí A Carreira Com Os Cavalos Olha aqui a Lígia Nóbrega Dizendo Para mim Pastor Veio Uma Enviada Do Capiroto E Disse Que Sua Loja Vai Fechar E Eu Disse Foi Você Ou Foi Deus Quem Abriu Este Lugar Muito Bem Lígia A Resposta Foi Apropriada O que Deus Abriu Ninguém Fecha Ninguém Te Tira Da Posição Que Deus Te Colocou Mas Vão Querer Vão Tentar Mas Não Tira Porque Quem Te Colocou Foi Deus Envergonhados E Confundidos Serão Todos Que Contra Você Se Levantarem Porque Quando Deus Chama Deus Se Responsabiliza Tem Muita Gente Lutando Para Destruir Aqueles Que Deus Levantou Olha o que Deus Falou Aqui Para Jeremias No Capítulo Primeiro No Versículo Dezoito Depois De Jeremias Ter Dito Que Era Uma Criança Que Não Podia Deus Diz Não Diga Que Você É Uma Criança Não Ele Estava Dizendo Não Diga Que Você Vai Correr Só Com Os Homens Não Você Vai Correr Com Os Cavalos E Ele Disse Jeremias Capítulo Primeiro Versículo Dezoito Eis Que Hoje Eu Te Ponho Como Cidade Fortificada Como Coluna De Ferro Muros De Bronze Contra Toda Terra Contra Os Reis De Judá Contra Os Seus Príncipes Contra Os Seus Sacerdotes E Contra O Povo Da Terra E Eles Pelejarão Contra Ti Mas Não Prevalecerão Porque Eu Sou Contigo Diz O Senhor Para Te Livrar Tá vendo Recebendo Uma Palavra De Deus Aqui Para Não Baixar Sua Cabeça Para Levantar A Cabeça Caminhar Firme Olha a Francisca Sai Me Dizendo Pastor Anjo O Próximo Lugar Vai Ser Aqui Em Londres Amém Eu Sempre Digo Amém Se for Da Vontade Nós Chega Vai Ser A A De Entendeu Amados Essa Palavra Palavra Preparatória Para Vitória Eita Deus E Não adianta Você vir Com conversinha Não Porque Deus Sabe Que Você Tem Reclamado Tem Murmurado Tem Achado Ruim Deus Sabe Probleminha Às vezes Desse Tamanhinho Você Faz Um Problemão Aí Você Está Correndo Agora Contra Os Homens E Está Perdendo E Aí Quando Vier Os Cavalos Prepara-te Porque Grandes Coisas Deus Tem Para Fazer Na Sua Vida E Ele Só Vai Te Dar Quando Ele Vê Que Você Teve Coragem De Avançar É Muito Fácil Pastor É Muito Fácil Se Acomodar Acomodar É Fácil Uma Cama Uma Rede Meio Quilo De Preguiça E um Desejo No Coração Vou Ficar Aqui Hoje É É Eu Eu Passei Por Isso Eu Tenho Impressão Pastora Que Moisés Estava Com 80 Anos Quando Deus Chamou Ele E Ele Disso Eu Sou Pesado De Língua Ele Estava Dizendo Para mim Não Dá Mais Eu Não Tenho Mais Força Para Isso Eu Não Tenho Mais Vigor Eu Tenho Mais Juventude Para mim Não Adianta Mais Eu Já Pois É Aí Deus Hoje Está Renovando As Suas Forças Aqueles Que Confiam No Senhor Renovarão Suas Forças Voarão Com Asas Como Águia Caminharão E Não Se Fadigarão Vai Moisés É Senhor E Quando Eu Chegar Lá Eu Vou Chegar Lá Imagina Moisés Cruzando Os braços Dizendo Senhor E Quando Eu Chegar Lá Faraó É O Mais Poderoso Da Terra Aí Eu Vou Chegar Lá Aquele Homem Com Aquele Exército Daquele Taman Que Eu Conheço Estive Lá Eu Vou Dizer O que Deus Disse Diga Diga Que Eu Sou Te Enviou Meu Deus Isso É Fascinante Diga Que Eu Sou Te Enviou Porque Eu Sou Que Sou Moisés Senhor Vou Você Vai Me Dar Quantos Tanques De Guerra Quantas Metralhadoras Quantos Carros De Guerra Quantos Cavaleiros Não Você Vai Levar Só Esse Cajado Moisés Com Porque A arma Na tua Mão Ela Pode Ser Apenas Uma Pedrinha Mas Vai Derrubar O Gigante Você Está Recebendo Essa Palavra Então Recebe Aí As Vezes Você Está Se Achando Sem Forças Mas Deus Está Dizendo Assim Eu Sou A Tua Força Salmo 33 20 Nossa Esperança Está No Senhor Ele É O Nosso Auxílio E A Nossa Proteção É Forte Pega Seu Azeite Para A gente Orar E Deixa Esse Negócio Preguiça De lado É Preguiça De fazer A Obra Pare Com Isso Deus Está Dizendo Pare Com Isso Você Vai Competir Com Cavalos Deus Está Dizendo Você Vai Competir Em Alta Velocidade É Deus Que Vai Te Dar Força É Deus Que Vai Te Renovar É Deus Que Vai Encher Você De Saúde Vai Curar Essas Enfermidades Vai Tirar Essa Preguiça De Você Vai Te Dar Força Vai Fazer Você Caminhar Firme E Você Vai Vencer Todos Os Obstáculos E Tem Mais Vem Mais Problema Aí Pior Do Que Esses Nossa Pastor Que Notícia Ruim Deus Não acabou de falar Que Você Está Competindo Com Os Homens Mas Vai Competir Com Os Cavalos Então Se Prepare Para Competir E Para Ganhar Porque Com Deus Não Tem Derrota Não Amém Amor Ape Seu Azeite Tem Tem Gente Que Trabalha Eu Vou Eu Dizer Só Uma Coisa Aqui Que Deus Está Mandando Dizer Tem Gente Que Trabalha E Está Indo Para O Emprego Arrastada Pela Obrigação Vai Trabalhar Por Obrigação Uma Moleza Uma Vontade Não Ir Mas Tem Que Porque É Obrigada Deus Eu Não Amo Esse Trabalho Deus Me Dá O Direito De Abrir Uma Empresa Me Dá O Direito De Abrir Um Comércio Para Mim Deus Eu Quero Trabalhar Para Minha Deus Vai Dizer Tudo Embaixo Da Obrigação Está Desse Jeito Imagina Se Eu Tiver A Empresa Então Não vai Trabalhar De jeito Nenhum Entendeu Como Coisa Coisa Menor Inferior Que Ele Colocou Na Tua Vida Está Cuidando Está Sendo Uma Boa Profissional Nessa Área Está Superando As Expectativas Está Mostrando Que É Crente Está Mostrando Que Tem Gente Que Vai Trabalhar Entra No Banheiro Demora Uma Hora No Banheiro Uma Hora De Manhã E Uma Hora De Tarde Para Poder Ver Se Passar Logo Para Poder Trabalhar Ver O Serviço Lá Deixar Para O Outro Fazer Não Os Outros Também Não Faz Não Os Outros Não Faz Mas Você Faz Porque Você É Crente Você Vai Mostrar Que Você Honra O Dinheiro Que Você Ganhou Você Vai Mostrar Que Deus Está Dizendo Compete Com Os Homens Para Poder Competir Com Os Cavalos Deus Está Dizendo Assim Cumpre A Tua Função Agora Para Me Saber Que Tu Que É Fiel Nesse Pouco Aí Vai Ser Fiel No Mundo Eu Vou Abrir A Porta Para Te Abençoar Tem Gente Assim Amado Tem Gente Que Está Riendo Com Uma Carguinha Bem Pequenininha Pedindo Uma Carga Grande A Deus Me Dê Aquela Carga Ali Deus Olha Assim Fala Você Não Se Enxerga Não Você Não Está Todinha Ali Nas Suas Costas Está Dado Então Igreja Do Senhor Jesus Ore Comigo Agora Igreja Santo Deus Eterno Pai Aqui Estamos Nós Deus Senhor Tu Sabes Tu Sabes Deus Todas As Coisas Senhor O Senhor Conhece Todos Os Corações O Senhor Está Em Toda Parte Em Todo Lugar Está Dentro De Cada Um De Nós E O Senhor Sabe Deus Que Muitos Chegaram Aqui Nesta Fonte Com Sede De Aprender A Tua Palavra Muitos Chegaram Aqui Com Vontade Deus Sedentos Para Ouvir A Tua Voz Então Pai Dirige Este culto No Lar Leva Tua Mensagem A Cada Coração Senhor Muitos Estão Aqui Apenas Para Agradecer Mas Outros Estão Aqui Porque Estão A Sofrer Deus 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 Quero Pedir No Nome De Jesus Cristo Que Todas As Nossas Ovelhinhas Cordeirinhos Sejam Impactados Pelo Poder Da Tua Palavra Sejam Impactados Pelo Teu Santo Espírito Que Irá Dirigir Este Culto Para Glória Do Teu Santo E Maravilhoso Nome Paizinho Eu Peço Que O Senhor Abençoe Deus As Nossas Moderadoras Moderadores Teus Filhos E Filhas Que São Nossas Ovelhinhas E Cordeirinhos Abençoe Deus Os Que Mantenha Esta Obra Meu Pai Nossos Dizimistas Nossos Ofertantes Que Por Amor Ao Senhor E Por Saber Que Esta Obra É Uma Obra Que Nasceu No Teu Coração Eles Ajudam Deus Com Seu Amor Com Seus Dismos Suas Ofertas Com Suas Orações E Eu Quero Pedir Sobre As Suas Vidas O Cumprimento Da Tua Palavra Que Diz Que Haverá Um Derramado As Janelas Dos Céus Com Benção Sem Medidas Deus Abençoa Com Saúde Com Paz Com Felicidade Com A união Da Família De Cada Um Senhor Que Nos Ajuda Abençoa Deus Os Que Oram Por Esta Obra Os Que Amam Esta Obra Pois Sabem Que É Uma Obra Tua Deus Dirigida Pelo Teu Santo Espírito É Uma Igreja Que Está Na Tua Direção Então Então Abençoa Todos E Recompensa Todos E Abre As Portas Para Abençoar Todos Que Querem Abençoar Esta Obra Multiplica Na Vida Dos Que Já Abençoa E Atende Deus As Petições Dos Que Tem Votos E Propósitos Com A Casa Do Pai Com A Igreja Pão Da Vida É O Meu Pedido No Nome Do Teu Filho Amado Jesus E Que Neste Culto Do Lar Haja Cura Haja Bênçãos Haja Manifestação Do Teu Amor E Do Teu Poder Para Glória Do Nome De Deus Nosso Pai Amém Manda Aqui Um Abraço Carinhoso Para Yasmin Olha Yasmin Essa Ovelhinha Palesce Com Você Também Palesce Yasmin Olha Yasmin Ela É A Filha Da Irmã Evanielle Do Irmão Dini E O que mais me deixa feliz É porque Todo culto Ela vem pro culto Assistir o culto Ela tem 12 anos Quando termina o culto Ou ela sobe no púlpito Para me dar um beijo Ou na hora que eu desço do púlpito Ela está lá E ela fica me olhando assim Ela espera eu atender as pessoas Ela espera As pessoas falarem comigo Ela vem Ela vem Deixa eu dar um beijo Ela bota a cabecinha assim Eu Dei um beijo na cabecinha dela Foi uma família Que Deus trouxe para o pão da vida Que muito alegrou meu coração E Deus Ele sabe das coisas Sabe Deus Ele sabe das coisas Porque as vezes Nós estamos Tristes com algumas coisas Aí Deus Que é sábio Ele sempre traz alguém Para dizer assim Está aqui Para você ver a manifestação Do meu amor por você E pela obra Que eu te dei para fazer É isso que Deus faz Muitas vezes Ficamos tristes Com algumas decepções Mas sempre vem Pessoas trazendo muito amor Para Nos preencher De alegrias E nos dá muita alegria E a família da irmã A irmã A irmã Vaniele Do irmão Dini Veio para ser Essa demonstração Do amor de Deus Pelo pastor Chico Pela pastora Jossa Neto Pela pão da vida São pessoas que amam a obra Amados queridos de Deus A palavra de hoje É o Salmo 31 Versículo 20 Deus mandou para mim Este Salmo hoje E este Salmo Falou muito forte Ao meu coração Nessa palavra Está escrito No abrigo Da tua presença Os esconde Das intrigas Dos homens Na tua habitação Os protege Das línguas Acusadoras Eu já não pergunto Mais para Deus Já não pergunto mais Porque eu já sei Mas uma das coisas Que às vezes Você não consegue entender É porque Que quem está Fazendo o bem Está na obra Fazendo a vontade de Deus Às vezes enfrenta A fúria de um inimigo Através de pessoas Que estão tão próximas De você Às vezes E eu disse E digo aos pastores Da pão da vida Que eu peguei O ministério De Jesus Cristo E coloquei Dentro do meu ministério Como o que pastor? Como padrão Como Guia Para guiar Meus passos Para acalentar Meu coração Porque irmãos O inimigo Ele usa De muitas coisas Para tentar Te parar O inimigo Ele vai fazer Tudo Para tentar Parar você Ele quer Te parar Não se engane A sua fé Agrada a Deus E o inimigo Vai usar De todos os métodos Para tentar Fazer com que Você pare De agradar a Deus Porque se você Agrada a Deus Deus se agrada De você E Ele vai Lhe abençoar E o inimigo Sabe que Deus lhe abençoando A obra Cresce Ele sabe Que pessoas Serão alcançadas Através da sua vida Então Ele começa A agir Só que Eu louvo a Deus Agradeço a Jesus Cristo Que me deu Uma visão espiritual Das coisas E eu peço a Deus Que dê a vocês também Essa visão espiritual Para quando As coisas acontecerem Você olhar Para as coisas Sabendo Que tem ali Uma finalidade Algumas coisas Acontecem Como se fosse Um obstáculo No meio do caminho Você sabe Aquela estrada Que você vai Quando a fé Cai um pé de árvore Enorme No meio da estrada E você olha E fala Meu Deus Eu não tenho Um motosserro Eu não tenho Um serrote Eu não tenho Um machado Eu preciso passar E como é que Eu vou passar Com isso aí Pronto É isso aí Eu queria Hoje Nessa mensagem Falar um pouco Da minha vida Do meu testemunho Do que tem acontecido Nos últimos tempos E de como Deus Abre meus olhos E fala Olha aí Chico Você está entendendo Meu filho E eu digo Estou Senhor E Deus Falar para mim Você sabe Você sabe Do chamado Do chamado Que eu lhe dei Você sabe Que a obra Que está Nas tuas mãos Está crescendo Vidas Estão se dobrando Aos meus pés Você sabe Quantas mil almas Eu tenho usado Você para trazer Para perto de mim Através de você E de todas as pessoas Que estão lhe ajudando Nesse ministério Não sabe E eu digo Eu sei Senhor Mas você sabe Também meu filho Que a tua luta Não é contra a carne Contra o sangue Não sabe Você conhece Minha palavra Eu digo Eu sei Senhor E ele diz Mas você também sabe Que você nunca Vai caminhar sozinho Que eu sempre Estarei à frente Na retaguarda Do lado direito Do lado esquerdo Para te guardar E te proteger Porque você faz O que agrada O meu coração Não sabe Eu sei Senhor E eu começo a ver Que as pessoas Às vezes Não compreendem O mundo espiritual Irmãos Porque não é isso aqui Essa prateleira Cheia de livros Essa parede Essas luzes Esse computador Esse microfone Nesta mesa Nessas ovelhinhas Aqui está tudo A meus olhos Eu estou vendo tudo Você está me vendo Aí agora No seu celular No seu tablet Na sua TV E no seu computador No seu notebook Você está me vendo Mas por trás De mim De você Existem forças Ocultas Existem forças Que são poderosas Para a destruição Os principados As potestades Do mal Nas regiões celestiais Existem os que são usados Pelo demônio Isso mesmo Por Satanás Para tentar Atanasar a tua vida Para roubar a tua paz Para destruir a tua fé Para fazer você Recuar Para fazer você Parar de acreditar Para tentar Te jogar no chão E pisar em cima Mas A alegria De cada um de nós É saber Que em meio A tudo isso De ruim Que existe 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 uma palavra Aleluia Uma palavra De Deus Dizendo Maior É o que está em nós Do que o que está no mundo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que palavra Que palavra De Deus Nos dando uma direção Nos dando força Para não recuar Para caminhar Para vencer Para avançar Porque existem Pessoas Que são Incomodadas Pelo que Deus Está fazendo Na sua vida E pelo que Deus Mandou você fazer Tem gente Que não aceita Tem gente Que o teu Glória a Deus É como um tapa Na cara dela Ela não quer Que você dê glória a Deus Ela não quer Que você diga Que vai orar Ela não quer Que você diga Eu vou orar Jejuar E por esta causa Eu me porei de joelho Ela não quer Lembra De Niemias Chamado por Deus Para a reconstrução De Jerusalém Dos seus muros Lembra De Sambalat De Tobias Dos Arábios Que com ele Estavam Lembra Do convite Chamando ele Para vir Se encontrar Com eles Lembra E lembra Da resposta De Niemias Não, não vou Para essa festa Que vocês estão Me convidando Não Porque grande É a obra Que está em minhas mãos Pois é Durante a minha vida pastoral E eu preciso dizer isso A vocês Eu me dediquei Me dedico E peço a Deus Que permita Que eu continue A me dedicar A essa obra Em oração Em jejum Em busca Pedindo a Deus Hoje de manhã Eu orei Dizendo Deus me dá sabedoria Senhor Senhor me dá sabedoria Para dirigir Esta obra Senhor Não deixa eu fazer Aquilo que não agrada O teu coração Tu tens o poder Para impedir Os meus erros Então Deus Empeça Que eu erre Nas escolhas Nos passos Que eu vou dar Tu és poderoso Então o Senhor Bota ali Empeça Porque durante Essa caminhada Nesse ministério Eu vivi Muitas coisas Tive muitos problemas Fora e dentro Da minha própria Família também Deus vai tratar Com um filho meu Na cadeia E o diabo dizia Agora ele para Agora ele para Agora ele vai Perguntar para Deus Olha eu sou Eu sou pastor Eu dirijo O teu rebanho Eu tomo conta Das tuas ovelhas E meu filho preso E eu dei glórias A Deus Porque eu sabia Que era um trabalhar dele Para tirar meu filho Das drogas Das bebidas E trazer para os pés dele Inclusive vou divulgar O canal dele daqui a pouco Está uma benção O canal do Johnny Canal de oração De intercessão E aí o que é que acontece Passado isso Veio a saída De algumas pessoas Da igreja Pessoas que são Ajudadas Assalariadas Que tinha carro Da igreja para andar Manutenção desse carro Casa para morar A igreja pagando tudo Abençoando E essas pessoas Tramando contra o ministério Tem quem entende Um negócio desse mundo E Deus disse No jardim das flores Existe os espinhos Filho Siga em frente Passado tudo isso Vem Outros casos E vem um filho meu Dizendo Pai Eu sou homossexual E eu olhei no rosto Dele e falei Filho Não se preocupe Eu não vou deixar De te amar Eu vou te amar Do mesmo jeito As minhas orações Pela sua vida Vão ser redobradas E se o diabo Falei para ele Olhando na cara dele Do meu filho Se o diabo Está achando Que com isso Ele vai parar Meu ministério Ele se enganou Ele me deu munição Para atirar nele Porque eu já vinha lendo Sobre a homossexualidade E a palavra de Deus Há muito tempo Deus já me preparando Porque presta atenção No que eu vou lhe dizer Quando você vai enfrentar Uma batalha Deus já vem te preparando Hoje aqui Nessa mensagem Que você está ouvindo Aqui agora Com o pastor Chico Chagas Você está sendo preparado Deus está dizendo assim Estou te preparando Estou te municiando Estou afiando As tuas armas A tua espada Estou preparando O teu coração Para você enfrentar O que vem pela frente Eita Deus Deus Ele sabe todas as coisas Lembra do profeta Ezequiel No capítulo 37 No vale de ossos Deus diz Poderão reviver esses ossos E ele disse Senhor Tu sabes Ele estava dizendo Tu sabes Que eu sei Que podem Tu sabes Que eu sei Que basta uma ordem tua E todos eles Se transformarão No exército Que Deus disse Então profetiza Filho do homem Profetiza Usa o poder Do nome do Senhor Para profetizar E naquela hora Teve uma queda De energia grande Aqui Viu irmão Fica aí Porque mensagem Forte é assim mesmo Mensagem forte É desse jeito Viu Teve uma queda Grande de energia Aqui Eita Deus Porque Você sabe Que eu sei também Que nada Vai parar O que Deus tem Para fazer Na sua e na minha vida Nada vai parar Hã? Voltou A energia está Deve ter caído Para menos de 110 Mas lembre-se Que essa palavra É Deus Fortalecendo a sua vida Deixa eu tocar Um hino aqui Tua história Nabucodic Quem escreve A tua história É Deus Amigo escute agora O que vou dizer Pra chegar aqui O preço eu paguei Grandes foras lutas Que eu já passei Mas nunca deixei De acreditar Em todas as promessas Que Ele me fez Muitas se cumprir E as demais Se cumprirá Assim também Será em tua vida Deus nunca tarda E nunca falhará Tua história Vai mudar Deus vai te honrar Você foi aprovado Pelo grande Deus Eu vá Busquei te humilhar Eu não perco E se humilhar Te pedir perdão Pois quem Te viverá Tua história Tua história Vai mudar Deus vai te honrar Você foi aprovado Pelo grande Deus Eu vá Busquei te humilhar Ao malver E se humilhar Te pedir perdão Pois quem Te viverá Deus nunca te esqueceu Está com você Chegou a tua hora Muitos vão ver Todos os teus sonhos Deus realizará Ele é o Deus do impossível Ele faz acontecer Se preciso for Ele abrirá O grande mal vermelho Pra você atravessar E hoje Ele manda Eu te falar De hoje em diante Todos vão te respeitar Tua história Tua história Vai mudar Deus vai te honrar Você foi aprovado Pelo grande Deus Eu vá Busquei te humilhar Eu não perco E se humilhar Te pedir perdão Pois quem Te viverá Tua história Vai mudar Deus vai te honrar Você foi aprovado Pelo grande Deus eu vá Busquei te humilhar Eu vou ter Te humilhar Te pedir perdão Pois quem Te viverá É muito forte Muito bem Vou trazer agora Um pedido de conselho Em áudio Bom dia Bom dia Bom dia Família abençoada Pão da vida Que o eterno Deus Continue abençoando A vida de todos vocês Eu queria fazer Uma pergunta Ao pastor Chico E quando ele puder Me responder Eu agradeço No nome de Jesus Eu queria saber Do pastor Chico Se é normal Uma pessoa Que jejua Que ora Que busca o Senhor Que está na presença Do Senhor Que tem deixado Tudo na mão Do Senhor Mas que a destruição Chega nessa pessoa Entra mês Sai mês E nunca vem Coisas novas Só vem destruição Eu queria saber Do pastor Chico Se isso é normal Ou se está faltando Alguma coisa Eu digo por ele Ser experiente Na palavra E no conhecimento De Deus Mais do que Essa pessoa E essa pessoa Ela tem buscado Feita a obra De Deus Não tem parado Mas a situação Por lado dela Ela não muda Não muda E nem tampouco Nas coisas Que ela mesmo Está colocando No altar de Deus E eu queria saber Do pastor Chico Se isso é normal Ou se isso Tem algum erro Alguma coisa Porque a gente Questiona a Deus Perguntando a Deus Onde nós estamos Errando Porque tanta miséria Sobre as nossas vidas Que a gente não entende Por que tanta coisa Acontece na vida Do ser humano Se a gente Pensava Que quando a gente Deixa tudo na mão Do Senhor Seria uma maravilha Mas eu queria saber Do pastor Chico Se isso é normal Porque está tudo Ao contrário Já estou até pensando Em desistir Da presença de Deus De deixar a obra Do Senhor Por isso tudo Está me trazendo Muito sofrimento E eu queria saber Se isso é normal Que o eterno Deus Continue abençoando A vida de todos Guardando e livrando No nome de Jesus Cristo Tenha toda uma semana Abençoada Quando eu falo Em sair Eu não estou dizendo Em sair da presença De Deus Mas sair De fazer as obras De Deus Não ir mais Fazer a obra Do Senhor Ficar indo Para a igreja Vendo a minha vida Espiritual Botar a minha casa Em ordem Porque a minha casa Está destruída Tudo quebrado Na minha casa E eu pergunto A Deus O que é que está Acontecendo E Deus dizendo Que está no controle Na direção E Deus enviando Pessoas Para falar Falando em palavras Mas você nunca Vê a mudança De Deus Na sua vida Você nunca vê A resposta Do Senhor Na sua vida Aí vem obras E você vai Faz as obras E você vai Faz tudo Para Deus Mas tem hora Que você também Precisa Da sua vida Com paz E eu ultimamente Perdi a minha paz Dentro da minha casa Dentro da minha vida Mesmo Dentro de mim mesmo Eu perdi a minha paz E tem coisa Que eu tenho dito Ao Senhor Que não me deixe Chegar nada Perto de mim Que tire a minha paz Mas ultimamente Está chegando tudo Para tirar a minha paz Está chegando Muitas coisas Que eu não estou Entendendo O porquê Disso tudo Na minha vida Se eu não sou Uma pessoa Que fico no mundo Eu não sou Uma pessoa Que viva as coisas Do mundo Uma pessoa Que está Na presença De Deus Que busca A presença Do Senhor E está tudo Ao contrário Então eu quero saber Do pastor Chico Se existe Alguma coisa Que eu Precise fazer Para ele Ser mais experiente Do que eu Porque tem hora Que a gente Não aguenta Tem hora Que a gente Quer Até mesmo Pensar palavras De Que não seja Bom para nós Como mesmo Já tive já Três pensamentos Em tirar a minha vida E não é isso Que eu quero Por causa Das coisas Que vêm Sobre a minha vida Mas tem hora Que parece Que a gente Não aguenta Nós não somos É totalmente 100% Forte Nós temos As nossas falhas Nós somos Ser humano Nós não somos 100% Espírito Nós vivemos Ao Espírito Mas nós não somos 100% Ao Espírito Então assim Eu queria saber Do pastor Chico O que eu posso Fazer O que Deus fala Através Da boca dele Para mim Qual é O conselho Que ele pôs De me dar Então eu espero Do pastor Chico Essa resposta Quando eu digo Sair Não é sair Da presença De Deus Eu sei Que a obra Do Senhor É espinhosa Não é Não é dizer Que você vai Pegar rosas Porque eu já Peguei Muitos espinhos Eu já peguei Obra espinhosa Logo na minha Caminhada De nova Convestida Eu sei O que é A obra De Deus E quando a gente Fala Que Nós temos Que dar O nosso amor Pela obra Do Senhor Porque não adianta A gente fazer Nada para Deus De boca Se não for Verdadeiramente Em espírito Então Eu vejo Assim que Alguma coisa Está faltando Alguma coisa Está fora Desse pluma Alguma coisa Está sem caixa Nenhum E eu queria Que Deus usasse O pastor Chico Nesta hora Para que ele Me desse uma solução De resposta O que eu faço Porque você já O próprio Senhor Nos diz Que nós Temos que ter Bom ânimo Mas tem hora Que é quando a gente Perde a nossa Paz Mas não tem como A gente ter Bom ânimo Não tem como A gente Ter uma vida Restiturada Não tem uma vida Plena Não tem como Nós temos Uma vida De felicidade Por dentro Mas sim Só amargura E chega um ponto Que a gente fica triste Porque eu sei De onde eu vim Eu sei do mundo Que eu deixei Para vir para a frente Do Senhor Jesus Quando ele me fez O convite Quando ele me fez O convite Vinha para ser Uma das minhas Pescadoras Então não foi Eu não fui Na presença Do Senhor Porque eu queria ir Não vou mentir Eu não queria ir Porque eu achava Que eu não estaria Preparada Para ter uma obra Diante que eu não conhecia Diante que eu não sabia Mas quando ele me mostrou A perfeição dele Antes de eu entrar Na presença dele Quando ele me mostrou Então eu Eu fico me perguntando Será que esse Deus Não existe Para mim Será que esse Deus Que eu busco hoje Não é aquele mesmo Que ele chegou até a mim Quando disse Fecha a porta do teu quarto Que eu preciso Falar contigo E foi o que eu fiz Fechei a porta E este homem Fez maravilha Na minha vida Então eu pergunto Será que esse Deus Nesse primeiro encontro Ele não existe mais? Tem hora que a gente Fica triste Mas não é triste Por causa das dores Fica todos na paz Do Senhor Jesus Amém minha amada Cumprimentar aqui A pastora Ângela Para depois direcionar O conselho Pai do Senhor Pastora Pai do Senhor Pastor Pai do Senhor Queridos irmãos Deus vos abençoe em Cristo Muito bem Eu Essa irmã Eu vou dizer o nome dela Para vocês orarem Por ela Né Ela chama-se Alessandra Peixoto Ela mora na Bahia Querida irmã Alessandra Eu queria dizer a você Você Eu queria saber Pastor O que é que está errado O que é que está acontecendo Com a minha vida Saudade de ter vivido O primeiro amor Saudade de tudo isso Eu queria minha amada Ler para você Duas passagens bíblicas Porque eu quero lhe responder Na palavra Duas passagens bíblicas Que se encontram No livro de Jó A primeira Está em Jó capítulo 2 Eu quero ler para você A partir do versículo 6 Jó capítulo 2 A partir do versículo 6 Quando Deus coloca Jó A prova A palavra diz Disse pois o Senhor A Satanás Eis que ele Jó Está no teu poder Somente Poupilis a vida Deus deixou Jó Ser tocado Mas não ser morto Pelo diabo Versículo 7 Saiu pois Satanás Da presença do Senhor E feriu Jó De úlceras malignas Desde a planta do pé Até o alto da cabeça Imagina aí Versículo 8 E Jó Tomando um caco De telha Para se raspar Coçar as feridas Sentou-se No meio da cinza Esse sentou-se No meio da cinza Era uma expressão De humilhação Tremenda Jó Sentou-se No meio da cinza E raspava Suas feridas Então sua mulher Lhe disse Ainda Retens A tua integridade Ou seja Você ainda Tem fé Blasfema De Deus E morre Mas ele Disse Como falas Qualquer louca Assim falas tu Receberemos De Deus O bem E não receberemos O mal Em tudo isso Não pecou Jó Com seus lábios Veja que a palavra Está dizendo Que Jó Não pecou Com seus lábios Agora vamos Para Jó Capítulo 19 Versículo De número 25 Jó 19 25 A palavra de Deus Vai dizer Pois eu sei Que o meu Redentor Vive Que por fim Se levantará Sobre a terra Eu estava dizendo Eu estou passando Por essa luta Tão grande Mas eu sei Que o meu Deus Vive E quando ele Se levantar Tudo isso Vai acabar Como acabou E Deus Deu a Jó Tudo em dobro Minha amada A palavra de Deus Mostra que Deus Prova a nossa fé Pastor Mas está Está demorando E vou lhe dizer Alessandra Guarde isso Que eu vou lhe dizer Deste dia Quando nós somos Provados Fala ali para ela Fala um pouquinho Mais baixo ali Porque a gente Está com a porta Aberta Que dá 100 Eu acho que ela Não voltou a funcionar Não Nós tivemos Uma queda de energia Aqui irmãos É a Deus Que está sustentando Esse culto no lar Porque a energia Caiu para menos De 100 volts E o computador Não desligou As lâmpadas Não desligou Só o ar condicionado Não está podendo funcionar Mas e preste atenção No que eu vou dizer Para você Alessandra Eu digo a você Alessandra Porque eu já passei Por provas Muito duras E quando a prova É dura A manifestação Do poder de Deus É maior Todos os homens E mulheres de Deus Passaram por provas Terríveis Mas Deus respondeu Com poder Com autoridade Então nós precisamos Aceitar Você viu Foi o que Jó disse Receberemos de Deus O bem E não o mal Quer dizer então Que eu só vou amar a Deus Quando eu tiver Num bem bom Como é que Eu vou provar Meu amor por Deus E Ele provará O seu poder Para comigo Na minha vida Se não for as provas Se não for as lutas Tem que ter certeza Que precisa viver Essas lutas Para poder ter A certeza De que Deus É na sua vida Como é que você sabe Que Deus é com você? É exatamente isso Você vai saber Que Deus é com você Quando você Vê a manifestação Do poder dEle Quando você está Debaixo de humilhações E de repente Deus chega E quando Ele Chega com a providência Pronto E aí pastor Eu estou assim Fraquinha Estou pensando Em abandonar as obras Muito bem Eu vou lhe dar Para você aqui O capítulo De 2 Coríntios Capítulo 12 De 2 Coríntios Quando Deus fala Para Paulo Ele diz Para Paulo Que não tirará O espinho Da carne dele Ele diz A seca do qual Desse espinho Falei com Deus Três vezes Que afastasse ele De mim E ele me disse Que em Jesus A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Então o poder De Deus Ele vai se aperfeiçoar Na nossa fraqueza Então Alessandra Se você não recuar Se você não se desesperar Se você continuar firme Vai ter resposta De Deus Com poder Com autoridade Na sua vida Você pode ter certeza Disso Deus vai responder Com poder Com autoridade Essa situação Pastor é verdade? É verdade O Senhor te responderá Deus Ele sempre Prova A fé da gente Sempre Para que pastor? Para nos moldar Para nos fazer mais fortes Para nos fazer Mais Corajosos E precisa disso? E aí Você vai questionar Quem te criou? Ou O oleiro Não pode Fazer o vaso Do jeito que ele quer? Foi o questionamento De Jó Né pastor? É Senhor isso é injusto Comigo É Sou reto Sou íntegro Por que comigo? E foi quando o Senhor Diz Prepara aí É Sim Jusnão Porque agora Eu vou te perguntar E é diante Das perguntas Que Deus faz E que Jó Não pode responder E nem eu e você Poderíamos responder É que Jó Entende que Deus Sabe de todas as coisas Exatamente isso Preste atenção na letra Descindo da Maria E da Calixta Descindo é forte Viu? Escute aí Deus sempre prova a fé Dos que são escolhidos E a todo momento Ele está Provando a fé Dos teus filhos Se você está sendo provado Se tem fé Já não é um derrotado Pois a fé Pois a fé é a força Que move As mãos do Senhor E nos traz a esperança Espiritual A fé é a arma que faz O bem triunfar Sobre o mal Foi pela fé Que Josué Que Josué orou E o sol parou Foi pela fé Que o mar se abriu E o Israel maçou Foi pela fé Que Abraão saiu Para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu Os leões Foi pela fé Foi pela fé Que dentro da folna Os homens passearam E lá na prisão Paulo e filas Cantaram O hino de vitória E foi Pela fé Se você tem fé Você chega onde quer Quando a sua fé Está em Jesus de Nazaré Ele é Deus E não muda Está sempre pronto A te defender E onde tem fé Ele age Com muito poder Que nos traz a esperança Espiritual A fé É a arma Que faz O bem triunfar Sobre o mal Foi pela fé Que Josué orou E o sol parou Foi pela fé Que o mar se abriu E o Israel maçou Foi pela fé Que Abraão saiu Para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu Os leões Foi pela fé Que dentro da folna Os homens passearam Os homens passearam E lá na prisão Paulo e Silas cantaram O hino de vitória E foi Pela fé Se você tem fé Se você tem fé Você chega onde quer Quando a sua fé Está em Jesus de Nazaré Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E não muda Está sempre pronto A te defender E onde tem fé Ele age Com muito poder Se você tem fé Se você tem fé Se você tem fé Você chega onde quer Quando a sua fé Quando a sua fé Está em Jesus de Nazaré Ele é Deus E não muda Está sempre pronto A te defender E onde tem fé Ele age Com muito poder Foi pela fé Foi pela fé Foi pela fé Foi pela fé Eita Jesus Deus grande Deus poderoso É A gente sabe Irmãos Que Enfrentar as lutas Às vezes você fala assim Mas o pastor Está falando assim Porque não é com ele Não irmão Já fui experimentado Muitas vezes Já fui testado Muitas vezes Quase todo dia Um pastor Que dirige Um ministério Se você dirigir Uma igreja Você já tem dificuldades Você imagine O pastor Chico Que dirige Várias igrejas Então Todo dia Tem coisas Para serem resolvidas Tem problemas Para serem solucionados E tem joelho no chão Orando Para Deus dar sustentação Não é fácil Trazer um pedido de conselho Apesar da irmã dizer Que pode identificar Mas pelo O contexto Do conselho que ela pede É melhor não identificar Porque às vezes As pessoas estão ouvindo Próximas Para não gerar Nenhum constrangimento Na família Ela diz assim Pastor Graças e paz O que eu faço Pastor com a família Do meu esposo Tem cinco anos Que estamos juntos E a família dele Não me vê como sua esposa Não me respeita A mãe dele não tem marido Fica ela e a irmã dela Ficam manipulando ele Querendo que ele faça O que elas querem E eu sou sua esposa A gente tem que se combinar Eu percebo que Quando ele vai A casa da mãe Ele não é a mesma pessoa Que fica aqui em casa Porque quando ele vai lá A mãe fica enchendo A cabeça dele Falando do trabalho dele Mãe e a irmã dele Se metem demais Em nosso relacionamento Às vezes Fico com vontade De desistir Porque isso sufoca Pastor Oro a Deus Para elas viverem A vida delas E deixar a nossa Quando eu vou lá Com ele Na casa da mãe Ficamos algumas horas lá Mas ela fala Qualquer coisa Para estragar a nossa ida E me sinto muito mal Pastor Me aconselha É E tem uma coisa Viu Tem um negócio Que a gente não pode esquecer Pastor É que Eu vou dizer algo aqui E não fico chocado Com o que eu vou dizer Não Porque É uma coisa Que muitas pessoas Vivem isso Olha Quando tem um casal Feliz Um casal Que se ama Que se respeita Existe mais pessoas Torcendo contra Do que a favor E às vezes A própria família A própria família Dentro da família Tem gente que tem inveja Daquela felicidade Daquele bem estar É por isso Que nós temos que orar muito E pedir proteção de Deus O abrigo dele Para nos guardar Para nos esconder Na sua habitação Porque irmãos Tem pessoas Que elas não conseguem Buscar a felicidade Elas ficam incomodadas Com a felicidade dos outros Tem pessoas Que são edificadas Com aquilo que Deus te dá Um bom casamento Um bom marido Uma boa esposa Bons filhos Elas se edificam E elas pedem a Deus Sem invejar Mas elas pedem Deus faça a minha família Como a família da irmã fulana A mulher diz Deus me dê um marido Como a irmã fulana tem Transforma Se eu não transformo O marido dela Transforma o meu Não é inveja É um desejo De receber aquela benção Também Mas tem muita gente Que vai caçar Nos mínimos detalhes Defeitos Para tentar Atrapalhar sua vida Eu já aconselhei Irmãs aqui Que a sogra dela Era infeliz Porque ela fazia O marido dela O filho daquela mulher Feliz A sogra Era infeliz Porque foi infeliz Em dois casamentos E não conseguia ver Seu filho feliz Sua nora feliz E eu disse a ela As pessoas que não tem Visão espiritual De Deus Elas são facilmente Tragadas Pelas armadilhas Do diabo Porque é isso Que o diabo quer Agora eu vou dar aqui Um conselho Siga quem quiser Quando você Vê um casal feliz Ore por ele Deus que o senhor Faça com que Essa felicidade Nunca cabe Meu Deus Que aí Deus Vai abençoar você O que é que a palavra De Deus diz? Que Jó Orava Pelos seus amigos Quando veio a multiplicação Jó orava Por aqueles Que acusavam ele Então a inveja Quando ela é Maldosa Quando ela é Uma inveja Que a pessoa inveja Não que você tem Mas o que você é Isso é terrível E a melhor maneira De você lutar Contra isso É na fronteira Da oração É orando Porque eu já Já aconselhei Irmãs que disseram Meu marido Chegava aqui em casa E ele Trazia feira De tudo E eu tirava Dessa feira Para dar Para minhas vizinhas Para ajudar elas E meu marido Olha Todo ano Ele pintava a casa Ele arrumava a casa Ele consertava tudo Ele queria tudo iluminado Para você ter uma ideia No quintal da minha casa Parecia um dia de noite Quando ele ia para o quintal Ele apertava lá Um botão Acendia Não sei quantas lâmpadas E elas ficavam Invejando aquilo Pastor como é que pode Eu ajudava tanto elas E elas invejavam E um dia Me mandaram uma conversa De whatsapp E eu fiquei muito abalado E eu falei Não se abale Só peça a Deus Proteção Só peça a Deus Proteção Para Deus te guardar Para Deus te proteger Sabe por que meu irmão? Porque a quem Deus abençoa O diabo não amaldiçoa não A quem Deus dá Ninguém toma Só tem um jeito De você perder a bênção Se sair da presença dele Porque a bênção de Deus É assim Ele bota na tua mão Está aqui meu filho Sua bênção Olha minha filha Está aqui sua bênção Mas para mim Conservar essa bênção aqui Eu tenho que estar perto dele Se eu sair de perto dele A bênção fica lá Por que? Porque o que ele me deu É santo Então se eu saio Para o pecado Ele toma a bênção É santo É dele Se eu me desvio Dos caminhos dele Ele vai me tomar O que ele me deu Para que? Para mim não ir festejar Com o diabo Com a bênção Que ele me deu Ele vai dizer Me dê Você não merece não Eu estou te abençoando Você está indo festejar Com o diabo Que eu estou te dando Eu conheço muitas Mas é muitas histórias De homens Que sonhava com um carrinho velho E Deus deu um carro novo Para onde que ele foi? Para o cabaré Para o bordel Encheu o carro de prostituta Foi para a cervejada Botou um sonzão Abriu o porta-malas Bebendo cerveja Rapariga do lado O carro tocando lá Todo mundo olhando para ele Achando que ele era importante Pouco tempo Deus Me dá Tomou tudo Eu conheço Vários casos assim Como é que Deus Te dá um carro? Presta atenção Porque o homem é danado Para fazer isso Eu estou aconselhando Deus te dá uma moto nova Aí tu pega Uma mulher de vida Mundana E bota dentro da bênção Que Deus te deu Deixa eu contar para vocês Uma história Lá de Porangatu Goiás Onde eu morava lá Eu era crente Da Assembleia de Deus Ministério Belém Lá Aí Tinha um rapaz Que era mestre de obras Construía casa E abriu lá Um conjunto Chamado conjunto Grupo e área E eu comprei terreno Lá Ele comprou também Inclusive o terreno Que eu comprei Era perto do terreno Que ele comprou E ele começou A construir uma casa lá E ele era mestre de obra Ele sabia construir O engenheiro Fazia a planta Ele pegava aquela planta E era um cara Tinha muito serviço Na cidade No tempo que Caminhonete D20 Era Caminhonete Henrique Ele andava Numa D20 Dele E aí ele pegou Quando é um dia Eu fui lá Ver o meu lotezinho lá Levei seu Chico Gerente da fazenda Tidadinho Pra medir o terreno Era um terreno De 15 por 30 Mas seu Chico Foi medir Mediu até nos passos Pra Ver quantas estacas Ia pegar Que Tidadinho Ia me dar as estacas Pra mim Cercar O terreno Como realmente eu fiz Com medo de alguém Acampar E aí Quando eu estou lá Está lá a casa dele lá E eu vi sair nele Aquela mulher da casa lá A casa já Na fase de acabamento Saiu Ele veio falar comigo Gostava Ô Chico Você aqui Vai construir Não vou Vou construir Se Deus quiser Vou construir Olha aqui minha casa Como é que está E aquela mulher nova lá Olhando pra nós dois Assim Ela ficou por trás dele Eu conheci a esposa dele E me deu vontade De perguntar a ele Pela esposa Porque ele tinha dito a mim Que ia construir Uma casa muito boa Pra morar lá Com a sua família Porque era um bairro no alto E era muito ventilado Ele até falou isso Aqui é muito ventilado Fazer uma casa Pra mim morar aqui E os planos dele Tinha mudado Ele ia levar Aquela amante Pra lá Aí eu Eu não me segurei E falei Separou-se da mulher? Ele disse Não Essa aí É a outra Eu sabia disso Porque eu tinha vivido Essa miséria também Certo Irmãos Passou uns 20 dias Quando é um dia Chegou a notícia pra mim A casa de fulano caiu Eu falei Como é que é? A casa dele Lá perto do seu terreno Está no chão Eu não me contive Peguei o carro Fui bater lá pra ver Quando cheguei lá A casa estava no chão Pastora Parecia que você tinha Cortado assim A casa desceu todinha Estava só o telhado Todo arrebentado ali Eu fiquei olhando Eu já era crente Fiquei olhando aqui Eu falei Deus do céu Mal que foi isso Tinha dado Goiás Hoje ainda tem Mas naquela época Tinha umas chuvas Muito fortes A chuva com vento Minou os alicerces Daquela casa E derrubou Mas a gente sabe Que quem derrubou Foi Deus Que botou no chão Deus disse Você não vai Você não vai Pegar o que eu Estou te dando Para festejar Com o diabo Eu não vou Permitir Que você Desfrute Da minha Benção Com Satanás Eu sei dizer Meus irmãos Que nos próximos meses Aquele homem Acabou Se mudou lá Pra Jaraguá Outra cidade de Goiás Sem carro Sem nada Acabou tudo Porque pense De uma desgraça Na vida De um homem É um amante É uma desgraça Terrível É uma gente De Satanás Colocada por Satanás Na vida De um homem Pra destruir A vida dele Porque o homem Que vive Com a sua esposa Que respeita ela Que ama ela Este homem Será abençoado Em tudo O que ele fizer Onde ele botar A planta Do pé dele Onde ele botar A palma Da mão dele Deus também Coloca dele E abençoa Mas quando entra Ah pastor Pastor O senhor tem como Explicar isso na Bíblia Porque o senhor está Falando da boca pra fora Não estou falando Da boca pra fora Não meu irmão Eu vivi isso E eu estou falando Porque Abraão Quando aceitou Se deitar com H Pense da miséria Que virou a vida dele Da desgraça Que virou a vida dele Quando Davi Adulterou com Batseba A mão de Deus Pesou sobre ele Com força Um filho dele Violentou uma filha dele Com outra mulher Um filho dele Chamado Absalão Matou Aminon Que tinha Violentado Itamar Absalão Tirou Davi Do poder E morreu Assassinado Pelo exército De Davi Quer dizer Deus disse A espada Vem sobre a tua casa Não vai pensar Que você vai mexer Com o diabo E vai ficar comendo Bem bom não Viu Porque a mesa Do diabo Ela tem aquela Aparência bonita Você já viu Aquelas mesas Bem bonitas Bem arrumadas Você olha assim E fala Hum Mas na hora que você Pega e bota na boca É amargo igual féu É assim pastora O diabo Ela arma a mesa Aí você Entra no banquete Mas quando prova É amargo igual féu Aí Deus disse o que? Vou levar você Para a terra Que amana leite e mel Olha a diferença Mas o diabo A mesa dele É amargo igual féu Então você Tem que ter cuidado Mulher casada Tem que ter cuidado Cuidado com as cantadas Cuidado com os elogios Porque o diabo Quer pisar na sua cabeça E passar o rabo dele Na boca sua E dizer miserável Desgraçado Eu te peguei Mulher casada Mãe de filho Mulher que tem moral Mulher direita O diabo quer te humilhar Quer te transformar Numa prostituta Quer que teu nome Vá pra rua Como uma mulher vadia Como uma mulher Que não tem ninguém Como uma mulher Que não tem pudor Ele quer fazer isso com você A mesma coisa Que ele faz com os homens Quer fazer com as mulheres Também E faz Se ela der lugar Der lugar Pra ver se ele não faz Der lugar o diabo Pra você ver Se ele não te derruba Se ele não joga você no chão E pisa na sua cabeça E passa o rabo dele Na sua boca E te humilha Pra você andar Porque o diabo Quer que você ande Cabeça baixa Ele quer que você ande Envergonhado Deus quer que você olhe Pra cima Colossenses capítulo 3 O diabo quer que você Olhe pra baixo Para o inferno Pra onde ele quer te levar Tem que vigiar A crente Tem que ficar de olho aberto Você é abençoado Deus abençoa Você abençoa Seu marido Seus filhos Sua casa E as vezes o diabo Está colocando Diante dos seus olhos Algo que você Não precisa ver Mas você está olhando Eva não precisava Olhar o fruto proibido Não Porque era proibido Mas ela olhou E provou E o que foi que aconteceu Pastor Foi expulsa do paraíso Mas o marido dela Era um casal mais feliz Que podia existir Na face da terra Mas foi expulsa do paraíso É assim que o diabo trabalha É armando É usando pessoas Quando chega uma coleguinha sua Fulana Cicrano diz que você é tão linda Diga Está repreendido O sangue de Jesus Diga para ele Que eu sou casada Me respeite Ele está dizendo Que você é igual Uma princesa Diga E ele é igual Satanás O cão Está repreendido O nome de Jesus Diga isso a ele Sabe por quê? Porque o diabo Vem com galanteios Para depois Ele dar uma gargalhada Na sua cara E dizer Te peguei Besta Eu te peguei Vamos ouvir a pregação Da pastora Ângela Hoje está forte aqui Acho que é por causa desse calor Acho que eu vou fazer agora Só sem ar-condicionado Porque é uma coisa boa Está forte mesmo Né pastor? Literalmente Vamos falar de espera Gente Hoje nós Ouvimos aqui O desejo do coração De ver o cumprimento Das promessas de Deus E muitas vezes A gente se questionar Nesse intervalo de promessa E cumprimento de promessa E a verdade é que No mundo que nós vivemos Onde tudo é rápido demais Né? É o tempo do imediato É o tempo do transporte rápido Do fast food Da internet veloz E tudo isso gera em nós Esse querer pra já E muitas vezes Essa espera Nos dá a impressão De nós estarmos Derrotados Nos faz sentirmos Frustrados E o que que acontece? Deus é fiel E Ele promete E Ele cumpre Então o que que acontece Nesse intervalo de tempo? Todas as promessas Que o Senhor liberou Sobre os seus filhos Tiveram um tempo de espera Um trabalhar de Deus E o que a gente Não se apercebe Às vezes Ou melhor Em muitas das vezes É o que é produzido Em nós Lá dentro O que não é visto Por fora O que Deus trabalha Em nós Nesse tempo de espera Olha os resultados Que produz em nós Dentro desse tempo Em Hebreus 6 Nos versículos 11 e 12 Diz Mas desejamos Que cada um de vós Mostre o mesmo cuidado Até o fim Para a completa certeza Da esperança Para que vos não façais Negligentes Mas sejais Imitadores Dos que pela fé E paciência Herdam as promessas A fé Ela anda Junto com a paciência Até porque Perseverar Não se desesperançar Em meio a tantas lutas Esperar o agir de Deus Ver a demonstração do Senhor Nos seus cuidados Não é só nós Temos que imitar a fé Mas a paciência É o que a palavra está dizendo Para nós herdarmos As promessas divinas Não só pela fé Repito Mas pela paciência Olha só A Bíblia nos traz O exemplo Ao qual nós devemos Também seguir Que é o exemplo De Abraão Chamado Pai da fé Olha o que diz No capítulo Eu amo esses versículos Do capítulo 4 De Romanos Quando diz assim No versículo 3 Abraão foi justificado Pela fé Porque a promessa De que havia De ser herdeiro Do mundo Não foi feita Pela lei A Abraão Ou a sua posteridade Mas pela justiça Da fé Aí lá no 19 Vai dizer assim No 18 Vamos a partir do 18 Que diz assim O qual em esperança Creu contra a esperança Que seria feito Pai de muitas nações Conforme o que lhe fora dito Assim será tua descendência E não enfraqueceu na fé Nem atentou Para o seu próprio corpo Já amortecido Pois já era De quase 100 anos Nem tampouco Para o amortecimento Do ventre de Sara E não duvidou Da promessa de Deus Por incredulidade Mas foi fortificado Na fé Dando glória a Deus E estando certíssimo De que o que ele tinha prometido Também era poderoso Para o fazer Pelo que isso Lhe foi também Imputado Como justiça Abraão foi justificado Pela fé E olha que quando Abraão recebe A promessa de Deus De ter uma descendência De ter O filho da promessa Ele está com 75 anos E quando isso se cumpre Ele já tem 100 Às vezes eu me perguntei muito Senhor me dá paciência Não é só fé Porque eu tenho fé Eu sei que o Senhor Pode fazer todas as coisas Mas me dá paciência De esperar o seu tempo perfeito Por que Deus? Porque eu vejo às vezes Irmãos que vivem promessas Que chegam mais cedo Do que eu E aí você começa A gerar questionamentos Ô Deus Já aconteceu na vida dele Então estou me sentindo derrotado Acredite Deus sabe o tempo certo De realizar Todos os seus propósitos Dentro do seu querer E o que é gerado Em nós Nesse intervalo Que se chama Espera Para nós contemplarmos O querer do Senhor Então nós devemos seguir As pisadas de fé De Abraão E aqui em Hebreus Novamente A gente vê O apresentar de Abraão Como exemplo Que diz assim Hebreus 6,15 E assim Depois de esperar Com paciência Obteve Abraão A promessa E só tem paciência Pastor Quem tem fé A gente Sabe que A espera Muitas Muitas vezes Move Porque muita gente Vai questionar Muita gente vai perguntar Cadê? Você não disse que Deus falou? Você mesmo vai dizer Deus? O Senhor não falou? E qual é o tempo? Bom Nós temos uma herança em Deus Nós temos os direitos De todas as coisas Que o Pai nos prometeu Então contudo Nós precisamos Esperar Com fé E esse tempo de espera Acredite Traz um tratamento em nós Como já foi dito Os frutos que são gerados Em nós O amadurecimento Eita glória a Deus E eu quero aqui falar Sobre Moisés Moisés A gente Dentro dos seus 120 anos A gente vê etapas Na vida de Moisés Aí a gente quer pular etapas Na nossa vida Com a gente é diferente não 120 anos Nos primeiros 40 anos Moisés achando que podia fazer a obra O que ele faz? Ele confia no conhecimento Na cultura Em tudo que ele tinha Lá no palácio de faraó E ele chega à conclusão Fracasso Por quê? Porque não é pela sua força Não é pela sua capacidade E aí Onde se apoiar em si mesmo Dentro do fracasso Ele foge para o Egito Mas já no segundo período Da sua vida Lá no deserto É Moisés dizendo Eu não posso fazer Na primeira etapa é Eu quero fazer Mas ele se apoia em si mesmo Na segunda etapa é Estou no deserto Eu não posso fazer nada É o momento em que ele tem um Na saça O anjo do Senhor Ele aparece E é aqui Onde o Senhor Diz Pronto A missão agora é sua Moisés É você que vai ser O libertador Dos filhos de Israel Você que vai conduzir O meu povo Vou tirar o meu povo Desse sofrimento Dessa opressão Do Egito E nessa fase aqui É Moisés dizendo Quem sou eu? Reconhecendo Eu tentei fazer por mim Não deu certo E agora? Quem sou eu? E é nessa terceira fase Que os outros 40 anos Da vida de Moisés São dedicados Para a obra do Senhor O que a gente aprende com isso? Existe um tempo De preparação Gente Eu ouvi tanto falar isso Na minha caminhada Que eu adotei para mim Senhor Não me entrega Não me deixa viver Fora do tempo do Senhor Porque eu sei Que se eu pegar a benção Fora do tempo Eu vou perder Eu vou perder Então quando você entende Que Deus tem um tempo perfeito Para todas as coisas Você não vai se desesperar Olha o que o salmista diz No Salmo 40 Esperei com paciência Pelo Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Aleluia O Senhor nos ouve O Senhor nos vê Ele age em nosso favor Mas o tempo de espera Primeiro Além de você ter esse sentimento De Estou frustrado É derrota Outras vezes é Não é de Deus Bem Eu não sei qual é o seu tempo Davi também esperou muitos anos Do momento em que ele foi ungido Para ser O rei de Israel Do momento em que Deus envia O profeta Samuel E um de ele Pronto Davi É você o meu escolhido Te escolhi Não foi pela aparência não Porque você nem tem a aparência de rei Eu te escolhi Pelo teu coração Deus honra ali Davi Manda chamar Ninguém come Enquanto ele não chegar Deus fala Mas houve um tempo de Espera Davi demorou anos Para se assentar No trono Como a gente costuma Na linguagem Né pastor Hoje dizer assim A cadeira que Deus reservou Para mim E nesse tempo De espera Davi não ficou Acomodado não Ei deixa eu te dizer Se levanta No tempo de espera Porque o tempo de espera Também tem vida Aleluia A gente tem mania De receber a promessa de Deus E querer se animar E querer se alegrar E querer viver E querer produzir Só quando chegar O tempo da promessa Não existe o tempo da promessa Se na espera Você não estiver sendo trabalhado E se você não estiver produzindo O que você está querendo dizer com isso? No tempo da espera Davi estava derrotando um gigante Não foi só golinhas não Tiveram outros gigantes Davi estava honrando o nome do Senhor Davi estava lutando Ainda que ninguém acreditasse Mas ele sabia E não é porque ele sabia Que ele ficava Eu vou esperar Porque Deus falou Quando chegar lá no trono Eu faço alguma coisa Ele estava trabalhando Ele estava servindo ao Senhor Ele estava honrando o nome do Senhor E Moisés Estava lá no deserto Ele achava que não podia fazer nada não Mas ele estava parado não Ele estava sendo trabalhado Ele estava sendo tratado Ele estava dedicado Ele estava cuidando Ele estava sendo zelo Pelo que nem era dele Cuidando das ovelhas Do seu sogro Nem eram dele Olha Deus tratando com Moisés De príncipe servido agora Você vai servir Vai cuidar Vai zelar do que nem é seu Sabe por quê? Porque Deus sabia Que Moisés tinha que ter o sentimento A dedicação A vontade de cuidar Como se fosse dele Olha o que Deus coloca Moisés Para fazer Cuidar de ovelha Proteger ovelha Dar a vida por ovelha Eita Deus Para quando ser levantado Como libertador Moisés está lá Bem mansinho Intercedendo por um povo rebelde Protegendo como se ele dissesse Ô Senhor Eu sei o que é isso Eu já vi ovelhinha frágil Eu já vi ovelhinha rebelde Chega aqui Moisés lutando Clamando a Deus Pelo que nem era dele Mas Deus faz ele ter Como se fosse dele Cuida aí Toma conta desse povo Não é diferente com a gente Irmãos Eu não sei qual foi a promessa Que você recebeu Se é no seu trabalho Se é no seu casamento Se é sua casa própria Se nesse momento É você chorando e dizendo Deus Um dia o Senhor falou Que eu ia ser livre Desse espio na carne Dessa enfermidade Olha aí o tempo passando É diagnóstico sobre diagnóstico Parece que não tem fim Você é sendo tratada De você sendo trabalhada Deus atuando dentro de você O que ninguém está vendo Quando você perceber O que Deus fez dentro de você Você vai dizer Senhor Foi incrível esse tempo de espera Não pense que Deus vai entregar Uma bênção Para você perder ela Não Está demorando? Tem trabalhar de Deus Não chegou ainda? Tem trabalhar de Deus Mas a minha vizinha já recebeu Mas o meu irmão já recebeu Mas fulaninho que até Se tornou crente Depois de mim Já recebeu bênção Meu irmão Para de olhar para a bênção do outro Porque o teu irmão É teu irmão Você é você A tua promessa é a tua promessa A promessa dele é a promessa dele Deus trata com ele Ele trata com você Fique tranquilo Fique tranquilo Quando você entender Que você não tem Se desesperar Se desesperar A respeito daquilo Que Deus já falou Que no tempo de espera Você obedece É tratado Descansa Espera Com paciência Aí quando chegar O tempo do cumprimento Você diz Oh Deus Tu sabe de todas as coisas Pai Quando eu fiz essa oração Para Jesus Senhor só me entregue Eu sei das coisas grandes Que o Senhor tem Para fazer na minha vida Mas só deixa eu viver isso Quando eu estiver preparada Ei irmão Tome peia Quando eu pensava Que estava chegando Era mais tempo para frente Quando eu começava A questionar Deus Mas fulani Ah Senhor Ele não se entregou A ti como eu me entreguei Olha eu Querendo confiar em mim Estava com Moisés Ah Senhor Deixei meu trabalho Ah Senhor Eu me entreguei por inteiro Ah Senhor Eu fiz isso Eu tenho aquilo Eu faço isso O Senhor disse Ah é Pois você não está preparada Ainda não minha filha Porque enquanto você Questionar com Deus Que o irmão Já recebeu a benção E que era para você Já ter recebido Porque você acha Que você está mais crente Que ele Ou você acredita Que você se entregou 100% Ele ainda não Pode esperar Tom me espera Quando eu pensava Que estava chegando O tempo da promessa Tom me espera Até o dia que eu disse Tá bom Jesus Eu não vou questionar mais não Eu não quero é perder a minha benção Deixa o irmão lá com a benção dele Não era inveja Mas era questionamento Eu quero ficar aqui Jesus No trato do Senhor O que você recebeu Pastora Conta aí para nós O que você recebeu Nesse tempo de espera Confiança em Deus Aleluia Convicção do que fez a promessa E que é fiel para cumprir É Certeza de um tratamento De um moldar Porque Jesus quer Que as pessoas olhem para nós E vejam ele em nós Nesse tempo de espera Ah Senhor Obrigado Eu não mereço Mas o Senhor tem me usado Como teu instrumento Tenho produzido frutos Para o teu reino Tenho entendido As tuas coisas Na minha espera No meu não mais questionamento Era meu marido dizendo Eita Jesus É bom que essa mulher Seja crente A mulher está mudando É o povo olhando e dizendo Mas gente Que coisa diferente Eita Deus É olhando e dizendo Você Ei Eles nem imaginam O que Deus está tratando Dentro de você Eu vou dizer um negócio Para você Não questiona mais A Deus não Só deixa ele trabalhar Acredite O tempo de espera Dele é perfeito Deus está falando Para a gente Hoje aqui Ah Senhor Mas eu vejo gente Que chegou depois de mim E já está vivendo Tantas coisas grandes E para mim Que lá atrás O Senhor falou Não chegou o meu tempo Eu estou ficando É velha Olha Moisés Olha Moisés Eu disse Deus Tanta menina nova Aí Senhor Já ó Senhor minha filha Todo o tempo De espera Há um propósito Na sua espera Tem um propósito Quando você entender Que chegou o tempo Todo o seu tempo De espera Vai ser útil Para a minha obra Você está pensando Que Deus não sabe Trabalhar não Que Deus não sabe O que fazer Você está pensando Você está esperando É porque Deus não tem Força para agir É porque Deus não tem Estratégia Para chegar É porque Deus te esqueceu Ele tem aqui você Registrado Na palma da mão Tem promessa Que você já até esqueceu Mas ele não esqueceu Espera Mas não espera Só esperando Porque tem duas formas De esperar Tem a espera Que você espera Murmurando Questionando Se debatendo Todo cheio De mimimi Como aqueles Filhos birrentos Porque eu quero Porque eu quero Porque eu quero Fazendo comparações E isso Não pense que você Vai colocar Jesus Na parede Não Ele não está lá Dizendo Eu vou fazer logo Porque meus filhos Estão assim O senhor não se sente Pressionado com isso Não Aí tem a espera Que é a espera Com paciência Suportando Chorando Sofrendo Sendo humilhado Mas se humilhando Diante do senhor E trabalhando E adorando E glorificando E agradecendo Por tudo que você Está vendo No tempo da espera E Jesus Olhando e dizendo Filho Tu está sendo Aprovado Na espera Aleluia É diferente Esperar Com que é Inquietação Esperar Com paciência Tem uma amiga minha Que eu falava Mulher Eu percebo logo Quando tu está inquieta Porque ela tem um negócio Que fica batendo a perna Sabe a paixão Ela fica batendo o pé Assim Já sei que ela está inquieta Já sei que ela está nervosa E muitas vezes A gente está assim O tempo todo E aí Jesus Como se Manda logo Manda logo Manda logo Manda logo Cadê? 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 Deus chega E tem a espera Que é você aqui Adeus Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja Fruto na vide Que o produto Do oliveira Minta Todavia Todavia Me alegrarei Por que você se alegra? Porque ele é fiel É sim Tempo de espera Tem Jesus Gente Deserto tem Jesus No vale Tem Jesus Aleluia Não sei Seus anos de espera Tem promessa Que Deus faz No outro dia Com um mês Com um ano Com dez anos Quantos anos faz Que Deus tinha te feito Aquela promessa Já esperei Vinte anos Valeu a pena esperar? Valeu Ele é fiel Porque as vezes A gente Perde o foco E as vezes Também a gente Retarda A minha demorou Demorou muito Porque eu me afastei De Deus Quatorze anos Oh meu Deus do céu Espera Diga Senhor Trabalha no meu coração Me faz esperar Senhor Sem nem sentir Sem nem sentir Desfrute Da jornada Da espera Desfrute Do deserto Desfrute De tudo Que é Gerado em você No vale Na prova Desfrute querido Porque em todas as etapas A gente ganha A gente ganha Na promessa A gente ganha Na espera E a gente Contempla Quando herda A promessa Deus te abençoe Em Cristo Jesus Glória a Deus Que palavra Abençoada Para a sua vida Direto do Trono da glória É irmãos Que orem Comigo agora E nessa oração Vamos pedir ao Senhor Um culto muito abençoado Muito cheio Da presença dele Então igreja Santa de Jesus Igreja que está Comigo Nesse propósito De orar De buscar Nós vamos orar agora E a nossa oração É para dizer Papaizinho querido Deus amado Tu és o nosso Aba Pai Sabe Pai Diante dos teus olhos Nós somos filhos Pequeninos Indefesos Que precisamos Pai Da tua santa E maravilhosa Proteção E nós queremos Deus agradecer Agradecer Paizinho Porque o Senhor Nos trouxe aqui Mais uma vez Para vivermos Este sobrenatural Pai Nós pedimos A tua direção A tua mão Potentosa Estendida Sobre este culto No lar Sobre a vida De cada uma Das nossas ovelhinhas Nossas moderadoras Moderadores Sobre a vida Pai Dos dizimistas E ofertantes Dos que fazem Fotos E propósitos Dos que oram Por esta obra Porque nós sabemos Deus Que todas as bênçãos Derramadas Sobre esta obra É um mover Do teu santo espírito É um desejo Do teu coração Porque Deus O crescimento Da pão da vida A quantidade De vidas Que se entregam Aos teus braços Que se prostram Diante de ti Nós sabemos Que tudo isso É um mover teu É o Senhor É o Senhor Que tem usado A igreja Pão da vida Para fazer Todo esse mover Para fazer Todas essas coisas Acontecerem Então Paizinho É por isso Que nós agradecemos 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 Pela vida De cada ovelhinha E nós pedimos Que todos Que chegarem Aqui Sintam a tua Presença Que todos Que assistirem Este culto No lar Assistirem A rádio E TV Pão da vida Que assistirem Cultos Em qualquer Uma das igrejas Pão da vida Possam sentir A tua presença Eu peço Meu pai Que o Senhor Abençoe Os nossos Pastores Homens E mulheres Comprometidos Com a tua Palavra Abençoe A abertura Das novas Igrejas Abençoe A alimentação Dos moradores De rua O leitinho Da fazenda Do pai Que vem Para as crianças Humildes Que o Senhor Possa Estender A tua mão Santa Deus Para abençoar A todos De uma maneira Meu pai Tremendo E poderosa Porque grande E maravilhoso Eterno E poderoso É teu nome E eu agradeço Pedindo sobre a vida Daqueles que nos ajudam O milagre Da multiplicação A portas abertas A saúde A paz E a felicidade Abençoe A paizinho A todos Abençoe O retorno Da pastora Ângela Meu pai Que ela possa Vire em paz Nós sabemos Que a esta hora Ela está voando De volta Para Mossoró A tua filha Foi ali na Bahia Deus Fazer a tua vontade Pregar a tua palavra A irmã Denilse E todos Que acolheram ela Ali A irmã Jaqueline O pastor Antônio César Pastora Carla Que sejam todos Que sejam todos Abençoados por ti Meu Deus E cada irmão Que recebeu A tua profeta Naquela terra Com amor Que o Senhor Possa recompensá-los E abençoá-los Isto Deus É o nosso pedido E a nossa gratidão Em nome santo Do Senhor Jesus Cristo Que neste culto No lar Tenha a cura Da alma Tenha a cura Do corpo Senhor Tenha a renovação De promessas Que haja um renovo Espiritual Na vida do teu povo É isso Pai Que nós pedimos E agradecemos No santo e poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Como é que você Pode ficar triste Com palavras tão fortes Que o nosso Deus Fala pra nós É Você sabe Que uma das coisas Que mais machuca O coração da gente É lembranças As lembranças As lembranças Das coisas Que nós vivemos E as vezes A gente quer Se libertar disso A gente quer Nos livrar Daquilo que nos fez Sofrer Mas a palavra de Deus Diz que o nosso coração É um coração Que nos leva As vezes Ao sofrimento Olha lá em Jeremias 17 Diz até que O nosso coração É perverso Porque nos leva Ao passado Nos faz lembrar De coisas Que a gente Sofreu Passou por aquilo Sofreu E Já deveria Ter esquecido Mas a gente Acabava Vez por outra Nos lembrando Mas a palavra De Deus Que é fiel Que é verdadeira Ela nos direciona Para um caminho Que Deus Quer que a gente Percorra E não é um caminho Qualquer É um caminho De paz O Senhor O Senhor Disse Eu sei Os pensamentos Que tem O respeito De vós São pensamentos De paz Não de guerra Para te dar Exatamente Aquilo que você Deseja E no meio De tudo isso Vem a palavra De Deus Nos dando Uma palavra Que serve Para hoje Para amanhã Para o futuro Para todas as épocas Porque Deus É assim Deus escreve O livro Do profeta Isaías Ele foi escrito 730 anos Antes de Jesus Nascer Mas esse livro Ele é atual Hoje Cada palavra Dele É atual Hoje Será daqui A 10 anos E por aí vai O tanto de tempo Que Deus precisar De nós Aqui na terra Esse livro Vai ser atual Ele nunca Vai ser ultrapassado E essa leitura Aqui de Isaías 43 Foi uma leitura Que a irmã Taciana Câncio Colocou hoje Nas redes sociais Dela Eu vou lá Todo dia curtir Porque eu amo A palavra E Essa palavra De Isaías 43 Ela Fala pra nós Aqui A partir do versículo 18 O Senhor Dizendo Não vos lembrei Das coisas passadas Nem considereis As antigas Eis que faço Uma coisa nova Agora está saindo A luz Ele está dizendo Você está saindo Das trevas Porque eu estou Colocando a luz Porventura Você não percebe Eis que eu Purei um caminho No deserto Ele está dizendo Estou mostrando A saída Desse deserto Rios no ermo Rio onde Só tem sequidão Pedras secas Meu Deus Rio Onde ninguém Imaginava Que pudesse Brotar água Me diga Pelo amor de Deus Que pressão É essa Que eu fico Assim Sabe Eu fico Maravilhado Quando eu vejo As montanhas Jorrando água Irmãos Eu fico pensando Assim Como é que pode Isso Como é que pode Uma montanha Jorra água Dia e noite Sem parar Como é que pode Isso As cachoeiras E Deus Deus está dizendo Que bota rios No ermo Ele está dizendo Olha Eu vou colocar Rios No meio Da tua vida Aonde você Só vê sequidão Deus está dizendo Eu te levarei A pastos Verdejantes Descansa aí Descansa com Essa palavra Hoje O teu coração Deus Dizendo Que nos faz Reposar Em pastos Verdejantes Você sabe O que é pasto Verdejante É alimento Em abundância Nós somos Ovelhas Perante o Senhor E ele está Dizendo Que ele faz Brotar a água No meio Da sequidão Que ele abra O caminho No meio Do deserto Aqui ele está Falando das coisas Que são impossíveis Aos nossos olhos Mas que ele faz Porque ele tem Poder para fazer Eu não sei Qual é o vale Que você está O deserto Que você está Eu não sei Como é que está O seu coração Sua vida agora Mas Deus sabe Como eu estou E como você está E ele sabe Que nós precisamos Desta palavra Sabe Para quê? Para acreditarmos Nele Para termos Fé nele Para sabermos Que ele é o Deus Que faz O impossível Para ver O seu povo feliz Que ele é o Deus Que é capaz De mover Céus e terras Só para resolver A sua situação Ele mostra O caminho A palavra A palavra diz Que Deus Não nos dá Um fardo Mais pesado Do que o que Não possamos Transportar E a palavra Diz que No meio disso Sabe o que É que ele faz? Ele mostra O escape Olha que coisa Linda Ele mostra O escape A água Brota Brota Da rocha Como foi No deserto Então Se você Está passando Por alguma luta O que Era a sua luta O que Ela representa Diante de um Deus Que Monta um Espetáculo Como esse Da água Brotando lá De cima Jorrando Dia e noite Sem parar Isso aqui é só Para você ver Um pouco Do poder dele Porque ele Deu limite Aos mares Ele estabeleceu Posição Às estrelas E a palavra Dele diz Que ele chama As estrelas Pelo nome E todas Elas comparecem Diante dele Nenhuma falta Diz a palavra Então A gente Precisa Descansar Com a certeza De que Esse Deus Ele tem Um poder Para resolver Todas as Nossas lutas Curar Todas as Nossas Enfermidades Restaurar Nossas vidas Por completo E aí Como é que Fica agora Você ouvindo Essa palavra Será que você Vai ser um crente Paralisado Vai ser um crente Triste Vai ser um crente Abatido Vai ser um crente Que já não crê Mais nas coisas Que Deus Está fazendo Pois é Nós precisamos Viver para esse Deus E ter a certeza Do que ele É capaz de fazer Exatamente Para sofrermos Menos A gente Às vezes Se vê Diante De certas Situações Que a gente Fica Fica fazendo Perguntas Até para Deus Senhor É preciso Mesmo Eu passar Por isso Eu tenho Que viver Isso Às vezes A gente Fala para Deus Eu tenho Que viver Essa humilhação Senhor Por que Que eu só Faço bem E recebo mal Hum Talvez Você já Tenha passado Por isso Por que Senhor E a única Coisa Que Deus Vai responder A você É É necessário É preciso Trata-se De um Um projeto De Deus Que nas mãos Dele Ele é um engenheiro Da vida Ele é o arquiteto Da vida Ele é o divino Lapidador Ele vai fazer Como ele quer Com a mim E com a sua vida E às vezes A gente não entende Quem é que entende? Quem é que entende Quando Deus Pega alguém Mói assim Bem moidinho Quando Deus Às vezes Permite Que a gente Chore Uma madrugada Inteira Quando Deus Permite Que a gente Entre Na fornalha Ardente Na cova Dos leões Quando Deus Mesmo Nos leva Para o vale Do gigante Para derrotar O gigante Agora vamos lá Vamos imaginar Agora Você saindo Da Da cova Dos leões Imagina Naquele dia Que Daniel Saiu da cova Dos leões O rei O rei Dario Diz Daniel Vive Daniel Filho Do Deus Vivo Ele disse Eu vivo E dou glória A Deus E agora Ele é arrancado Da cova Dos leões E aquele rei Que tinha visto Tantos corpos Serem despedaçados Por aqueles leões Ficou olhando Para Daniel E dizendo Que Deus É esse Que Deus É esse Que livrou Daniel Da cova Dos leões E Nabucodonosor Quando colocou Sadraque Mesaque Abdenego Na fornalha ardente Olhou e disse Espera aí A gente não colocou Foi três? Foi Mas tem quatro lá Tem quatro Dentro da fornalha E estão passeando Dentro da fornalha Tire eles daí Quando tiraram eles De lá Eles não estavam Chamuscados Não estavam Queimados E todo mundo Ficou olhando E disse Que Deus É esse Que Deus É esse Que manteve Esses irmãos Aí E Davi Tão pequenininho Tão indefeso Quando entrou No vale Do gigante No vale De Elá No vale Do socorro E saiu Com a cabeça Do gigante Na mão E se prepare Se prepare Para sair Com A cabeça Do gigante Na mão Sabe por quê? Porque hoje Eu começo A entender Que tudo aquilo Que Deus Me fez passar Me fez passar Apenas Um curso Preparatório Tudo que você Está passando É um curso Preparatório Deus Ele é Ele é tremendo Meus irmãos Ele faz as coisas Perfeitas Nada Do que ele faz É imperfeito E tudo isso E tudo isso Que você está passando Agora Faz parte De que pastor? Do projeto dele Para sua vida Faz parte Do projeto Alegre-se E está na presença Dele E está na presença Dele Deve ser motivo De alegria Para o seu coração Dizer Eu estou na presença Do grande rei Eu amo Salmo 37 Versículos 4 e 5 Eu amo A partir do 3 Olha o que diz Essa palavra Irmãos Palavra de Deus É bálsamo É refrigério É lição É tudo O Salmo 37 Versículos 3, 4 e 5 Diz assim Confia no Senhor E faz o bem Assim Habitarás na terra E te alimentarás Em segurança Deus está dizendo Não vai faltar comida E paz Para você comer em paz Que ou coisa ruim É comer agoniado No versículo 4 Diz Deleita-te também No Senhor E te concederá O que deseja O teu coração E o versículo 5 Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Então essa palavra É uma palavra Que vem Nos dá Garantia de vitória É como se Deus Pegasse um papel Assim Deus pegasse o papel E apacar ovelhinha Deus pegasse o papel Assinasse Carimbasse Está aqui Está aqui A sua vitória Eita glória Tem muita gente Esperando papel Não tem? Pois é Está chegando a vitória Tem muita gente Esperando o papel Assinado E com o decreto Que você ganhou E essa vitória Está chegando O amor de Deus Às vezes Não é compreendido Por nós Mas o que ele faz Agora Nós só vamos entender Depois O amor de Deus É grande É bom demais Ele cura Me levanta E me refaz Ele é poderoso Pra fazer acontecer Na sua vida Abra a boca E comece A clamar Use o nome De Jesus Pra se libertar Criadora No Senhor Que a vitória Você verá Cura-me Restaura-me Para glorificar Louvar a Ti Senhor Cura-me Cura-me Restaura-me Para glorificar Louvar a Ti Senhor O amor de Deus É grande É bom demais Ele cura Me levanta E me refaz Ele é poderoso Pra fazer acontecer Na sua vida Abra a boca E comece A clamar Use o nome De Jesus Pra se libertar Criadora No Senhor Que a vitória Você verá Cura-me Restaura-me Para glorificar Louvar a Ti Senhor Cura-me 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 Restaura-me Para glorificar Louvar a Ti Senhor Cura-me 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 Restaura-me Restaura-me Para glorificar Louvar a Ti Senhor Cura-me Restaura-me Para glorificar Louvar a Ti, Senhor Cura-me Restaura-me Para glorificar Louvar a Ti, Senhor Há que o pão da vida Louvado seja o nome de Jesus Vamos trazer conselhos e testemunhos Para a glória de Deus Eita Deus A paz do Senhor, Pastor Chico Chagas A paz, querida Eu comecei a acompanhar o Senhor recentemente Através da minha mãe Eu me chamo Daiane E tem uma questão aqui, Pastor Que está me incomodando E eu gostaria que o Senhor Me orientasse, se fosse da vontade de Deus Com uma palavra Porque eu venho acompanhando O Senhor através do Youtube Através do canal E o Senhor tem sido um canal de bênção Na minha vida Então, Pastor Eu me casei Com uma pessoa E meu esposo Ele não é evangélico Só que Ele é uma pessoa Muito difícil de lidar Porque ele Para ele Tudo o que ele faz é certo Ele Não gosta De ser questionado E tudo o que ele faz é certo Quando a gente vai falar Ele reverta a situação Eu arrumo uma confusão terrível O problema aumenta Uma coisa que às vezes poderia ser resolvido Ali com o diálogo Ou simplesmente então ficar calada E não dizer nada Para evitar a confusão Eu vou falar Pensando que Oh, está se passando isso Eu gostaria Vamos chegar Para resolver O problema triplica Ele reverta a situação Do meio para o fim A errada já sou eu Então Eu Gostaria que o Senhor me ajudasse Porque ele tem um Instagram Profissional E tem outro pessoal E ele curte pessoas Ele segue pessoas Ele segue pessoas Mulheres Amigas Do tempo de escola As amizades dele Do tempo de solteiro E são mulheres que postam fotos De todos os jeitos E em praia Em frente do espelho As fotos Que eu Me magoa De homem casado De homem casado Com mulher solteira E o que se vessa Eu acho que cada quem Tem seu lugar Eu acho que não é certo Uma pessoa Ser casado Ou ser casada E manter um vínculo Com as amizades Que não é um vínculo Que faz parte do seu relacionamento Com sua esposa Não é pessoas que conhecem Sua esposa E ficar trocando mensagens Esses dias Ele pediu Pra me olhar Pra olhar O meu whatsapp E eu mostrei Eu boto a senha Na frente dele Porque eu não tenho nada A esconder Graças ao meu bom Deus E mostrei O que ele queria ver Fui lá E mostrei Na frente dele E eu disse Eu fiz isso Agora faça você Com o seu Ele Ah O meu Não O meu vai ter confusão Você vai brigar Porque você sabe Que eu converso aí Com o pessoal Tem minhas amizades Converso com as meninas Desabafo Foi a resposta Que ele me deu No Instagram Tem uma mensagem Que ela é temporária Quando você Termina de conversar Sai do bate-papo Ela automaticamente Ela apaga Eu não sei Do que se trata Não quero julgar Mas isso me Me deixou com uma pulga Atrás da orelha Porque se é uma mensagem Que precisa Se apaga Quando sai Então é algo Confidente Que alguém não pode ver Então pastor Eu gostaria Que o senhor Me orientasse Porque se eu For falar com ele Eu vou arrumar Uma confusão Terrível Tremenda E eu gostaria Assim de uma orientação Porque eu sei Que é orar Eu sei que é Jejuar Mas uma estratégia Como Como sair dessa Como ajudar O meu esposo O meu esposo A se libertar disso A isso não ser um problema Lá na frente Para o meu casamento Porque Eu estou vendo Que está Nascendo aí Uma sementinha Tem uma sementinha Do Mauá Plantada E eu quero Pastor Ter vitória Nessa situação Então me ajudem Porque nós casamos Já nos separamos Uma vez E foi muito doloroso Então nós voltamos Ele está caminhando Para a igreja Ele já dobra o joelho Ele já louva Mas Essa situação Eu ainda estou observando Mas não quero Bater de frente Não Não quero confrontar Não Porque Mesmo ele estando errado No final A errada vai ser eu Eu agradeço ao Senhor Se o Senhor puder Pela infinita bondade E misericórdia Do Senhor Jesus Poder me responder Amém Minha amada Que boa notícia Você deu Que ele está Indo para a igreja Que já louva E tudo Nós temos Uma pressa Muito grande Em resolver as coisas Especialmente Quando é Relacionada A nossa vida Pessoal A nossa vida íntima Com nossos filhos A gente quer resolver Logo assim Mas olha só Ainda ontem Eu falei aqui Que tem muitos homens Como tem mulheres também Que não se apercebe Que Que a vida de casado É uma vida diferente É diferente Não é uma vida Para você viver Como solteiro Né Casado quer dizer Tem alguém Está junto ali Mas Muitas pessoas Por não Não participarem De encontros De casais De cursos De casais Elas se casam E para elas É apenas Mais um compromisso Da sua vida Mas sem muita importância Elas querem continuar Com o mesmo direito De estar falando Com as pessoas De estar Admirando as pessoas De estar Olha só Um homem casado Ele diz Para sua esposa Não é só Amiga minha Para mim Desabafar Quer dizer Isso magoa a mulher Porque a mulher Diz assim Sua amiga Sou eu Né Com quem você deve Desabafar É comigo Até porque As pessoas Lá de fora Não vão entender Esse desabafo Seu Com outras Pessoas Dessa maneira Não é verdade É Eu desabafo A minha esposa Eu digo Coisas a minha esposa Que eu não digo A ninguém Só digo a ela Por quê? Porque é uma relação De muita confiança Mas como seu marido Está indo à igreja E tal É importante Que você Fale com seu pastor Para promover Cursos De casais Encontros De casais Onde pessoas Que tem uma experiência Nessa área Vai dar uma palestra Falando a respeito Da cumplicidade Do casal Do compromisso E do respeito Que esse casal Tem que ter Porque minha irmã A mulher sabe E edifica a sua casa Diz a palavra de Deus É uma verdade Às vezes Muita gente Não quer aceitar Mas tem que aceitar Porque é uma realidade E essa realidade É uma realidade Que você não tem Como fugir dela O casamento Depende mais Da mulher Do que do homem Sabia disso? A responsabilidade Da mulher No casamento É muito maior Começa pelo fato Dela ser mãe De numa relação De prazer Ela engravidar Cuidar daquele filho Você imagina aí A responsabilidade De amamentar De dar o seu corpo Toda mulher Tem uma admiração Pelo seu corpo Que é o seu corpo Durinho Arrumadinho E depois de gravidez Vem as estrias Vem as dilatações Vem a barriga Que cresce A pele que cai Os seios Que despencam Por aí você Tira a doação Da mulher Eu estou falando De doação Ela se doa Muito mais E a responsabilidade E a responsabilidade É maior Pelo padrão Da sociedade A mulher O homem sai Para trabalhar E a mulher Fica em casa Cuidando de filhos Cuidando de roupa Cuidando da casa Cuidando de tudo É quem recebe As cobranças Na casa É quem vê O que está estragado É a tomada Que pegou fogo É o ventilador Que já não funciona mais É a A wife Que pifou Ela que vê Todos os problemas Então a responsabilidade Em cima da mulher É muito maior Mesmo que essa mulher Trabalhe fora A responsabilidade Se torna maior ainda Do que o homem O homem chega em casa Pega uma revista Um jornal Um tablet Um celular Vai, vai Esperar o almoço Ficar pronta A janta Ficar pronta É raro É raro Os homens Que vão para a cozinha Ajudar a mulher Cortar uma tomate Cortar uma cebolinha Fazer alguma coisa Para ajudar a sua companheira Que é uma coisa louvável Eu acho lindo O pastor Gabriel Disse na igreja Uma vez Hoje eu lavei a louça Lá de casa Eu falei Você tem que lavar mesmo O pastor Achei que o senhor lava Eu não lavo Porque minha mulher não deixa Porque ela acha Que eu sou destrambelhado Vou lavar Vou quebrar prato Vou quebrar tudo Ela não quer A pastora Jócia Neto É aquela mulher Que as irmãs Vem aqui para casa Chega na nossa casa Vem tomar um café Vem passar uma tarde Com a gente As irmãs querem ajudar ela Ela não deixa ninguém Fazer nada Ela que quer fazer tudo E eu respeito Mas quando ela não está em casa Eu pego o lixo Boto na lixeira Eu saio limpando tudo Catando papel O que tiver de errado Eu saio arrumando Porque o homem é bagunceiro O homem é bagunceiro demais O Edepavan está dizendo Eu faço E tem que fazer Para ajudar a sua esposa Porque a carga em cima dela É muito grande Quantas vezes Eu não venho aqui Para um estúdio Aqui E ela está fazendo Arrumando É coisa demais É uma loucura Então você tem que ter paciência Agora Mais uma carga Para você Ter paciência Para esperar Deus está trabalhando No coração dele E quando chegar nessa parte Ele vai dizer Rapaz Então quer dizer Que eu fui errado Esse tempo todo Porque aí Num encontro de casais O pregador A pregadora Vai dizer Você gostaria Que a sua mulher Mantivesse contato Com os ex dela Que a sua mulher Tivesse um amiguinho Para desabafar Que a sua mulher Tivesse no celular E dissesse Hoje eu conversei Com fulaninho Foi uma conversa Tão agradável Você gostaria disso Aí há os confrontos Mas esse confronto É bom que seja feito Por alguém Que está Pregando Palestrando E que não conhece A realidade da sua vida Porque se você Vai falar Para o seu marido É uma afronta Mas se outro Vai falar É uma confrontação A pessoa está Confrontando ele Com um problema Então minha amada Meu conselho para você É tenha paciência Ele está indo À igreja Deus está trabalhando Porque senão Você acaba Se precipitando E tirando ele Da igreja Daqui a pouco Ele não vai mais não Deixa De ir para a igreja Deixa de ouvir A palavra E se perde A oportunidade De fazer Uma transformação Na vida dele Então Deus está trabalhando E não bote a mão Onde Deus está trabalhando Deixa Deus trabalhar Irmãos É tantas pessoas Querendo servir a Deus Você sabe Para que é que eu estou orando? Eu estou orando a Deus Porque eu recebi Recebi Uma Eu vou dizer Que é uma mensagem Do céu O que é essa mensagem Do céu Pastor Mensagem do céu É como Deus Estivesse me falando E eu creio Que foi Deus Me falando Para criar Células Da pão da vida No mundo inteiro Células Células O que é células É você Que está aí Me ouvindo Faz o seu cadastro Aqui na pão da vida Esse cadastro Vai ser analisado Nós vamos entrar Em contato E você vai transformar Sua casa Numa casa de oração Reunir as pessoas Isso é uma célula O pastor Henrique Jorge Ele está elaborando Agora a revista Da escola dominical Da igreja Pão da vida Está ficando linda a revista Vai ter uma revista Dessa a cada três meses Então essas revistas Seriam enviadas Para as células Para direcionar O estudo dos irmãos Para aprender a palavra Para cultuar a Deus E nessas células As pessoas iriam Cultuar a Deus Uma ou duas vezes Por semana Iam se reunir E dali Iam surgir igrejas Porque o que tem De crente desengrejado Eu estou orando a Deus Dizendo Deus É essa direção Que o Senhor quer Que eu siga Que eu use Esse canal Que o Senhor me deu Para abrir células No mundo inteiro No Brasil E no mundo Para as pessoas Se virem ao Senhor É isso que o Senhor quer Estou só esperando Uma resposta Estou orando Tem três dias Que eu estou orando Porque eu tive Essa visão Deus a pão da vida Poderia estar Em toda parte Glorificando o teu nome Exaltando o teu nome Então uma irmã Que está na sua casa Que quer montar Na sua casa Uma célula Da pão da vida Ela poderia montar Pastor E como seria Vocês vão montar A gente vai orientar Vocês Pastor Mas eu conheço Pouca Bíblia Não se preocupe não Quando Deus chama Deus capacita Não se preocupe A gente vai dar uma direção Vai ter o estudo da semana A gente vai enviar Esse estudo da semana Porque nós estamos Aprontando o calcente agora E quando esse calcente Estiver pronto Ele vai ter condições De administrar tudo isso O pastor Chico O pastor Gabriel Os demais pastores Os obreiros Nós vamos ter condições De ter uma sala lá Só a sala das células Para administrar Células no mundo inteiro Aí o pastor fazia De vez em quando Uma chamada de vídeo Né Por exemplo Quando eu fosse Para Blumenau Santa Catarina Tem uma célula inavegante Eu já visitava essa célula Ou qualquer outro pastor Que não ia ser só eu Que eu sou um só A gente ia ter que fazer Um trabalho completamente Decentralizado Para visitar todo mundo Iamos ter um número De telefone Só para a célula Só para a pessoa Entrar em contato E dizer Eu quero montar Uma célula na minha casa Uma célula da pão da vida Eu quero fazer parte Dessa obra Aí a gente Ia orientar tudo Vocês iam juntar Os irmãos aí E a gente Ia orientando E nós teríamos Nós temos muitos pastores Que iriam orientar vocês De como desenvolver As células E de vez em quando Um pastor desse viajava Porque as vezes Um pastor desse Vai por exemplo Para Minas Gerais Vai para Portugal Ele chega lá Tem não sei quantas células Ele visita tudo Passa lá Uma semana Quinze dias Visita tudo Entendeu? O pastor Chico É que não pode estar saindo Visitar uma semana Quinze dias Não posso Eu posso fazer uma viagem rápida Eu estava até falando Com a pastora Lília Pastora Lília Eu vou a Blumenau E volto no final de semana E vou em Canguçu E volto apenas no final de semana Eu quero chegar na sexta Sexta, sábado, domingo Segunda-feira cedo Eu preciso voltar Eu tenho necessidade de voltar Para poder tomar de conta Das coisas aqui Olha, do Silêncio botou Eu vou pedir a Deus Para mim entrar O irmão Manuel Macedo Botou Eita glória De Deus Essa visão É porque a gente Manoel A gente vai desenvolver Um grande trabalho Com alcance mundial Vamos ganhar almas Para o reino de Deus No mundo inteiro Imagina aí No mundo inteiro Nós vamos ganhar Almas para Jesus E vocês vão ser pão da vida Lá com a logomarca Pão da vida Vai ter as falas aqui É No Call Center Vai ter quatro estúdios E a gente pode usar Um estúdio daquele Só para falar para as células É Vocês podem Botar lá uma TV grande E a gente fazer Uma chamada de vídeo E uma hora ou outra Eu dou uma palavra Outro pastor dá uma palavra Uma pastora dá uma palavra Uma missionária dá uma palavra A gente pega uma missionária dessa Manda ela viajar Vá viaja aqui Faça ali o estado de Minas Gerais Faça assim Entendeu Tem como a gente trabalhar O que não pode É a gente ficar parado Os traficantes Abrindo boca de fundo Todo dia Abrindo bar Todo dia Abrindo bordel Todo dia As drogas se proliferando O pecado crescendo E a gente não pode Cruzar os braços A Lurdinha Souza Botou Vou orar a Deus E começou a chorar Já para abrir uma cela Nos Estados Unidos Muito bem É de Neide Abrir uma lá Mais de Ivanildo Marilene abre outra Nos Estados Unidos O irmão Ayrton Que está lá Em Miami Abre outra E a gente vai crescendo Vai crescendo A gente já tem uma célula Lá no Canadá Na casa da minha filha Kátia E a gente vai crescendo Então a gente precisa trabalhar A igreja não tem condições De abrir igreja em todo canto Mas a igreja precisa Trabalhar Esse é um trabalho Tipo a igreja primitiva Que se reunia nas casas Uma célula aqui Formada Ela vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Vira uma igreja Aí sim Quando tem um número De irmãos Para dizimar Para ofertar Já com o pastor Nós queremos abrir Uma igreja aqui Nós já temos condições Nós já temos 60 membros Aqui na célula Nós temos 100 membros Na célula Pastor O espaço já não dá mais Para a gente se reunir A gente pronto Arruma o local Abre a igreja E vamos fazer a igreja Entenderam meus amados? Eu vou fazer igual Calebe irmãos Eu estou com 63 anos Vou fazer agora Em julho Dia 14 Eu vou fazer o que? Não dá mais dois meses? Mas a minha espada Não descansou na bainha ainda Pastor Se usa uma espada Use a que mais corta Eu uso essa daqui Não descansou na bainha ainda Meu irmão Eu tenho chamado Você também tem chamado Irmãos Nós temos chamado Para pregar a palavra Para tirar pessoas do pecado Arrancar gente do inferno Para fechar as sepulturas Porque muitos Se não ouvirem essa palavra E não se libertarem Vão morrer no pecado E vão perder a salvação Então que a sua casa Venha se transformar Numa casa de salvação Amém É o que Deus está dizendo Para nós agora Não pare Não pare Trabalhe E de pregar o evangelho A toda criatura Fazer discípulos Em todas as nações É um chamado dele É um Não é nem um chamado É um mandado É uma ordem Façam O que eu estou mandando Diz o Senhor dos Exércitos E nós precisamos disso A paz Senhor pastor Não precisa Divulgar meu nome Eu queria um conselho Para minha vida Uma direção Não sei por onde começar Mas vou direto Logo ao assunto É o meu casamento Que é o que está me causando Aflição e dúvidas Há mais de dois anos Me dediquei a fazer a obra de Deus E depois de uns meses Deus permitiu que nos separássemos Já tinha muitas desavenças Até que chegamos ao nosso limite E fazem oito meses Que nós nos separamos Damos entrada no divórcio Mas eu não tenho certeza Se essa é a vontade de Deus Primeiro Nos falamos quase todos os dias Ele assumiu um relacionamento Com a outra mulher E já terminou Tentei conversar a respeito De uma restauração Mas ele parece Não querer entender Que é possível Eu não me vejo amando alguém Como meu esposo Só a ele Mas eu também não quero voltar A viver de maneira Que viva com ele Como era antes Estou aflita, pastor Por isso É que estou passando Por uma situação financeira Muito difícil Pois fiquei com um carro Que não tenho condições Para pagar Ele não me ajuda Nem me ajudou Financeiramente Hoje trabalho por um salário mínimo Estou endividada Deus permitiu uma situação Que meus dois filhos Foram morar longe de mim Hoje mora Hoje mora Eu e Deus E o meu cachorro Continuo fazendo a obra Para a glória de Deus Peço orientação E que Deus possa Usá-lo para falar comigo Pois acompanho a rádio E acredito no seu ministério Jesus lhe abençoe Amém Voltou aqui o WhatsApp dela Deixa eu lhe falar uma coisa Minha amada Primeiro vamos para a palavra As pessoas têm que entender uma coisa Precisa entender isso Eu posso servir a Deus Deixando minha família Não posso Não posso Eu não posso Abri a Bíblia aqui 2 Timóteo capítulo 5 Versículo 8 Isso aqui é importante Muito importante Muito importante a igreja saber Porque 1 Timóteo capítulo 5 Versículo 8 Tem que saber irmãos Porque tem muita gente Fazendo a coisa errada E achando que dá certo Mas se alguém não cuida Dos seus Especialmente Dos da sua família Tem negado a Deus E é pior do que o incrédulo A palavra de Deus diz que Se você não cuida Da sua família Não tem capacidade Para cuidar da obra de Deus Então o que eu queria dizer Para você minha amada É que Eu já vi aqui em Mossoró Uma missionária Perdeu o marido Perdeu O marido foi embora Essa mulher Vivia no meio do mundo Pregando Toda a igreja Queria ela para pregar E ela vivia no mundo Pregando E na cabeça dela Ela estava correta Em deixar o esposo E os filhos E viver no mundo E não estava Daí a pouco O marido Arranjou outra E foi cuidar da outra E ela ficou chupando E chorando E pedindo as irmãs Para orar Para o marido voltar E o marido Já estava com outra E ela angustiada Perguntando a Deus Como é que pode isso Como é que pode Como é que pode Eu fiz a sua vontade Eu trabalhei para o Senhor E pá Como é que pode E ela mesma disse Quando foi um dia Na madrugada Deus disse a ela Não mandei você Largar seu marido Não Não mandei você Deixar seu marido O ministério De um servo E de uma serva De Deus Começa Dentro de casa Tem mulher Que ela é Irresponsável Com a obra De Deus E com a família Ela não consegue Fazer uma coisa Nem outra Ela deixa a casa Toda desarrumada A roupa do marido Suja O marido Chega em casa Não tem comida Não tem nada pronto Eu estava ali Fazendo a obra Você estava onde Eu estava fazendo a obra Você não fez meu almoço Aí depois O marido arranja Quem faz o almoço Quem cuida das coisas E ela dança Vai culpar Deus Olha o que Deus está dizendo Quem não cuida Da sua família É igual incrédulo A responsabilidade Da mulher É cuidar do esposo Deus disse Não separe o homem Que Deus uniu Então não venha Botar a culpa em Deus Não A culpa é sua Você foi quem Deixou seu marido Sair de casa E não vá pensar Que Deus se agrada Disso não A mulher tem que ter Responsabilidade Com a sua casa Ela tem que ter Responsabilidade Com a sua casa Com seu marido Com seus filhos Seu ministério Começa em casa O que é que adianta Você lá na igreja Está dando glória Está dando aleluia Está maravilha Está falando em línguas Está isso Está aquilo E seu marido em casa Morrendo de raiva E seus filhos Em casa Reclamando Está lá você No meio do mundo Querendo salvar A vida de todo mundo E na sua casa O pessoal se perdendo O diabo tomando conta E aí Não Isso está errado Tem mulher Que faz voto É um voto Por cima do outro Quando está fazendo Voto com Deus O marido Não encosta nela Não pode fazer amor Não pode encostar Não pode isso Não estou me santificando Mal termina um voto Já faz outro Já faz outro Sai para passear Nas igrejas Se deixar Ela fica lá Vai morar lá Marido que se dane Você está achando Que Deus se agrada disso? Olha o dedinho Você está enganada Minha irmã Você está enganada Deus não gosta disso Não Deus quer que você Cumpra suas obrigações Com seu primeiro Ministério A sua casa A sua família Olha Ivani Simão Aconteceu comigo É com a sua família Nós estamos vivendo Uma época Que os homens Estão carentes De mulheres De verdade Estão carentes Eu já vi Eu já vi um homem Dizer assim Rapaz Eu não aguento mais Comer de marmita A minha mulher Cozinha bem demais Mas ela não quer Mas ela não quer Cozinhar É só marmita Só quer comer fora Eu tenho saudade Do tempero dela Eu peço a ela Eu peço a ela Para fazer uma comida Que eu quero Eu gosto de comer A comida que ela faz E ela diz Não depois Vamos comprar E não é preguiça não Porque ela não tem preguiça Para nada É porque ela não quer E aí Aí fica difícil Porque as vezes A mulher pisa na bola Né Diz que o marido Chegou para a mulher Amor Vamos namorar A mulher disse Estou cansada demais Trabalhei hoje Lavei roupa Lavei louça Passei roupa Estou morta Não aguento não Passou uns dias O marido ficou desempregado Aí ele disse para a mulher Pode deixar Que eu vou fazer tudo agora Que eu quero ver de noite Você dizer que está cansada Aí ele não deixou ela fazer nada Ela passou o dia todo Indo no WhatsApp E no Facebook E ele lavou roupa Passou roupa Arrumou a casa Fez o almoço Arrumou tudo Quando foi de noite A mulher disse Bora Ele disse Vou nada Eu estou morto e cansado Ela disse Está vendo Como é que é Também tem isso Às vezes O homem não ajuda Em nada Ainda quer Uma máquina De noite O homem tem que ajudar Eu não estou dizendo Que você Não coma Fora de casa Não leve sua mulher Para o restaurante Não Entenda o que eu estou falando Eu estou dizendo Que você Deva levar sua esposa A um restaurante É bom para desenfastear É bom para Né Mas cuidado Para quando o seu marido Pedir assim Eu queria tanto comer Aquela sopinha Que você faz Aquele feijãozinho Feijãozinho Que você faz Então faça Faça para ele Porque ele sente falta Eu sinto A pastora Jossa Neto Cozinha muito Tem dica de grego Eu faço uma sopinha Para mim Ela faz Amor Eu queria isso Assim Ela faz Ontem à noite mesmo Eu me deitei Já estava no quarto Falei Amor Tem fruta lá embaixo Tem Amor Eu queria comer As frutinhas Ela desceu Cortou mamão Cortou melão Trouxe ameixa Trouxe Ainda Trouxe Um no trem Eu vou até aconselhar Vocês a comer no trem Viu As mulheres E os homens Já de mais idade Coma no trem Para os mais velhos No trem Sênio Meu irmão Isso aqui faz milagre Pense no negócio Bom Você pode comer Com tudo que você quiser É uma bênção Pastor é É Eu estou tomando Esse aqui Tem de chocolate Tem de baunilha Tem vários sabores Isso aqui você Eu salvar aqui Para mostrar para vocês Pastor já vai mostrar Já vou mostrar para ajudar Irmão Você pode estar cansado Como tiver Pense Do negócio Abençoado Isso no trem Tem os Tem os Tem os Tem os sachezinhos Também Que você Tipo Toddyn Esse pessoal Não deixa a gente Baixar a imagem Que coisa terrível Tem o sachezinho Que é uma maravilha Você pode baixar ele No sachezinho Comprar no sachê Para você beber Tipo Tipo iogurte Eu vou tirar uma foto Que não estão deixando Eu baixar aqui Tirar uma foto É o Sênio Sênio é para pessoas De Acima dos 40 50 É muito conhecido Muita gente toma Aqui Olha É isso aí Aí como é que você Como é que você Toma pastor Isso aqui eu tomo Com Eu boto dentro O iogurte Do leite Né Misturo Pode tomar até Com água Mas eu boto Um leite O iogurte Que é mais gostoso Boto uma granolazinha Rapaz Você toma Algumas colheres Disso aqui Você fica forte Viu O bicho tem uma energia Danada Você fica forte Que é uma maravilha Compre para você ver Quer ver de novo Está aqui No trem Aí tem esse nome Sênio É para velho Viu O que é que acontece A gente chega Numa certa idade E os ossos Ficam fracos Os músculos Ficam fracos Você fica fraco Os jovens Também precisam Disso aí É gostoso Você mistura Não precisa nem botar açúcar Você mistura A Evaniello botou Vou comprar pudine Compre Evaniello É uma maravilha Isso aqui Isso aqui é uma beleza Aquele negócio Aquele cansaço Você já acorda Tem hora que você acorda Parece que nem dormiu Né A gente não fica assim Após experimentar Antes de dormir Botar no leite No suco Eu gosto Eu compro Iogurte natural Aquele iogurte Que não tem sabor Porque ele já tem O sabor dele Então eu compro Iogurte natural Eu boto o iogurte lá Aquele iogurte Não tem gosto de nada E boto ele dentro E misture Rapaz É uma benção Vou comprar para nós Já somos velhos Faria paixão E o André Olha É uma benção Compre onde pastor Farmácia Eu acho que supermercado Também tem Mas eu compro na farmácia Olha aqui A Ângela Boaventura Eu comprei para a mamãe É para as pessoas idosas Toma muito Porque Fortalece Né A pessoa fica forte É uma benção isso aí Já pegou o seu azeite Para a gente orar Pois pega aí Vamos orar No trem Não esqueça Depois você vai dizer Pastor Fiquei Ó Tcham Forte Fiquei fortuna Pastor Mulher trabalha muito Né Mulher trabalha muito A mulher luta muito Né A luta da mulher Meu Deus do céu Aí um no trenzinho Desse aí Vai ajudar É uma benção Pode tomar Quando o pastor Chico disser Você pode tomar Pode tomar Porque é benção Tá bom Aí o que a pastora Jossaneta Às vezes ela Às vezes eu preparo Às vezes ela prepara Quando ela prepara Ela corta uma bananinha Bota dentro Corta uma mão Bota dentro Corta uma maçã Bota dentro Aquele iogurte Quando o trem Mistura Rapaz Fica uma saladinha Que é uma delícia Você comer de noite A barriguinha Amanhece bem sequinha Parece que você não comeu nada Né Porque tem Dependendo do comer Que você comer Você amanhece aquela Aquela coisa ruim Né Mas com essa aí Você amanhece bem sequinha Maravilha Rapaz É uma benção Isso aí Viu Quero aqui abraçar Com carinho A irmã Giovana França Deus abençoe Mandando uma oferta De amor Deus abençoe sua vida Giovana Multiplique A minha irmã Ilma Maria Silva Querida irmã Olga Coelha Olga Coelho E a irmã Elza Rezende Né Deus abençoe vocês Poderosamente Não deixe de ofertar Não deixe de ajudar Aqui debaixo de cada vídeo Tem as contas Para você ofertar Se você estiver aqui Acompanhando Olha Vamos supor Que você vai assistir Um vídeo Do pastor Chico Pronto Você está assistindo Esse vídeo Agora Olha Você está assistindo Aqui né Você fecha aqui Nesse X Clica em cima Do nome culto No lá Aparece todas as contas Embaixo Todas as contas Para você ofertar Nessa obra Vamos falar com ele Porque O véu do templo Foi rasgado Esse direito Nos foi dado De falar Com o nosso Deus A hora que nós quisermos Igreja Ore comigo Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso Oh Deus Nós glorificamos O teu nome Meu Deus E agradecemos Agradecemos Por tudo Que o Senhor Faz Em nossas Vidas Agradecemos Pai Por esta oportunidade De estarmos Aqui Mais uma vez Para fazer A tua obra Deus Para neste culto No lar Pregar A tua palavra Glorificar O teu nome Deus Toma este culto Em tuas mãos Que o teu Santo Espírito Possa dirigir Este culto Deus Levando A cada coração A tua Mensagem Pai Falando Dos teus Cuidados Da tua Bondade Da tua Misericórdia Falando Deus Aos corações Que o Senhor Está no controle De todas as coisas E nós queremos Pedir Papaizinho Querido Deus Amado Que todos Que assistirem Este culto No lar Sejam Inundados Pela comunhão E pela unção Do teu Santo Espírito Pai Pai Eu te peço No nome De Jesus Cristo Que o Senhor Possa Deus Verdadeiramente Alegrar Os corações Renovar Os corações Recompensar Os dizimistas Os ofertantes Desta obra Teus filhos E filhas Que com tanto Amor no coração Mantenha tua obra Avançando Pai Abençoa-os Meu Deus Com milagre Da multiplicação Abençoa E atende As petições Dos que tem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Abençoa-os Que pede A oportunidade Para ajudar Senhor Todos Que oram E amam Esta obra Pois sabem Que esta obra Deus É uma obra Que é do teu Coração Nasceu no teu Coração E vive no teu Coração Abençoa Nossas moderadoras Moderadores Abençoa Deus Cada uma Das nossas Ovelhinhas Senhor Abençoa Nossos pastores Obreiros Irmãos Que junto Conosco O Senhor Toma conta Da tua obra Abençoa Pai Poderosamente A todos No nome Santo e Poderoso Do Senhor Jesus Cristo Amém Eita Deus Você sabe Que Deus tem um propósito Na sua vida Não sabe Pode dizer Eu sei Pastor Deus tem um propósito E o propósito De Deus Para a sua vida Esse propósito É um propósito Para ele Te honrar Deus Ele Ele honra E é honrado Pois é Amados O propósito De Deus É como se fosse Uma direção Sabe Aquela direção Que ele dá Assim Olha Vai por aqui Faça isso Que eu estou mandando E você vai ver O que vai acontecer E a gente Às vezes Insiste em lutar Contra Deus Insiste Em não fazer Aquilo que ele está Mandando E o tempo Passa A gente Envelhece Mas o propósito Dele Não acaba Porque os projetos De Deus Não podem falhar E um dia Vai voltar Tudo Deus vai fazer Não adianta você Pensar em fugir De Deus Para onde você vai Para onde você vai Fugir Daquele que Governo o mundo Aquele que Criou você Criou Criou todas as coisas Não tem para onde você Fugir Aí você pode até dizer Assim Pastor Mas eu me sinto Tão fraco Você diz Eu sou fraquinha Sou insignificante E a resposta De Deus Para você Sabe qual é Estou perguntando Se você é forte Ou não Porque eu sei Que você não é Não precisa Você me falar Eu te conheço Só que Como eu te conheço Eu também quero Te revelar Que o forte Aqui Sou eu Acende-lhes o Senhor Eu confesso Aos irmãos Que ontem Na casa do Pai Eu já conhecia A irmã Liduína Já tinha tido Contato com ela Já Ela Ela vai sempre Do porcinho de Jacó Mas você sabe Que tem aquele dia Que Deus Está precisando Pegar você Assim Dar uma sacudida Assim Acorda Levanta E lá estava A irmã Liduína Na cozinha Da casa do Pai Na sua cadeira De roda Ajudando as irmãs Desformou o filho Engenheiro A filha Se formando E ela Na batalha Esteve enfermo Algumas vezes Mas a promessa A menos uns quatro quilômetros Quatro quilômetros A gente conheceu A gente conheceu o testemunho 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 O testemunho dela Para começar Arthur Arthur Se alguém fizer alguma pergunta Você fala Quem está na live Senta aí Arthur Aqui os irmãos É tão solidário Que é assim É tudo maravilhoso Aqui é uma maravilha Todo mundo cheio de amor Se vocês não conhecem Vem eu conhecer Porque eu estou encantada Com isso aqui Viu Isso aqui era um sonho Eu tinha de conhecer isso aqui E esse sonho Foi realizado Ela pedia a Deus Ela vai contar já Deixa eu falar primeiro Sobre o que levou você Para a cadeira de roda Eu tinha 35 anos Tinha dois Dois filhos pequenos Saí para brincar Um carnaval E sofri um acidente Sobrei numa curva Fiquei em coma Cinco dias Numa moto Numa moto Sobrei numa curva Você mesma ia pilotando Pilotando sozinha Na madrugada Numa BR Sobrei numa curva Minha prima me achou Me levaram para um hospital De lá eu fui transferida Para Mossoró De Mossoró Fui para Fortaleza Minha cabeça Esse lado esquerdo aqui Foi aberto Da pancada Quebrei minha coluna Fiquei paraplégica E eu tinha 35 anos Passei um mês E nove de hospitalizada Foi mesmo Quando eu cheguei em casa Minha filha tinha quatro anos Meu filho tinha onze E foi uma briga Muito grande Para a reabilitação Me reabilitar sozinha Se readaptar Me aprender a fazer tudo A transferência de cama Para cadeira De cadeira para cama Tomar banho sozinha Varrer uma casa Fazer comida E criar dois filhos E pagar as contas Sabia que você está falando agora Para uma irmã Que é moderadora Do nosso canal Chamada Jaqueline Kubinisch Ela mora nos Estados Unidos Ela há muitos anos também Que é paraplégica Muitos anos Confesso É Depois vou lhe mostrar Prazer Já é um prazer Sem conhecer É uma guerreira Uma guerreira Uma guerreira Ajuda a obra de Deus Ajuda a obra de Deus Ajuda a obra Faz a obra De lá dos Estados Unidos Ela me ajuda aqui Moderando Dando o dismo dela Ajudando Ela ama isso aqui Tenho fé em Deus Que como eu estou com você aqui Um dia eu vou estar com ela aqui também Em nome de Jesus Mas me diga uma coisa Estou fazendo pergunta Que é para o público É sim Pode fazer Todas as perguntas Você era casada ou não? Eu era separada Quando aconteceu o acidente? Quando aconteceu o acidente Mãe de quantos filhos? Dois Então com que idade hoje seus filhos? Hoje está Meu filho está com 27 E minha filha está com 20 E mora com você? Não Meu filho hoje está em Uberlândia, Minas Gerais Que ele hoje está terminando o doutorado dele Que maravilha Formei ele, consegui formar ele Não particular Ele fez tudo pela UFESA Tudo federal Ele se formou em engenheiro mecânico Fez o mestrado E em dezembro agora ele vai fazer a defesa dele Do doutorado da engenharia mecânica E minha filha hoje ela terminou o segundo grau Mas ela também disse que vai fazer uma faculdade Que eu incentivo muito Ela mora com você, não? Não, ela mora com o pai Mas ela trabalha também Você mora sozinha? Mora sozinha É mesmo Faço tudo dentro da minha casa E sou confeiteira Trabalho com bolos e doces Depois nós vamos mostrar os bolos Que essa mulher Mostra aí Faço bolo, doces Ela faz bolo, faz doces Faz salgado Atende comendo de festas Tudo Sabe? Ela veio lá do centro da cidade pra cá Que dá mais ou menos uns Eu acho que dá uns 3, 4 quilômetros Vem na cadeira Dá mais, pastor Dá mais, dá? Dá Vem pra cá Passou por dentro da lama aqui É, eu faço esses bolos daqui Arthur vai passando aí Tá passando, pastor? Faço bolo de aniversários Olha a qualidade aí, o que ela faz Como é bonito Faço tudo, né? Agora mostra as fotos do seu trabalho com morador de rua Agora eu vou mostrar as fotos da ação social também que eu tenho E ela, sabe o que ela me disse? Ela me disse que ela pedia a Deus Foi Um lugar pra abrigar esses moradores de rua E ela disse Pastor, Deus deu o senhor Não, Deus deu a nós Deus deu a nós Deus deu a nós Olha aqui Olha Arthur Essa aqui, as quentinhas que eu faço Muitas pessoas que estão na live Talvez até me conheçam também Não sei Aqui em Mossoró Porque a gente faz esse trabalho Já faz 8 anos que eu faço essa ação De jantar pra os moradores de rua E pessoas carentes da comunidade de Mossoró Já cheguei a fazer 1.050 quentinha É mesmo? Foi Já cheguei a fazer 1.050 quentinha E um dia eu vinha Vou contar isso aqui que eu contei pro pastor E ele disse Deixa pra contar Quando eu fui travichar Eu vinha na rua e tinha uma moradora E eu dei 5 reais a ela E eu chorei Vendo aquela situação E saí chorando e dizendo Senhor, me dê condições Pra que um dia eu possa tirar eles da rua Que essa rua É Quem mora ali É uma coisa ruim Miserável E eu chorando Mas eu não tenho condições E depois eu fui conhecer A obra do pastor E quando ele me apresentou Isso aqui na live Que o senhor faz Eu digo Senhor Jesus O senhor não me deu condições Mas deu a ele pra fazer essa casa Olha aí que maravilha E hoje eu tô aqui Conhecendo essa obra E hoje ela veio aqui Sabe pra quê? Pra se integrar nessa obra Vou Vou me juntar a ele agora E nós estamos acreditando no milagre Que Deus vai te tirar daí Vou sair daqui ainda Eu vou andar aqui ainda Foi profetizado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou sair dessa cadeira Em nome de Jesus E no final do ano Eu vou fazer uma live também No meu Instagram E no meu Face Pras pessoas que fazem doação Pra mim No final do ano Vai fazer Agora pra essa obra aqui Que nós vamos fazer o Natal aqui E você vem conosco Fazer a obra Sempre Vem Nós vamos fazer o Natal Esse ano Vai ser aqui nessa casa Em nome de Jesus Pra todos que estão me assistindo Meus amigos Que eu já vou passar pra eles Esse trabalho Eu vou trazer eles aqui Depois pra conhecer esse trabalho Que a gente vai fazer aqui Esse trabalho Que maravilha Liduína você é um exemplo de vida Sabe por que Liduína? Porque na sua idade Muitas mulheres se entregariam Se entregariam Iam passar o resto da vida Em cima de uma cama Você não sabe o impacto Que vai dar Essa entrevista aqui Pachou Se eu for falar da minha vida Do que eu passei Eu tava dizendo a ela A entrevista que eu vou fazer com você Me perdoe a expressão É um tapa na cara De muita gente Que tem tudo E não faz nada Se eu for contar Eu vou contar meu testemunho Mas Deus Deus já me falou E eu só Eu tenho que contar meu testemunho Da trajetória Do acidente Em pé Andando Numa cadeira Vai estar de lado Pra mim fazer a assenação Nome de Jesus Essa não quer Se eu vou doar Pra uma pessoa Eu creio Eu creio Eu creio E como meu filho Na carta do mestrado Ele escreveu A primeira carta Que ele botou lá no mestrado Foi Natal A noiva dele Foi assistir Porque eu não pude ir Mas ela tava lá E ele botou Eu agradeço primeiramente A Deus Segundo a minha mãe Que mesmo Numa cadeira de roda Me ensinou Que não existe Limitação Quando você quer Conseguir algo Na sua vida Quando você quer Quando você quer algo Na sua vida Não existe Limitação Não existe Tá aí A entrevista dela toda Você pode ver No canal do pastor Chico Chagas Ontem Na casa do pai E nós vamos fazer Depois um podcast Com ela Pra ela contar O testemunho dela Todo E a Jacqueline Kubinis Que está aqui Também conosco Ela também é Paraplégica Está aqui conosco E eu pergunto A você agora Como é que você Se sente Seja sincero Porque eu Eu conversando Com ela ontem O Espírito Santo Me dizendo Tá vendo aí Chico Tá vendo aí Chico O que é que Deus faz Com as nossas Fraquezas Com as nossas Limitações Então não adianta Você arranjar Desculpas Pra não estender A mão Pra quem precisa Pra não abençoar A obra de Deus Arranja desculpa Não Porque você Tá vendo uma mulher Que numa cadeira De rodas Cuida dela Faz as necessidades Dela só Toma banho Lava a roupa dela Passa a roupa dela Limpa a casa E ainda por cima Educou os filhos E ainda pega Encomenda de festa A Taciana A Taciana Canse Colocou Faz de novo Senhor É É muito forte É A gente Às vezes Fica Arranjando desculpas Sabe Eu tô com dor de cabeça Eu hoje Eu hoje Estou meio indisposto Eu hoje Estou meio Não sei o que Você já percebeu Que quando você Está indisposto Indisposta E você resolve Fazer Deus te dá Força pra fazer É só você Tomar a decisão Que vai fazer E eu quero Eu quero perguntar É não A sua vida É Jesus Cristo É Deus Ele que te sustenta Ele que te fortalece Ele que estende a mão Ele que te chama Vamos trabalhar O descanso não é aqui O descanso é na eternidade O descanso é na Nova Jerusalém Aqui não Vamos trabalhar Vamos nos movimentar Vamos trabalhar para Jesus Vamos estender a mão Para quem precisa Vamos orar Para quem precisa Mas não podemos isso não Podemos não A gente não pode se acovardar Entregar Deixar pra lá não Pastor Pastor mas a porta está fechada Está fechada irmã Está Ah pois então Abre essa porta irmã Pede a Deus para abrir E ainda que a porta não se abra Deus é Deus De portas Fechadas E milagres acontecendo lá dentro Lembra de 2 Coríntios 12 Quando o apóstolo Paulo Pede a Deus para tirar O espinho na carne Deus diz Não vou tirar não E ele disse Por que senhor E Jesus falou Paulo O meu poder se aperfeiçoa Na sua fraqueza Paulo E ele disse Então senhor Então me Me gloriarei Ele está dizendo Eu me alegrarei Senhor então vou me alegrar Nas minhas fraquezas Nas minhas imperfeições Nas minhas lutas Nas minhas decepções Nos abandonos Em tudo que passo Vou me alegrar Porque eu sei que quando sou fraco É que sou forte Por que? Porque quando eu sou fraco Deus me faz forte Meu Deus Que palavra hoje Para a sua vida Para Deus Dizendo Acorda Levanta Levanta Caminha Não desista Creia Tu tens Tu tens um Deus Que tudo pode Eu tenho um Deus Que tudo pode Deus Tudo que ele faz É colocar na nossa frente Uma situação Lembra do rico e de Lázaro? Deus colocou aquele Aquele mendigo Lázaro Na porta do rico Era oportunidade Para o rico Se reconciliar com Deus Era oportunidade Para o rico Estender a mão Para o mendigo Lázaro E ser abençoado Mas ele não quis Começa a olhar agora Para a sua vida E veja a oportunidade Está diante dos seus olhos Deus está colocando Para você ver A oportunidade De você Estender a mão E fazer a obra Eu me lembro agora Que uma vez Eu cheguei Numa lanchoneta Aqui em Mossoró Aqui tem muita Lanchoneta Dentro de mercado público Que vende Panelada Buchada Essas comidas Bem nordestina Bem nordestina mesmo Aí eu cheguei Fui comer uma buchada Pedi uma buchada E vi um rapaz Assim na porta Olhando Ele estava olhando Essas portas Dos mercados É porta larga E ele estava Na porta Olhando para a lanchoneta E a lanchoneta Era aqui na entrada Pelo lado de dentro Do mercado E lá o balcão É um balcão de cimento Eles fazem um balcão largo De concreto E bota cerâmica em cima E as pessoas Comem ali Tem uns banquinhos Que é aquele cano Com a bichinha redonda De madeira A gente senta ali E come É um restaurante Para comida rápida Olha aí a Jaqueline Olha o que a Jaqueline Está falando aqui Pastor Eu estou aqui Trabalhando de babá Tenho três crianças Aqui comigo Hoje eu estou sozinho Diga aí Parapléstica Trabalhando de babá Tomando de conta De três crianças Que lindo Jaqueline Deus te abençoe Que maravilhoso Está vendo aí Lá nos Estados Unidos Ela mora lá E aí Eu olhei para aquele homem Ele estava olhando assim Várias pessoas comendo Não era só eu Tinha várias pessoas Lanchando assim E ele assim Aí eu disse Amigo, quer comer? Aí ele fez Digo, venha Senta aqui do meu lado Ele sentou Pode pedir o que você quiser Ele disse Eu queria uma buchada Uma panelada E pronto Aí Botei para O rapaz botou para ele E é muita comida Sabe Os tais cuscuz Traz arroz Né E traz Traz Vem um pratinho Com uma panelada E vem outro pratinho Com um cuscuz Outro com arroz Para você Misturar e comer É muito gostoso E aí ele disse assim O senhor O senhor permite Eu pegar uma quentinha Para dividir aqui Para me levar para casa E eu disse Para sua esposa Ele disse É, eu tenho uma mulher E dois filhos Eu disse Não, pode comer a sua Você leva para eles Pode comer Fique tranquilo Aí ele falou Muito obrigado senhor Ele era Ele comendo e chorando E quando terminou Eu tinha duas cestas básicas No carro Eu levei ele no carro E disse Leve essas cestas básicas Para você Onde é que você mora Eu moro aqui Nos faredões Estou aqui na casa De um parente meu Deixa eu te levar lá Você está perto Vou te levar lá Ele levou ele na casa dele E no caminho Eu fui conversando com ele E ele chegou lá Foi uma alegria muito grande Da mulher dele Quando cheguei lá A mulher dele Estava cozinhando Tinha botado Um 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 Os Filhos dele Vão com ele Para a igreja Tudo arrumadinho Tudo bonitinho E eu fiquei pensando Assim Deus Só abastou uma forcinha Sabe, só um empurrãozinho Para ele poder decolar Né Então tem muita gente que está Parada no meio do tempo Querendo fazer alguma coisa e não faz Porque está faltando um empurrãozinho Está faltando você dizer, venha Bora, vou te ajudar, caminha aqui Caminha aqui que eu vou te ajudar a caminhar Só está faltando isso São pessoas que Estão, sabe Às vezes não tem coragem nem para trabalhar De tanta fome que tem passado Porque quando a pessoa Passa vários dias comendo pouco Comendo o que não é suficiente Para manter o seu corpo Ela fica fraca Ela não tem força para trabalhar Aí muitas vezes ela leva o nome de preguiçoso Olha aí Você é um preguiçoso, rapaz Mas o cara não tem nem força para trabalhar, coitado O que ele está comendo Não está suprindo As calorias que ele gasta por dia Para poder se manter de pé e vivo Então quando ele arruma um serviço Geralmente é um serviço pesado E ele começa a trabalhar E começa a suar frio Começa a passar mal E às vezes procura um lugar para dar uma parada Para dar uma respirada E o patrão acaba mandando ele embora Porque não esperou que ele se alimentasse por uma semana Por 15 dias Restaurasse as suas forças Para poder ter força para trabalhar Você sabe disso No dia que a gente come mal A gente fica fraco Está faltando um empurrãozinho Bora Vamos embora Vamos embora O nosso Deus é Deus e Ele nos sustenta Ninguém é tão pobre que não possa ajudar ninguém Nós precisamos estender as mãos Estender as mãos para tirar pessoas Dessa situação Pessoas que estão sofrendo Pessoas que estão passando por uma crise E é incrível irmãos Porque quando a pessoa está passando pela crise Ela fica tão abatida Que o brilho dela desaparece Ela fica triste E por ela estar triste Ela passa sem ser notada As pessoas nem percebem a presença dela As pessoas olham para ela Não vê nem a dor dela Porque ela está sem brilho E nós costumamos olhar só para o brilho E não para aqueles que pararam de brilhar E nós precisamos olhar para os que param de brilhar Para termos compaixão E estendermos a mão Mas olha aí a Jaqueline Olha aí a Liduína A Jaqueline Kubinicki Está lá nos Estados Unidos Tomando conta Tomando conta de três crianças hoje Diga aí Numa cadeira de rodas Você tem perna? Eu também tenho Você tem braço forte? Graças a Deus Eu também tenho Você tem tudo Está faltando o que? Está faltando iniciativa Está faltando corais Para lutar Porque a porta Ela abre ou não abre Deus faz o milagre Até de porta fechada Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu E o azente que era pouco Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As vasilhas de cheiro E o azente cessou E o azente que era pouco Deus ali multiplicou Quando ela entrou e fechou a porta As vasilhas de cheiro E o azente cessou Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu E o tsunami da fez um quarto pro profeta E aconteceu que seu filho morreu Ela chegou e abriu o quarto Deitou o menino na cama de Eliseu Escute Correu atrás do homem de Deus O segredo foi quando ele chegou Entrou no quarto e fechou a porta Dentro da porta fechada O menino ressuscitou Deus vai dar vitória com a porta fechada Só quem acredita Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Você crê Tem vitória de porta fechada Pra crente nessa noite Só quem recebe Só quem recebe É levar a cama Júri Minaragá Mas tem um segredo Deus também vai te dar vitória Quando essas portas você fechar Olha aí Fecha a porta da fofoca E da contenda dentro do teu lar Fecha a porta daí Fecha ele E deixa a peus operar Pois ainda nesse ano Dentro da porta fechada Vitória 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 Eleva a cama Júri Saio Tem vitória pra tua casa, tem vitória pra tua família, tem vitória pra essa igreja, tem vitória para os pastores, tem vitória para os obreiros, aleluia Deus vai dar vitória com a porta fechada, pois ele usou pra fé dele seu quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada, pois ele usou pra fé dele seu quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada, pois ele usou pra fé dele seu quando mandou a viúva entrar e a porta fechada Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada, pois ele usou pra fé dele seu Quando mandou abrir o vetrar E a porta fechar Deus me surpreendeu Eita, tem vitória Com a porta fechada O som da vida Amém É mundo Ela não para lá Falou até comigo aqui Vamos ouvir o testemunho da irmã Maria Brito, lá de Alagoas Fala, irmã Maria Paz do Senhor Paz, querida Boa noite, a paz do Senhor Paz do Senhor Eu não sei nem por onde começar esse áudio A paz do Senhor, o pastor Chico A paz do Senhor, toda a igreja Pão da vida, a paz do Senhor, o pastor Anja Que me faz chorar Muitas vezes aqui de alegria Eu sou Maria Eu sou de Alagoas Teotônio Vilela Sou de Teotônio Vilela Eita, da terra de Gelma Eu conheci a igreja Pão da Vida Eu não sei nem explicar como foi esse milagre na minha vida Porque conhecer a Pão da Vida foi um milagre Glória a Deus E eu estava desviada Mas voltei para a igreja na pandemia E o meu esposo dizia que não gostava de crente Eu odiava crente, que todo pastor era ladrão E quando foi um certo dia Eu levei ele para ver como era Mas mesmo assim ele olhou de longe Voltou para trás E eu dizia assim Eu quero voltar Mas como que eu vou voltar para a igreja Eu não quero ficar sem marido E eu fui colocando toda noite Todas as campanhas de oração O pastor Chico fazia E o culto no lar E a oração da noite E o que tivesse E eu fui colocando Eu fui colocando E aí eu voltei para a minha igreja E ele disse Mas nem me chame, viu Volte, mas nem me chame Eu voltei pelo celular Pela uma live E ele disse Volte, mas nem me chame Meu Deus Quem sabe um dia eu vou Aí ele ia Mas não entrava Só ficava na porta Outro dia eu não ia Aquilo me dava uma tristeza Mas eu ia caladinha A minha igreja é pequenininha Bem poucos irmãos O meu pastor trabalha Em outra cidade na capital Só vem de oito em oito Às vezes eu até fico triste por isso Mas o nosso pastor é uma benção A nossa igreja é uma benção A gente sente a presença de Deus É maravilhoso Amém E o meu esposo Ele era vítima de maldição Eu sei por causa das situações Que eu presenciava E eu sabia de tudo Mas eu não desisti E eu continuei orando por ele Eu ungia ele E eu consagrava E quando deitava Ele dizia Eu vou dormir Mas pode assistir a sua oração Ele virava do lado E eu virava do outro Quando ele dormia Eu colocava o azeite E ele Aceitou a Jesus Eita Deus E quando foi dois dias antes Um dia antes Não estou bem lembrada Ele foi para a cidade Pagar uma conta Da Claro Da internet Que na minha cidade é a Claro Que é Alagoas Aí ele demorou chegar E eu estranhei E quando ele chegou Ele chegou Ele é moreno Alto Chegou verde Cinza E ele disse Eu vou para a delegacia Fazer um BO Aí eu disse O que aconteceu Ele disse Um cara bateu em mim E eu vi ele todo em pézinho Assim Sem nada Sem nada Sem nada E a parte Do acidente Que bateu assim No pé da barriga dele Pegou no celular Rasgou a calça Não quebrou o celular E ele não teve Nada 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 E ele nunca vai Para a cidade suja Mas ele chegou Do serviço Ele foi de casaco De calça De bota E A moto nova Com o ano Da gente comprada A gente pagou Em 24 vezes E quando ele chegou Em casa Que ele disse Eu tomei aquele susto Mas depois eu falei Assim Me mostra As fotos Você tirou foto Da moto Que ele já deixou lá Para o seguro levar Aí ele disse Mostra Pastor Igreja de Pão da Vida Quando ele me mostrou Eu caí em pranto No meio da casa E ele deitado no tapete Eu chorei 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 E agradeci tanto O Senhor Jesus Glória a Deus E no dia 17 Ia ser O batismo E eu mandei o vídeo Para o meu pastor O meu pastor Dizia Ele tinha alguma dúvida Do amor do Senhor E agora não tem mais Nenhuma dúvida Isso é uma confirmação Que Jesus precisa dele Que quer ele na obra Que a obra precisa dele Que ele vai ser benção E graças a Deus Minha gente Ele não teve Um Nada 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 A moto chegou Essa semana Depois de seis meses O seguro Não queria assumir Mas o Senhor Eu disse O meu advogado É o Senhor Nós prestou o BO E eu não botei na justiça Eu disse O meu advogado É o Senhor A moto chegou Já vendi a moto Troquei Nenhum consórcio E Eu quero dizer Que Louvado Seja o nome Do Senhor Pela Igreja Pão da Vida Pela vida De cada um Pela vida Do nosso pastor Chico Eu tenho Meu pastor Na minha igreja Mas o pastor Chico É um homem De Deus Também Ele orienta Os casais Eu indico A igreja Pão da Vida Para todo mundo E Já abriu Um ano Perto da minha cidade Eu dizia Que o meu sonho Era a igreja Pão da Vida Mas eu não quero Deixar a minha igreja Eu quero Que a igreja Do Senhor Cresça Verdade E o Senhor É um homem De Deus Pastor Chico O Senhor é um homem De Deus Eu tenho Tanto testemunho A minha filha Ela foi Engasgada Com espinha De peixe Por 12 horas Quando eu já estava Desesperada Para ir para a capital Para levar ela Para o hospital Que eu sabia Que ela ia para o HGE Para tirar Que só tira lá Na capital Eu ungi a garganta dela Dentro do banheiro Com o azeite ungido E ela vomitou Sangue E a espinha E a espinha saiu Aleluia Glória a Deus E na pandemia Tudo aqui Onde eu moro Se fechou E a minha lojinha Se fechou E a loja Do meu menino Se fechou E a minha filha Ficou desempregada E eu consagrei Com azeite Os papéis De um terreno Que o meu filho Tinha no fim do mundo Que ninguém dava um real E eu fiz um propósito Com a casa do pai E ele vendeu o terreno Eita Deus E vendeu os dois E Deus honrou E o meu filho Pagou o voto Para a casa do pai Glória a Deus E outro terreno Foi comprado E eu consagrei Eu disse Eu vou vender Esse terreno A irmã Eu vou comprar Esse terreno Vou vender a irmã Para ela ter a casinha dela E já vou consagrar O documento Porque eu vou vender Em nome de Jesus E foi vendido Eu comprei Do meu esposo E aí Eu disse Em nome de Jesus Eu vou vender E vou ofertar Para a casa do pai E eu vendi Uma irmã da igreja Para realizar o sonho dela Porque ela não tinha uma casa E eu também Ofertei Para a casa do pai E eu sempre Entrego A minha filha Precisa de um emprego E eu estou Digo Vou ofertar Antes dela Arrumar o emprego A minha nora Estava precisando Ser transferida Que ela era professora E estava na cozinha Eu fiz um voto com o Senhor E esse mês A minha nora Foi transferida Eita Deus É muita benção Jesus Eu também sou alimentada Pela pão da vida Bem cedo Meio dia e de noite Eu faço meu almoço Eu faço o meu almoço Ouvindo o pastor Chico A pastora Angela Meia noite Se eu estiver acordada Eu já tive crise De ansiedade De morrer Aqui dentro de casa Um dia eu fui intoxicada E usei o Ai Jesus Usei o azeite E amanheci o dia viva Porque Deus é fiel Obrigado por essa igreja Continue com essa fé Continue com essa oração Continue com essa luz Com esse Espírito Santo Que para sobre esse estúdio Quando o Senhor Entra com a pastora Angela Entra a pastora Jorçanete E essa semana Antes de ontem O Senhor Uma irmã mandou um testemunho Sobre a loja Que estava carada Bem assim Está a minha loja E eu estou ofertando Pela minha loja Estou profetizando É num lugar pequeno É pouco comércio Eu vendo muito fiado Mas eu creio que Deus Vai me honrar E vai honrar E eu vou honrar Todo mês A casa do Pai Não vou deixar De eu ofertar Na minha igreja Porque a minha igreja Precisa também Estar de portas abertas Mas eu louvo a Deus Glória, glória, glória Glória a Deus Pela vida Pela vida Do pastor Gabriel Pela vida Do pastor Chico Da pastora Angela Da pastora Jorçanete Nós somos abençoados Em cima da terra Através dessa família Pão da vida Glória a Deus Me perdoe meu pastor O áudio Que foi muito grande Deus abençoe Aqui é dia 2 de maio De 2023 É Maria Agradecendo ao Senhor Pela vida Da igreja Pão da vida Ela mandou mais uma aula Hoje o meu esposo Que odiava crente Que dizia que todos os pastores Eram ladrão Ajuda na obra Carrega os irmãos Eita Deus Abra a igreja comigo Fica lá Porque é um lugarzinho Esquisito Assim Deserto Ele vai buscar os irmãos Ele vai levar os irmãos Ele ajuda o pastor Ele pinta a igreja Ele em massa Ele Tudo, tudo, tudo Ele é Depois de Deus O nosso braço direito Na igreja Porque é poucos irmãos Só tem dois irmãos homens O pastor E as outras são tudo mulher E o meu esposo é quem ajuda em tudo na obra Aquele homem Que o Senhor livrou Um dia antes do batismo Que não queria saber de Jesus Que dizia que me deixava Se eu fosse crente É E não chora mais Porque era chorando De noite não dormia Era perturbado Agoniado Ele perdeu a esposa e o filho E ele ficou muito perturbado E eu já sou o segundo casamento Eu sou viúva E ele é viúvo É esse A pessoa Que ajuda Na igreja do Senhor Amém Ô glória Minha irmã Maria Brito Que testemunho impactante Deus Meu Deus do céu Deus lhe abençoe Cada vez mais Minha amada Abençoe você Sua família Olha Tem uns testemunhos Que a gente não pode deixar de contar A irmã Cristiane A irmã Cristiane Ela passou por um processo De humilhação muito grande Essa mulher é um exemplo de vida Ela passou por um processo De humilhação muito grande Saiu de uma sociedade Sem nada Ela e o esposo Começou a ajudar A pão da vida E Deus tem honrado ela Ela mandou dizer pra mim agora Pastor Deus tem me honrado demais Glória a Deus Pela vida dela Ela é uma mulher Abençoada Ela é seu esposo Eles são donos da Da VL Piso Industriais E ela mandou esse vídeo Pra mim aqui Da casa Que Deus está dando pra ela Olha Olha o vídeo Olha a casa Eles antes Não tinham condição Nem de pagar aluguel Ficaram numa situação Que só Deus Mas olha Ela disse Deus está construindo A minha casa Deus vai realizar O meu sonho Num lugar lindo A casa dela Você viu o pôr do sol Aí da casa dela Ó Olha o pôr do sol Olha que lugar lindo E eu abençoa E eu abençoa esta casa E a VL Piso Industriais Eu abençoo em nome De Jesus Cristo Em nome de Jesus Abençoo Irmãos Tem tanto testemunho lindo Um irmão Que ia vender o caminhão Ia procurar um emprego E a mulher Diz Só me faça um propósito Com a casa do pai Ele hoje tem Cinco caminhões Só dois É financiado Três É pago Virou Um homem Que tem uma frota De caminhões Viajando Por isso que eu digo Às vezes a vocês Façam votos Com a casa do pai Aí quem A pessoa que não tem Espiritualidade Vai dizer Esse pastor Está querendo dinheiro Eu quero mesmo Eu preciso É muita obra Muita coisa Preciso mesmo Mas eu estou dizendo Para você Ser abençoado Faça para você ver Aí tem gente nova Aqui Na live Eu sei que tem Gente nova Aqui Gente nova Que fala Que casa do pai É essa Que esse homem Está falando Meu Deus O que é isso Que esse homem Está falando A casa do pai Irmãos É uma É uma clínica De recuperação De moradores De rua Que a gente Está construindo É um lugar Abençoado Por Deus É um lugar Lindo Nós estamos Fazendo Moradia Para 60 Moradores De rua E você Precisa Receber Isso Porque a casa Do pai É isso aqui Olha Essa estrutura Todinha Que você está Vendo aí Só banheiros Tem 46 Banheiros No mármore Nós compramos Agora Todo o piso Aí desse terreno Não vai ficar Lugar nenhum No barro Só a área Da horta O resto Tudo vai ser Calçado No intertravado De 8 milímetros O melhor que tem Tem quadra de esporte Tem piscina Compramos outro galpão Aqui Vai ser 3 galpões Está vendo Já tem 2 Vai ser 3 Onde eles vão Aprender As profissões É uma obra Magnífica Uma obra linda Né E você É convidado A fazer voto Senhor Me ajude Coloca na presença De Deus Senhor Eu quero que o Senhor Me ajude A resolver Essa situação Aqui Resolva Para essa situação Que eu prometo Que eu vou dar o dismo Dessa causa Na justiça Que você tem A sua empresa Está com pouco Faturamento Desprenda-se E diga a Deus Deus me ajude Que eu vou Abençoar essa obra Você vai abençoar Uma obra santa Meu irmão Você vai abençoar Uma obra santa Você vai abençoar Uma igreja Que cuida De moradores De rua Olha aí O muro Da casa do pai Como é bonito É uma estrutura Grande São 80 metros O muro E nós queremos Convidar você Para participar Dessa obra E ser abençoado É isso aí Vou trazer aqui Agora mais um testemunho E vou trazer Um conselho Ainda que nós Temos tempo ainda Deixa eu trazer Aqui Testemunho do azeite Da irmã Nadir Ela mora No Espírito Santo Fala Irmã Nadir Pastor Chico Chaga Paz do Senhor Quero dar Meu testemunho Do azeite Eu estava Começando Um negócio Ruim na garganta Me falaram Que poderia Ser reflucos E eu estou Com 55 anos Nunca senti nada Então Eu abri A boca E passei o azeite Uma vez Que coloquei Passou na hora Glória a Deus E eu achava Que estava voltando Eu profetizava Para a honra e glória Do Senhor Jesus Não sinto mais nada E quero dar Outro testemunho Da minha filha Mariana Que estava A aula Fora da cidade Saia dez e meia Da manhã E voltava Sete horas Da noite E De criancinha De três anos Achou que era melhor Voltar para a cidade Mas é criança Mas é criança de primeiro ano Então pastor Ela começou A surtar Eu estava Eu estava ouvindo O culto no lar No dia Vinte de março E o Senhor Para mim E o Senhor Para me tomar Disse que para mim Tomar Posse da palavra O Senhor O Senhor O Senhor diz No Salmo 37 Versículo 4 Que diz Deleita-te também No Senhor E Ele te considerar O que deseja O teu coração Então eu tomei posse Da palavra Para a honra e glória Do Senhor Ela não abandonou O trabalho E eu louvo a Deus Pastor Sou muito abençoada Por essa igreja Sou pão da vida Desde maio De dois mil e vinte e um Ouço oração Todos os dias E dou like Todos os dias Amo todos vocês Em Cristo Jesus Sou de Jerônimo Monteiro Espírito Santo Sou Ana Nadir Pau do Senhor Muito obrigado Pastor A Nadir Deus abençoe Obrigado pelo testemunho Maravilhoso Deus abençoe Sua vida Eu vou responder agora A irmã Diniz Que ela perguntou aqui Ela está Ela fez uma pergunta aqui Eu fui que ela disse Ela disse É Diniz Miller Paz pastor Por favor me responda Meu esposo Não jejua mais Qual capítulo da Bíblia Que nós cremos Temos que jejuar Para nos fortalecer Também Por favor me responde Bem A Bíblia Sagrada Ela fala de jejum Muitas vezes Jesus Jejuou muito E Só uma coisa Que eu quero dizer A você Irmã Diniz Para você Ficar tranquila Olha As irmãs Que estão me escutando Agora Preste atenção No que o pastor Chico vai dizer Eu vou mostrar já O capítulo Aqui do jejum Mas Preste atenção No que eu vou dizer A vocês A mulher Ela tem Ela tem Por natureza Dada por Deus O sentimento Da maternidade Pastor O que é isso? O sentimento De ser mãe De gerar vidas E cuidar de vidas Então Toda mulher Ela tem No esposo Como se fosse Um filho mais velho Com intimidade Muito grande Porque é o homem Que dorme com ela Então Quando esse homem Está passando Por qualquer situação Ela se preocupa Muito Porque ela quer Que ele ande Nos caminhos De Deus Quer que ele seja A pessoa de Deus Porque ela o ama demais Ele é pai Dos filhos dela Né? Ele vive uma vida Com ela Ele é o amor dela Só irmãs Que prestem atenção Descansem Deus Porque Quem convence É o Espírito Santo De Deus Eu estou dizendo isso Para vocês Viverem mais em paz Descansem Deus Né? E eu tenho Experiência própria Na minha vida Né? Quando eu estava Afastado Da palavra de Deus Da igreja Eu chamava A pastora Jossa Neto Para ser crente Ela dizia Não vou não Que eu já sou crente Ela era católica Relaxada O que é Uma católica Relaxada Aquela que não ia Na igreja A pastora não ia E eu me preocupava Porque eu dizia Deus Eu vou Voltar para a igreja E a minha mulher Não vai Só que No dia Que eu voltei Ela aceitou Jesus Depois Vem meus filhos Que estavam Afastados E a minha Preocupação Era Com eles Porque a gente Quer que Toda a nossa Família Tenha salvação Não é verdade Então Eu um dia Chorando Tomando banho Assim numa mangueira Derramando água Chorando Eu disse para Deus Eu voltei E agora Meus filhos E Deus disse a mim Agora é comigo Eu estava esperando Só a sua decisão Entendeu Então o que é que eu quero dizer A você Que você Descanse Seu coração Em Deus Ore pelo seu esposo Ore pelos seus filhos Ore por todas as pessoas Que você achar Que precisam Das suas orações Mas descanse Não fique Tem muita mulher Que fica ansiosa Fica agoniada Porque ela quer ver O marido Sabe Na igreja Quer ver o marido Jejuando Quer ver o marido O marido O marido Quer ver O homem já tem Um coração Mais duro Vá orando Vá Conversando com ele É Vai É muito importante A mulher dizer Para o marido Assim Ou você me leva Na igreja Mas nunca fica lá Fique lá comigo Mas se eu curto comigo Pelo menos uma vez Por mês Pronto Ela vai amulecendo O coração dele Mas olha o jejum Vou mostrar para vocês Uma palavra Que Deus Mesmo falou Sobre o jejum E nessa palavra Deus falou Sobre o jejum Que agrada a ele Ele falou Sobre o jejum Que agrada a ele Nós vamos fazer Um jejum Para agradar a quem? A Deus Não é? Pois na Bíblia Tem vários jejuns Tem um jejum Do Daniel De 21 dias Tem um jejum De Jesus Cristo Jesus foi o que mais Jejuou Jejuou demais É importante O jejum Demais Agora só deve fazer Quem pode fazer Quem é que pode fazer? Pessoas que tem saúde Né? Uma pessoa que está debilitada Está fraca Pessoa está fraca Ela vai jejuar Tem gente que está Com inanição Tem gente que está Com falta de água no corpo Está desidratada E quer fazer um jejum De um dia Não pode Aí vira sacrifício De tolo Por quê? Porque Deus não aprova Esse jejum Desse jeito Que vai lhe prejudicar E o jejum Eu posso fazer o jejum É só de comida? Não O jejum Deixa eu explicar Para vocês O que é o jejum O jejum É um treinamento Eu vou explicar assim Bem mais fácil Para todo mundo entender Um treinamento Pastor É Jejum É um sacrifício E é um treinamento Um treinamento Para você se libertar Do pecado Como assim pastor? Olha Se eu vejo aqui Por exemplo Está aqui Está aqui um copo De suco de maracujá Eu adoro suco de maracujá Está aqui o suco de maracujá Aí eu digo Vou fazer um jejum De passar Quinze dias Um mês Sem tomar suco de maracujá Presta atenção Estou explicando Aí minha esposa Vai Faz o suco de maracujá E traz para a mesa Eu digo Não amor Não posso tomar suco de maracujá Não que eu estou Num propósito com Deus Não posso O que foi que eu fiz ali? Eu resisti Aquilo que eu gosto Por que que eu resisti? Porque eu tenho Um compromisso com Deus Eu fiz um compromisso Num jejum Sem Eu vou passar Trinta dias Sem Tomar suco de maracujá Por exemplo Eu tomo café O dia inteiro Na hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir Às vezes Duas horas da manhã Eu estou tomando café Tomo café o dia inteiro Eu adoro café Pense num jejum Para mim Seria um sacrifício grande Era ficar sem tomar café Mas é um treinamento Porque quando eu deixo Se eu deixar de tomar café Eu estou forçando a minha natureza A rejeitar aquilo que me dá prazer Eu estou matando a carne E vivificando o espírito Entendeu? Então quando eu faço um jejum Em síntese Eu estou me preparando Para resistir ao pecado O sexo ilícito É prazeroso? É Mas é pecado É pecado Todo mundo que andou no pecado Sabe que O gosto do pecado É terrível Mas é ilícito Mas é ilícito Ou seja Não é aprovado por Deus Então é um treinamento Aí aqui Em Isaías 58 Se você puder abrir Sua Bíblia Eu vou lhe mostrar Deus dizendo Qual é o jejum Que ele quer E aqui é um jejum De orgulho É um jejum De soberba É um jejum De opressão Porque as vezes Nós somos opressores E não sabemos Então Deus vai falar Com você agora Qual é o jejum Que ele Deus ama Aí você vai ver Nessas palavras O jejum Que Deus ama E ele termina Falando de uma Grande bênção Que ele vai derramar Sobre a vida De quem praticar Esse jejum Eu vou falar Do jejum Que Deus mesmo Disse na palavra Esse é o jejum Que eu amo É o jejum Que eu recomendo Adriana Carina Por favor Depois veja os áudios De Eva Silva Pereira Adriana Que ela está pedindo Para a gente dar uma olhada Viu Qualquer coisa Coloque para amanhã Para me atender Olha só Isaías capítulo 58 Vamos lá Olha que palavra Forte E esse jejum Deus diz mais Esse é o jejum Que eu escolhi Você quer fazer Um jejum Escolhido por Deus Se você dissesse Para Deus Assim Deus Eu quero fazer Um jejum Mas eu quero fazer Um jejum Que te agrada Eu quero que o seu Escolha para mim Um jejum Está aqui a resposta Ele diz assim Isaías capítulo 58 Versículo 6 Começa no 6 Preste atenção A palavra Porventura Não é este O jejum Que escolhi Deus está dizendo É o jejum Que eu escolhi Que soltes As ligaduras Da impiedade Que desfaças As ataduras Do jugo E que deixe livres Os quebrantados E que despedace Todo o jugo Vou explicar Presta atenção Que tem que ter explicação Desfaças As ligaduras Da impiedade Desprenda de você A impiedade O que é impiedade? É querer que sofra Aquele que te fez sofrer Vingança Isso é ligaduras Você está ligado Ao desejo De vingança Ele está dizendo Desfaça disso É um jejum Porque irmãos Vamos ser sinceros Tem horas Que a gente Fica feliz Quando alguém Que nos magoou Está sofrendo Fica ou não fica? Não vamos mentir não Porque Deus não gosta Ah, fulano Me fez o mal Olha aí Olha aí Pagando Tome O que é que você queria Isso é ligadura Da impiedade Você está ligado A impiedade Impiedade É o contrário De piedade Piedade É ter dó Impiedade É não ter sentimento De dó Pela pessoa Que está passando Sofrimento Então Desfaça as ligaduras Da impiedade Está aí um jejum bom Que desfaça As ataduras Do jugo O que é a atadura Do jugo? Jugo é isso aqui Jugo Quando a Bíblia Fala de jugo Você conhece O carro de boi Não tinha aquele Aquele varão De madeira Que vai assim No carro de boi Prende ele O boi No carro de boi E bota Aquelas cordas Aqui para puxar Ele tem que puxar A carroça Ele está preso Ele está puxando Porque está preso Está obrigado A fazer aquilo Isso é jugo Por isso que Jesus Disse lá em Mateus 11 30 Meu jugo é suave E meu fardo é leve Porque esse jugo Que ele está falando aqui É você prender as pessoas Numa necessidade Que ela tem Tem gente que diz assim Comeu do meu pão Experimenta do meu cinturão Ixi Antigamente dizia muito isso Comeu do meu pão Tem que provar do meu cinturão Ou seja Está debaixo da minha casa Do meu jeito A pessoa Porque depende de você Porque é seu funcionário Porque é sua empregada Muita gente Pega as secretárias Do lado As empregadas domésticas E pisa no pescoço Da coitada A coitada Só come Depois que todo mundo come A coitada Acaba de comer Todo mundo tem direito De dormir um soninho Mas ela não tem Tem que lavar a louça Tem que arrumar a casa Tem Sabe Isso é jugo Isso é jugo Isso é peso Jugo é peso É peso Ele está dizendo aqui O que? Que desfaças As ataduras do jugo E que deixes livres Os quebrantados E que despedaçam Todo o jugo Quem são quebrantados? São pessoas humildes Que muitas vezes Alguém porque tem dinheiro Pisa nas pessoas Outro dia eu vi uma mulher Uma mulher Vocês devem ter visto Na internet Essa mulher pegou A corda de amarrar o cachorro Tirou Lá do ferro onde estava E bateu num rapaz Que era entregador de comida Quem viu isso? Um rapaz moreninha Apanhando no meio da rua Uma mulher dando ele Aí foi dando Uma outra morena Uma mulher racista Aqui Olha a irmã aqui A irmã Olivia Silva Rocha Dizendo Passei muito por isso Por humilhação Ela está dizendo Está vendo? Sofri muito jugo pesado Então Deus está dizendo Que esse é o jejum Jejum é deixar de provar Então Deus está dizendo Deixa de ser orgulhoso Deixa de ser opressor Deixa de judiar das pessoas Sabe por quê? Porque não adianta nada Você parar de comer Não vou ficar De seis da manhã À seis da tarde Sem comer nada Mas o coração ruim Que dói Não ajuda ninguém Não faz nada por ninguém Pisa em todo mundo Tem desejo de vingança O que é que adianta esse jejum? Aí você entra Naquela palavra de Jesus Cristo Que diz Esse povo Me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Olha a rua de irmão Dizendo que viu A mulher batendo Olha aqui Pera aí que tem mais Isso aqui é só o versículo 6 O 7 Porventura não é também Que repartas o teu pão Com o faminto Ele está mandando Você dividir o pão Dá de comer Quem tem fome E recolhas em casa Os desterrados Ampários que não tem casa E vendo E vendo nu Sem roupas O cubra Quer dizer Dede vestia Quem não tem E não te escondas Daquele que é da tua carne Isso aqui nós podemos traduzir Por Alguém que sabe Que um parente Está desempregado Aí ele liga Ele não atende o telefone Vixe É fulano Está desempregado Isso não Está querendo dinheiro emprestado Está querendo uma cesta básica Não vou atender não Pronto Está se escondendo Fechou a porta A mulher chega O marido está deitado na cama A mulher diz Fulano Teu primo está aí Está na porta Quem? Seu primo Fulaninho Diga a ele Que eu não estou Não Vai lá Diga que eu não estou Não Está desempregado O menino vai querer ajuda Está aqui Deus falando Repartas o teu pão Com o faminto Recolha em casa Os pobres Desterrado Vendo o nu Vista E não te escondas Daquele que é da tua carne Aí o que é que ele diz Se você fizer isso Se você acolher Se você abençoar Se você perdoar Se você deixar de ser Aquela pessoa dura Que fica pisando Nos seus funcionários Judiando as pessoas Oprimindo as pessoas Preste atenção O que é que ele fala No versículo 8 Então romperá a tua luz Como a alva E a tua cura Apressadamente Brotará Ele está dizendo Que cura até as enfermidades E a tua injustiça E a tua justiça A justiça de Deus Irá adiante da tua face E a glória do Senhor Será a tua retaguarda Deus vai atrás de você Te abençoando Aonde você for Versículo 9 Então clamarás Olha que coisa linda Então clamarás E o Senhor te responderá Gritarás E ele dirá Eis-me aqui Acontecerá isso Se tirares do meio de ti O jugo O estender do dedo E o falar vaidades O que é estender do dedo? Aquela irmã ali Não presta não Aquele irmão não é crente não Isso é estender o dedo Para apontar defeito Os outros Quando você é muito pior Do que quem você está apontando Porque Jesus disse Antes de olhar o argueiro Que está no olho do teu irmão Olha a traga que está no teu Olha o versículo 10 Se abrires a tua alma Ao faminto Fartares a alma aflita Então a tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como meio dia Olha a promessa linda dele E o Senhor te guiará continuamente Fartará a tua alma Em lugares secos Está dizendo Deus vai te ajudar Até na crise Fortificará os teus ossos E serás como um jardim regado Como um manancial Cujas águas nunca faltam Oh aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Você está vendo Quando a gente faz o jejum Que agrada a Deus Como ele nos abençoa Dessa maneira tremenda E poderosa Então está aí a palavra Que você queria o jejum Às vezes a pessoa Não está jejumando de comida Mas pode jejumar dessas coisas Ou seja Trocando em miúdos Deixa de ser ruim Seja crente Muda esse coração de pedra Eita Deus É isso aí A boca Eu amo Deus Eu adoro Deus Eu não sei o que E o coração Turro Pisa nos outros Judeia dos outros Humilha os outros Faz o que quer Com os outros E acha ruim Quando alguém reclama Acha que só ele é crente Só ele pode Só ele não pode Só ele isso Só ele aquilo Não Esse não O jejum que Deus quer É isso aí Que eu acabei de falar Para vocês aqui Esse é o jejum Que Deus ama Ele diz o jejum O que eu escolhi Que eu vou dizer Mais uma vez Para ficar gravado No seu coração O que é que adianta Me diga pelo amor de Deus O que é que adianta Você Passa o dia sem comer Abrir mão do celular Tem gente que fala Vou ficar Vou sair das redes sociais Vou sair das redes sociais Vou ficar um mês Sem facebook Sem nada Mas o coração Continua duro Perverso Malvado Judiando as pessoas Humilhando as pessoas Como é que as pessoas Vão ver Deus em nós A gente com esse desamor todo Não vão ver Jesus disse Vocês farão bem Vocês ajudarão necessitado E aí verão Que vocês são meus filhos Jesus disse Tive fome Não me deste de comer Tive sede Não me deste de beber Senhor Senhor Quando foi que isso aconteceu Naquele dia Que você negou Um prato de comida Para um daqueles pequeninos Você negou para mim Olha aí Que forte Meu Deus do céu É forte Essa palavra É uma palavra De edificação Embora seja uma palavra Que muita gente Não quer ouvir Vamos ser sinceros Sabe o que é que a gente Está acostumado Está acostumado Vai no carro Aí lá está o coitadinho No sinal Uma mulher Com as crianças Uma placa Aqui tem muito isso Uma plaquinha Me ajude Sou muito família Estou passando necessidade Aí você vai Baixa o vidro Só dois dedos Por cima do vidro O vidro do carro Às vezes é escuro Ela não vê seu rosto Não vê nada Vou dar uma dica A você aqui Experimenta fazer isso Quando você for no mercado Fazer compras Para você Você quer ver a multiplicação Na sua vida Ah pois eu vou ensinar A multiplicação Na sua vida agora E faça Eu faço um desafio A você agora Feijão Faça uma feirinha pequena E monta assim Umas três feirinhas E bota lá Quando você passar Num sinal Que tiver uma mãe De família Um pai de família Você diz Toma aqui meu irmão Para você Comece a fazer isso Comece a praticar isso Aí você está dentro Você está fazendo Gijum Esse gijum aí Que eu acabei de falar dele Eu não Deus Aí você está praticando Esse gijum Está me entendendo Que eu estou falando Faça isso Para você ver A multiplicação Na sua vida O carro para de quebrar As maçanetas Das portas Da sua casa Não quebram Seus pneus Do carro Que duravam um ano Passaram a durar Três, quatro, cinco anos Você Você vai continuar Ganhando às vezes A mesma coisa Porque você tem salário fixo Mas você vai ver Que esse Mas como é que pode Mês passado Eu recebi meu salário Não sobrou nada Ainda saí devendo E esse mês Sobrou dinheiro Se você for para a caneta Você vai fazer a soma E não vai encontrar Porque é um mistério De Deus É uma multiplicação De Deus na sua vida Porque você está Fazendo o bem E Deus está multiplicando Na sua vida Deus está multiplicando Você está me entendendo Que quando você faz Para os humildes Deus te abençoa Não tenha medo De olhar no rosto Deles não Você vai ver O quanto é gostoso E o tanto Que vai fazer bem Para você O tanto Que vai lhe fazer bem Eu gosto muito De fazer isso Ele não está sempre No carro Com alguma coisa Passa no sinal Tem aquelas Criancinhas pequenininhas Aquelas Venezuelanazinha A mãozinha estendida Tem hora que a gente Bota até água gelada No carro Passa da água Da bolachinha Você sabe O que foi que Deus fez? Deus determinou Que deixasse Na colheta Deixa eu ver aqui Onde é que está Porque eu não me lembro agora Deixa eu ver aqui Presta atenção Isso aqui é a palavra Não sai não Fica aí Deuteronômio capítulo 24 Levítico capítulo 23 Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir aqui A Bíblia aqui no computador Que é mais rápido Deus Deuteronômio 24 24 Deixa eu ver aqui Deuteronômio 24 19 Vamos ver o que Deus diz aqui Em 24 19 Deuteronômio Olha Vou ler a partir do 14 Certo? Aqui fala Caridade para os pobres Os estrangeiros E os órfãos Eu estou lendo Deuteronômio 24 A partir do versículo 14 Deus diz Não oprimirás O trabalhador pobre E necessitado Seja ele Dos teus irmãos Ou seja Dos estrangeiros Que estão na tua terra E dentro Das tuas portas No mesmo dia Lhe pagarás O seu salário E isso antes Que o sol se ponha Porquanto é pobre E está contando Com isso Para que não clame Contra ti ao Senhor E haja em ti Pecado Não se farão morrer Os pais Pelos filhos Dê os filhos Pelos pais Cada qual morrerá Pelo seu próprio pecado Ele está dizendo Não oprima o pai Porque o filho deve Ou oprima o filho Porque o pai deve Não perverterás O direito do estrangeiro Nem do órfão Nem tomarás Empeou O vestido Da viúva Lembra-te De que foste Escravos Do Egito E de que o Senhor Teu Deus Te resgatou Dali Por isso Te dou Este mandamento Para cumprires Quando no teu campo Fizeres a tua colheta E esqueceres O molho no campo Não voltarás Para pegá-lo Deixe para o estrangeiro E para o órfão Para a viúva Será assim Que o Senhor Teu Deus Te abençoará Em todas as obras Das tuas mãos Quando bateres A tua oliveira Não voltarás Para colher O fruto Dos ramos Deixe para o estrangeiro Para os órfãos E para as viúvas Quando vidimares A tua vinha Colher as uvas Não voltarás Para rebuscá-la Pois o estrangeiro E o órfão E a viúva Precisam também comer Lembra-te Que foste Escravos Na terra do Egito Por isso Te dou este mandamento Para cumprires Eita Deus Sabe o que é Que Deus está dizendo aqui Deus está dizendo Não coma sozinho Divida com quem precisa É Às vezes você está Em uma lanchonete Me dê aí Um cachorro quente aí Me dê aí Um hambúrguer Você com a bolsa Cheia de dinheiro A carteira Cheia de dinheiro Paga ali Dez, quinze reais Não sei quanto Come Limpa a boca E vai embora E passa pelo humilde Deitado na calçada Morrendo de fome Você acabou De sair da lanchonete Acabou de sair Do restaurante Mas passa pelo pobre Miserável Que está com fome Por que você não Mandou fazer Pelo menos um Para ele Deus não te deu dinheiro Não botou na tua bolsa Não botou na tua carteira Não botou na tua conta Você não tem sido Abençoado Então para que Você seja curado Como está na palavra A tua cura Apressadamente Brotará Para que você Seja curado Seus filhos Sejam curados Para que você Evite de gastar dinheiro Com exame Com remédio Com carro quebrado Com a desgraça Na sua vida Quando você chegar Na lanchonete Diga prepare um aí Que eu vou levar Uma quentinha Que eu vou levar O primeiro Que você encontrar Entregue Está aqui É para você Quem mandou? Jesus Jesus mandou Porque está escrito Na palavra dele Faça isso Para você ver Se Deus não te abençoa Faça Faça E se Deus não te abençoar Depois volte aqui E me chame de mentiroso Pode me chamar Faça Começa a fazer o bem Começa a estender a mão Comece a perdoar Quem te machucou Quem te feriu Quem te judiou Comece a entregar Um pouco Daquilo que Deus te deu É só um pouco Vai no mercado Tem uma senhorinha lá Pedindo esmola Faça umas comprinhas Para ela Tome a senhora Para a senhora Ah bastou Mas o pessoal diz Que esse pessoal aí Eles pedem para usar droga Você não tem nada a ver com isso Você não está fazendo para ele Jesus disse que um desses pequeninos Representa ele Então quer dizer que uma pessoa Porque usa droga Tem que morrer de fome Tem que morrer Desgraçada Em meio do mundo Não irmãos Deus os ama Tanto E sofre tanto Por eles estarem sofrendo E eles só vão entender Que Jesus está estendendo a mão Para ele Quando você estender Quando eu estender Aí eles vão entender Que é Jesus Que está estendendo a mão Recebe essa palavra No teu coração Para você ser abençoado E eu recebo Eu vou mudar meu coração Eu vou abençoar vidas Quando você souber De uma mãe de família Que está passando dificuldade Faça umas comprinhas Leve lá para ela Leve Está aqui minha amada Eu vim trazer para você Tome Para você Vai lhe fazer um bem Tão grande Seu coração Vai ficar tão feliz E mais feliz Vai ficar Deus com você Por estar fazendo isso Pega o seu azeite Nós vamos orar Porque a palavra hoje De Ed News Que pediu Foi ela que motivou Essa palavra É uma palavra forte Que edifica Para abençoar A sua vida E tem mais Que eu vou lhe dizer Presta atenção Que eu vou lhe dizer Quando você abençoa agora Os seus tataranetos Escanchanetos A sua descendência Durante toda a vida Serão amparadas Serão amparadas Um dia eu estava Com o carro quebrado Lá em Goiás Indo de Novo Planalto Para São Miguel do Araguaia Duas horas da madrugada O carro quebrou na estrada E eu fiquei na estrada Eu e meu filho mais velho Com fome e com sede Falei agora pronto Meu Deus E agora Olhar para todo canto Uma estrada Que naquela hora Não passava ninguém ali E de repente Veio uma caminhonete Era Naquele tempo Era D10 Era uma D10 Encostou na minha frente Desceu um senhor E a sua esposa O que foi companheiro Falei O carro quebrou Sabe qual é o defeito Eu olhei Mas Quebrou a correia aqui E o senhor sabe Que o senhor for andar Funde o motor Eu estava num veraneio Tinha quebrado a correia Aí não Não rodava a bomba d'água Não circulava água no motor O carro já tinha dado Uma esquentada Eu com medo de queimar Cabeçote Queimar tudo Ele está com fome Eu disse Estou E com sede Ele disse Pois eu tenho comida E água aqui Ele tinha no carro Eles são pessoas de idade Quando viaja Todo velho Quando viaja Leva comida Eu quando vou Levo comida também Para ir comendo na estrada Trouxe água bem geladinha Tirada da caixinha De isopor No gelo Olha Eu tenho aqui para você Tem bolacha Tem bolo Tem doce Tem laranja Tem maçã Homem tinha uma feira Dentro do carro Eu comi Pode comer Pode comer Pode comer à vontade Enche o bucho Comemos Depois ele amarrou O carro dele No meu Eu só andava Em carro velho Quem anda em carro velho Carrega a corda Eu ando na caminhonete Hoje aí Uma 2019 Boa E carrego uma corda Não é para Ela provavelmente Não precisa Mas se alguém precisa Eu puxo Me levou Na cidade próxima Novo Planalto Parou de frente A casa De um camarada Lá Chamou ele O cara era mecânico O cara foi na loja Do cara Que é a cidade pequena O cara foi Novo Planalto O cara foi na casa Do rapaz da Autopeça O rapaz da Autopeça Vendeu a correia O rapaz veio Trocou a correia Eu paguei Agradeci demais Aquele senhor Falei O senhor veio do céu Foi Deus que lhe mandou Por que que Deus Me socorreu Aquela hora Daquela maneira Me dando tudo O que eu precisava Para sair daquela situação Porque meu coração Graças a Deus Para a honra e glória de Jesus Nunca foi fechado Para fazer o bem Nunca deixei de fazer o bem A minha vida toda Sempre fiz o bem Fui criado Vendo minha mãe Fazer o bem E o que eu percebo É que a palavra de Deus Se cumpre na vida Da minha mãe Quando Deus diz Que toda a sua descendência Será abençoada E a minha mãe E a minha mãe